Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Leandro Brito, dá o like no vídeo de cara logo pra começar legal, compartilha pra rapaziada, pra todo mundo também, tá tudo em ordem, Rogério, tá bacana? E se torne membro do canal, rapaz, o membro do canal é bacana porque você já dá aquela moral mensalmente pra gente manter esse projeto aqui, que é um projeto que tá agradando tanto a galera, mas que dá muito trabalho, então a sua ajuda é muito bem-vindo. O membro paga um valor bem baratinho ali todo mês e contribui com a gente, beleza? Hoje a gente tá com um parceiro aqui do canal, que já é cara aqui do canal, já falei pra ele, bicho, é a cara do canal. Quando olha pra ele, a galera sempre lembra do canal do Leandro Brito, sempre lembra dos trabalhos que a gente já fez. E a gente tá aqui simplesmente, vamos ver se a câmera vai cortar agora pra ele aqui pra ver se vai dar tudo certo. Thiago Soares, meu parceiro. Sou idiota. E gente? Sabe família. Ó, já começamos aqui, viu? Não tem outro jeito de ser descontraído. Deu tudo certo na câmera ali, que eu já fiquei sabendo, deu? É ao vivo, ao vivo é assim mesmo, então agora estamos liberados pra bater aquele papo. Como é que tá, meu filho? Tá bem? Chegou bem? Bem, cara. É. Tô bem, graças a Deus, feliz de estar aqui. Pô, sempre que você me chama é uma alegria, né? Aí a gente já tinha tentado na outra vez, aí não deu, né? Porque eu tava fazendo umas paradas. Mas, pô, tô aqui felizão de estar aqui hoje, felizão de poder ver... A gente tava falando isso aqui em off, né? De poder ver, pô, o quanto que o canal, pô, evoluiu, né, cara? Do começo lá que a gente via pra cá, hein? E tu tá ali do começo, então tu viu tudo, né, mano? Era aquela suave... Não que não seja, né? É. Mas assim, eu lembro que, pô, a primeira gravação nossa foi aquela entrevista lá no Silvio, né? Lá no estúdio do Silvio. Foi, foi no antigo estúdio do Silvio. E aí, pô, já foi massa pra caralho. Aquela mata maneira que tinha lá era do caralho, eu gostava de lá. E aí tu cantou o sucesso, a galera gostou pra caramba. Depois a gente gravou o acústico, né? É, pô, foi o... Aquele de preto, no fundo preto. Isso. Lá no... Bacana. Com o Galerinho, no feedback. Com o Paulinho, do Menos é Mágico, a galera do Fala Comigo. Uma galera bacana. Ainda teve essa parada também. Gente que gravou com a gente lá, agora já seguiu outras paradas, né? É bom que a gente segue outros rumos, mas acaba se encontrando também, né, cara? Acho maneiro, cara. Tô muito feliz mesmo, cara. De verdade. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, geral, que tá assistindo, que vai assistir também, né? No posterior. E vambora, 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 vamos bater, trocar esse papo. Não é entrevista. Não é entrevista. Já me explicou aqui dez vezes, então... Inclusive, a gente tava até conversando antes aqui, né, Tiago? Tipo assim, a galera sempre que olha você, pensa assim, porra, o Tiago tá bebendo pra caralho, o Tiago isso, o Tiago é aquilo. E eu falei pra você que eu tenho a suspeita que você não é tão beberrão como a galera diz assim, né, velho? Porque a galera acha que tu é, tipo assim, já acorda bebendo. Não, eu sou sazonal, né? Tem épocas que eu tô bebendo bem, tem épocas que eu tô bebendo menos, mas, por exemplo, como o Felipe tava explicando aqui, o problema é quando eu começo, né, pra parar, né? Porque eu pego na sexta e vou embora e vira sábado e quando vê já tá domingo, eu tô mais pra lá do que pra cá. Mas aí, geralmente, durante a semana eu dou uma segurada, porque eu andei precisando também perder um peso, né? Foi no médico e tudo, né? Sou acompanhado pelo doutor Rainer, com muito orgulho, meu parceiro, deixa até um beijão pra ele aí fazer essa propaganda do meu amigo doutor Rainer, que, pô, mudou minha vida. E aí, pô, eu fico dividido, né? Um pouco álcool, um pouco alface. E aí a gente vai levando a vida assim, aí, pô, dia de semana eu dou uma segurada na moral, como bem na medida do possível, tento fazer uns exercícios físicos que eu aguento, que eu não aguento todos ainda, mas tô me esforçando pra chegar lá. Dou umas corridas ali no Engenhão, vou falando com a rapaziada, vou olhando pros cachorros, que eu gosto de cachorro, aí vou indo. Aí quando chega final de semana eu escolho um dia e aí eu deixo o homem vir. Aí eu vou embora. Mas chegou a ficar com algum problema, assim, de saúde, assim, porque... Ou foi tudo, tipo, uma parada assim? Ainda não, ainda não, né? Mas tava... Se eu não vou lá ver, ia dar merda. Mas, pô, o doutor Rainer foi muito... Muito sincero comigo, assim. Falou, cara, você é jovem, relativamente, né? Tá com quantos anos, Thiago? É, 36. 36? Tá bem. Mas pelado, todo mundo fala que eu tenho 18. Todos os anos, essa frase é do Dicró, só o Dicró. É, e aí ele falou, cara, se não cuidar agora vai dar merda. Aí eu falei, pô, então vamos cuidar, né? Porque eu queria cantar mais um tempinho de pagode aí, rapaziada. E aí comecei a cuidar, aí tava com 116 quilos, cara. Caralho. Aí hoje pesa 97, 96, ficou dando uma oscilada. Mas quero chegar a 91. Pra ficar mais bonito ainda sem roupa. Vai ficar com 15 sem roupa, né? É, não, aqui em 15 já dá merda. Mas 18.1, é, tá ligado. Thiagão, eu fico reparando, assim, na tua carreira em si, né? Que, porra, tu é um cara que... Eu sinto que a galera tem um carinho, assim, especial, assim. Não sei se é pelo teu jeito, assim, natural de ser, de agir na rede social. A gente conversou até sobre isso na outra entrevista, né? Que, tipo, tu é um artista que você age na rede social como se não fosse artista, né? O que não é demérito pra ninguém, na real, assim, né? Na minha opinião, isso é maneiro pra caralho. E parece que a galera se sente representada nesse sentido. Eu sinto, pelo menos, pelos comentários que eu vejo nas suas fotos, nas suas postagens. A galera tem você como um cara próximo, né? Isso tem a ver com essa parada também de como tu age? Tu acha que... E no show também reflete isso? A galera te trata como se fosse um brother, assim. Não tem aquele distanciamento de artista, tu acha ou não? Não que isso seja ruim também, né? Não, não. Essa parada tem dois lados, tá ligado, Leandro? Tem um lado de eu ser mesmo do jeito que eu sou, porque eu já tive do lado do... Pô, como é que eu vou dizer isso? Eu já tive do lado também de só gostar do cara, né? De ser fã, né? De ser espectador, né? Que eu ainda sou. E, pô, essa parada do muito formal, tá ligado? Não criticando quem é assim, cara. Cada um é da sua forma. Mas, pô, cara, eu senti a falta de um... Dessa parada, assim. E, pô, eu vi isso muito nos caras que eu admiro. Eu vi isso muito no Zeca Pagodinho. E, pô, cara, eu achava aquilo tão bacana, sabe? Porque tu se sente exatamente dessa forma que você tá falando. Tu se sente próximo do cara, tá ligado? E se sente próximo mesmo, assim, tipo... Acho que você encontrava o Zeca aqui, eu dou um sorriso pra ele como se fosse meu amigo de butiquim, caralho. E eu acabei optando por ser assim na minha carreira solo. Desde a subsolo, né? Depois que virou solo. Acabei optando por ser assim porque, cara, eu já fui muito mal interpretado, tá ligado? Por querer também ser um pouco do padrão, né? Porra, não, vou ter essa parada aqui de artista. E, caralho, o tiro saía pela culata pra mim. Pra mim não funcionava. Aí eu falei, ah, mano, quer saber de um bagulho? Eu vou ser desse jeito aqui mesmo. Mas, assim, não pense também que é só flores, né? Tem muita gente também que deixa até um pouco de gostar de mim, assim. Porque achava, pô, esse cara leva a parada meio que a mão da caralho. E também tem o outro lado de nego que, porra, te encontra na rua e já é um tapão. E, caralho, que é esse maluco? Porra, é porrada ou é sério? Sério ou é sacanagem? Mas, pô, é maneiro, cara. Eu curto porque eu gosto de fazer amizade, né, mano? Tanto que todo o estado, assim, não vou dizer todos, mas os estados que eu tenho frequência aí, eu tenho um amigo, um cachaceiro amigo. Por exemplo, eu vou pra Recife, eu tenho o Igor lá, que é um bom bêbado de lá, que virou meu amigo, né? Vou pra Porto Alegre, eu tenho um monte. Vim pra cá, eu tenho um monte. Não falta brother. Eu vou ficando amigo dos caras, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma parada, é maneiro. O Acerola do... Sim, do De Propósito. A gente se conhece de outros carnavais, meu velho. A gente ficava rodando aí de madrugada em Brasília, quando ele tinha um Celtinha, caçando botequim pra beber. Sei nem se a mulher dele sabe disso, faz muitos anos, minha comadre. Então, porra, a gente... E era só pra beber também, né? Não, é, eu não sou, porra, eu sou... Eu sou devagar. Aí a gente queria beber, fechava as coisas aí, saia do show, porra, vai pro hotel, caralho, vamos beber nessa porra aí. E ficava eu e ele igual dois malucos, andando aí de madrugada. Então, quase toda cidade que eu tenho frequência de ir, eu tenho meus chegados. São Paulo, tem um rapaziada do Doce Encontro, o... Pô, esqueci o nome dele, não vou esquecer não, o Cauê, meu parceiro. Que a gente vai ali na Bela Vista. É do Miguel, o Tiago Alexandre? Não, o Tiago, ele bebe. Mas o Tiago é mais devagarzinho. É assim, o Tiago gosta mais de ficar em casa. Bebe bem também. Mas o Tiago é mais de casa. Eu, quando desce o homem, eu quero ir pra rua. Aí, uma vez, nós fomos, eu, Big e Cauê. Fomos pra um barzinho na Bela Vista, ali, bão, debaixo de um viaduto. Pedimos um petisco, garrafa de uísque, várias cervejas. E eu gosto dessa boemia, né? Eu gosto disso mesmo, assim. Já respondendo até aquela tua outra pergunta, complementando, né? De que, é isso, eu gosto mais da boemia, assim, da vida noturna. Hoje, eu já não sou tanto de sair. Porém, coisas, assim, a rua tá um pouco mais perigosa. E, bom, eu também já tô numa certa idade, né? Que já não aguento mais igual eu aguentava. Eu viro uma noite hoje, eu fico três dias pra me recuperar. Antigamente, a gente virava um monte e vambora. Mas eu ainda gosto, assim, e esse lance da noite era muito bom, assim. Alguns anos atrás, assim. Não muitos anos também, que eu não sou nenhum senhor, mas... Pô, a gente ficava trocando ideia e altas ideias. E quantas músicas surgiram nessas madrugadas e quantas paradas, assim. Então, cada lugar eu tenho um amigo desse. E eu acho que esse meu jeito vai me levando nisso aí, entendeu? Bota fé. E também não tem mais, cara, né, mano? Tipo, quando eu também não tô de bom bom, eu não tô. E também, eu acho que o cara também tem que entender. Porque sou um bom igualzinho. Não tô... Não é marra, não é... Eu acordo nos meus dias também não muito bem. O Felipe sabe disso. Mas também é 15 minutos de fúria. Depois volta ao normal e vamos se abraçar. Eu gosto muito de amigos, né, cara? Eu cresci sozinho, assim, né? Sozinho que eu digo, né? Eu tenho uma irmã que eu amo ela de paixão. Deixar um beijo pra ela. Hoje em dia a gente mora, geral, no mesmo quintal. Naquela parada de família. Mas ela passou a maior parte da vida dela morando com a mãe dela. Então, pô, se eu morar sozinho e não ter um pai... Então eu faço muita questão dos meus amigos perto de mim. Às vezes eu fico ligando pra ele. Pô, vem pra cá, pra casa. Pô, mas não tem show. Mas vamos embora. Vamos fazer um churrasco aqui. Fazer qualquer porra. Mas não é porque ele motiva da cerveja que você postou hoje no Instagram, não, né? Ontem. Pra galera chegar e pagar a cerveja lá no... Não, aquilo lá é outra tática. Que depois a gente fala disso. Mas, porra... Eu tenho essa parada, assim. E novas amizades são sempre bem-vindas, né? Sim. E nesse meu jeito aí eu fui conquistando esses amigos aí. Manaus eu tenho meus bêbados também. Que eu deixo um beijo pra Manaus que eu gosto pra caramba. Eu tenho que arrumar mais alguns em alguns lugares aí. Mas... É, depois desse podcast vai arrumar. Deus vai deixar. Deus vai deixar. Inclusive, Tiago, tipo, eu fico observando você. Eu sinto... Posso estar enganado. Mas eu sinto você num momento, assim, bem feliz da tua carreira, assim, né, cara? Não sei se, de repente... É... Por estar transcorrendo bem os trabalhos que você vem fazendo, né? Você vem fazendo pagode cheios, né? A gente acompanha aqui pelo Instagram. A galera vem seguindo bem teu trampo, né? Lançou um trabalho agora também. Tu tá felizasso mesmo nesse momento? Acha que tá num momento bacana, assim? Ou ainda tá muito longe do que tu pensa de carreira, tal? Em relação a essa felicidade do trabalho? Então, Leandro, é... Pé do que foi, mano... Pô, já tá bom pra caralho, mano. Porque você acompanhou, né, mano? Sim. A gente é amigo de bastante tempo. E, pô, eu... Quando eu falo de negócio de carreira subsolo... Ah, foi mal. Tô arrependido. Quando eu falo negócio de carreira subsolo, é... Não é brincadeira, não. É um termo que a gente brinca, mas... Até falei isso num outro lugar que eu... Que eu já tive a oportunidade de falar em outros lugares. A gente viveu o auge do anonimato mesmo, assim. E depois de ter vivido bastante coisa, né? E aí, pô, cara... Hoje eu vejo as pessoas... A gente não tinha lugar pra tocar, mano. E não tô aqui também pra ficar fazendo... Aquele... Aquela comoção nacional, não, né? De ficar chorando. Mas... Só pra responder a tua pergunta. E eu sou muito um cara de deixar ir, assim, né? Eu não sei o que pode acontecer daqui a dois anos. Do que é um ano. Do que é quinze dias. Tudo desmorona de uma hora pra outra. E a gente tem exemplos de que tudo também melhora de uma hora pra outra, pô. Tava assistindo aqui a entrevista dos meninos do Menos e Mais. E a vida deles deu um passo pra frente que nem eles imaginavam. Pelo menos foi até o que eles mesmos disseram aqui. Então eu não sei o que me espera. E também eu não sou muito de fazer plano por causa disso, entendeu? Porque, porra, mano. Tu cria uma expectativa e daqui a pouco não acontece. E eu já criei muita expectativa. Milhada de coisa na minha vida. E aí hoje eu prefiro levar, assim, né? Vambora. Mas o que der deu, vamos... Mas eu tento acertar, né? Obviamente. Vamos gravar uma música bacana. Vamos fazer um audiovisual bacana. Vamos... E como é que é essa parada, por exemplo? Porque tu tem a tua carreira de cantor, né? Sua carreira... Acredito que seja a principal. Não sei se é vista assim. E tem a de compositor, que são ofícios que demandam esforços grandes, né? Como é que você divide essa parada, assim? Tipo, você consegue balancear bem? Ou, de repente, você se foca mais numa parte em determinado momento. Depois foca em outra. Ou deixa o negócio rolar. Cara, desculpa aí quem tá assistindo. Mas, meu irmão, minha carreira de compositor foi toda moda caralho, meu irmão. Foi tudo da colhão. Eu não ligava pra porra nenhuma. Até hoje, rapaz. Porque eu não tenho editora, né? Que é o que chama, né? Eu tive um contrato de um tempo com uma editora. Foi bacana pra caramba. Mas eu resolvi seguir sozinho. E hoje eu tenho que assinar os documentos das liberações, né? Os caras mandam pro meu e-mail e cadê que eu assino? Eu esqueço. Aí a mulher me liga. Pô, não. Tem que liberar a música de fulano. E não é que eu não quero liberar. É que eu esqueço mesmo. Sou eu sozinho. Aí eu tenho que pensar um monte de porra. Mas, assim, a minha carreira de compositor garantiu o meu pão de cada dia durante muito tempo, irmão. O Tiago Alexandre fala dessa parada toda hora pra mim. Fala, mano, não vamos abandonar o autoral. E eu nunca vou abandonar. Eu gosto de compor, né? Mas eu nunca vi isso como uma profissão. Tipo, porra, compor vai mudar a minha vida. Eu vou te contar uma história engraçada. Eu fui descobrir que fazer música dava uma prata quando eu já tava no grupo. Porque o Diogo Rosa, meu parceiro, eu deixei um abraço pra ele. Que a gente até... Fomos parceiros no Samba da Beija-Flo no último carnaval que teve. Ele foi lá no ensaio e falou assim, irmão, vamos ali comigo que eu vou te botar pra se associar num bagulho. Aí eu falei, ele que foi me explicando. Irmão, chega tal época do ano, de tanto e tanto tempo, caiu um dinheiro lá pra tu. Eu falei, cara, mas o que eu fiz pra ganhar esse dinheiro? Aí ele que foi me explicando. Eu já tinha... Isso já em 2011, 12, sei lá. Então, tipo, eu fazia porque eu gostava mesmo. Eu falo isso toda hora e é a maior verdade. Eu queria ver as pessoas cantando a minha música. Chegar num pagode, chegar numa roda de samba, num clube, num show e ver o público cantando a minha música. Eu tinha essa parada, tá ligado? Aí depois que eu descobri que dava pra viver dessa porra. E quando a minha carreira ficou numa situação muito difícil, o autoral segurou. Não me deixou passar necessidade, não me deixou no relento, né? Como eu costumo dizer. Então elas ficam se alternando, pra responder a tua pergunta, assim, né? Entendi. Elas ficam se alternando. Hoje, sem sombra de dúvida, é muito gratificante ver o que tem acontecido com o meu trampo de cantar, né, mano? Por tudo que a gente já falou aqui antes. Mas, porra, o trampo de compor anda ali lado a lado, porque eu acho que um acaba complementando o outro. Porque eu não posso abandonar o lance de compor, porque daqui mesmo de compor, eu posso tirar uma puta arma pra minha carreira de cantor, tá ligado? Pode mudar a minha vida. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, tu acompanha aquela porrada, assim, tu termina de compor. Tipo aquela que tu me ligou, falando assim, Brito, tem gravança aqui no acústico. O que aconteceu? Isso no acústico eu gravei com ele, ele me ligou. Deu certo, deu certo. Deu certo pra caralho. Na semana que ele me ligou, ele falou assim, Leandro, compus uma música aqui, cara, a gente tem que pôr no repertório do acústico e tal. Já aconteceu de você compor a música, assim, e falar, cara, essa aqui eu não vou dar pra ninguém, velho. Essa aqui vai ficar aqui comigo e vou gravar. Ou você não tem muito isso? Já. Já, já aconteceu pra cacete. Hoje acontece mais, né? Porque, assim, antes a luz no fim do túnel, ela era muito mais pequenininha, assim, né? Hoje já dá pra ver alguma coisa, assim, tipo, eu posso, pode até soar um pouco mal, mas, assim, hoje eu tenho na minha cabeça, assim, pô, talvez se eu acertar uma música, pô, minha carreira pode andar, sabe, assim. Antes não, antes era muito mais difícil, porque, pô, nem as pessoas nem me seguiam, as pessoas nem viam meus vídeos, sabe? Elas não queriam me ver cantando nem cover, assim. Não é que elas não queriam, né? Mas não chegava até elas. Não chegava, não tinha, não tinha porra nenhuma. Eu também... E você fala de quantos anos, assim, mais ou menos? Quando você fala antigamente? Pô, cara, antigamente, assim, um ano atrás, um ano atrás, eu não tinha... Dois anos atrás, não tinha lugar pra tocar. Então teve uma virada boa nesse último tempo aí. Cara, foi um milagre, irmão. Foi uma benção divina, assim, que aconteceu na minha vida. Qual foi essa benção aí? Eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que o Thiago compositor ter feito algumas músicas, assim, que foram pontuais na carreira de alguns artistas. E esse lance das pessoas começarem a me entender, cara. Que eu acho que as pessoas também não me entendiam muito, tá ligado? Esses dias eu vi um comentário no YouTube, um cara falando assim, é... Pô, mas ele não fala coisa com coisa. Eu acho que é ele que não me entende, tá ligado? Porque eu falo um monte de coisa na mesma frase. Sim. Tem que estar um pouquinho, assim... Sim. Na mesma conexão, porque, tipo, eu acho que a goja, as pessoas me entendem. As pessoas entendem que a parada não sai de maldade no meu coração. As pessoas entendem que se eu errei, foi mais na empolgação mesmo, assim. Não que eu esteja tirando a culpa de porra nenhuma, mas, tipo... Eu acho que as pessoas passaram a me entender. Aí me ajudou pra caralho. E eu encontrei o meu som. Sim. E eu me encontrei como pessoa. Eu acho que aí tava mais difícil, tá ligado? A minha cabeça era confusa. Uma cabeça mesmo. Eu não discernia mais, assim, o que era certo do que era errado, tá ligado? Eu achava que o errado era certo, às vezes. E não em coisas materiais, em atitudes de vida, em vícios, não. Não é nada disso. Em decisões mesmo de carreira, sabe? Sim. Eu ia pra pior escolha e ia pau duro, cara. Você era muito doido. E aí, porra, mano. Eu me encontrei religiosamente. Eu devo muito, 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 muito... Eu quero deixar isso registrado aqui ao João Paulo, da minha banda. Que hoje virou minha família mesmo. Que toca repique na minha banda, percussionista. Que me apresentou o pai dele, que é meu pai, primeiro de tudo. E é meu guru espiritual, assim, cara. O cara mudou a minha vida, assim. Ajudou a mudar a minha vida. Me fez me encontrar comigo mesmo, assim. Eu tinha me perdido de mim e não tinha entendido. Eu acho que daí... A tua própria cabeça já começa a ressuscitar melhor. E tu já fala, pô, eu posso fazer isso aqui. Eu posso botar o pé aqui sem me machucar. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E eu acho que foi essa soma de coisas, assim. E aí veio o projeto audiovisual. O da praia? Não. Primeiro nós gravamos um com duas camerazinhas num estúdio. E aí eu tinha 3 mil inscritos no meu canal. Sim. E consegui bater, tipo assim, 100 mil visualizações. Porra, era bastante coisa pra época, assim. Os números de internet não eram tão altos como são hoje. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou apostar nesse bagulho aí. Eu acho que essa parada tem um caldo pra tirar. E aí eu falei, pô, mano, eu já toco pagode há muito tempo, né, cara? Assim, de barra, de... Pô, eu acho que eu posso reunir um repertório aqui maneiro de umas músicas que eu sei que funcionam, pela minha experiência, assim, de tocar na rua. Galera, canta isso aqui, galera, canta isso aqui. Vou fazer uns blocos aqui e vamos gravar. Aí a gente começou a tocar no Parada 021, lá no Rio de Janeiro. e decidi gravar um novo pagode. Postei no meu Twitter. Falei, pô, tô pensando em gravar o pagode de Soares 2. Aí o cara que é meu camarada, o Fabinho, que me deu a oportunidade de tocar lá, que a gente também não tocava em lugar nenhum. Fim 2018, Felipe, é 19. 19. 19, 2019. Abril de 2019. Aí ele falou assim, é... Grava lá no pagode. Aí marcamos a data, assim, duas semanas só pra parada. Ah, sim, teve esse, né, antes da praia, né? Aí, mano, esse foi muito foda, porque a gente lançou ele em abril, eu acho. Aí tava um negócio de campeonato estadual, final de campeonato estadual, não lembro. Eu sei que os times que estavam sendo campeão de alguma porra nos estados, estavam tudo comemorando, ouvindo o bagulho. Na semana que eu lancei, tipo, o Cruzeiro, o Dedé tava ouvindo, que é meu camarada. O Wagner Lopes tava ouvindo no Corinthians na época, que é meu camarada também. Aí eu falei, mano, tem alguma parada acontecendo com isso aí. Aí quando a gente viu, bateu um milhão o bagulho. Porra, um milhão era muito longe, cara. Sim. Eu não consigo imaginar um milhão de pessoas, tá ligado? Assim. É gente pra caralho. Tapa, tapa a marca pra gente não... Desculpa. Vamos fazer propaganda de graça, né? Olha, na caixa de marcha. Aí foi. Aí qual era o bagulho? Tudo era a gente, né? Era eu e ele. E o Felipe. O Felipe ainda não tinha voltado, né? É, já tinha voltado. Aí, porra, eu era o cantor, o empresário, o vendedor, e ele também. Ele só não cantava. E era o produtor. Aí era nós dois, o Bermudinha, o Big. Mas assim, eles ficavam mais na parte musical. O Bermudinha mais na parte de logística, de arte. Cuidava de arte, cuidava de umas paradas, assim. O Bermudinha foi tudo aqui na banda. Foi fotógrafo, foi motorista, foi o cara da arte. Agora, trampa na produção com a gente. Se ele quiser, ele conseguiu um emprego vitalício, que eu não posso mandar um cara desse embora, irmão. Não tem como. O cara ralou muito comigo. Vendedor de show também, na época, o Bermudinha foi. Antes do Felipe vir. Aí, a gente tinha um telefone. Um segundo telefone. Que era só pra contato do show. E esse telefone não tocava nunca, irmão. Do nada, a porra do telefone começou a tocar pra caralho. Aí eu falei, pô, mano, tá acontecendo algum bagulho. Deve ser, sei lá, irmão. Aí a gente começava, tipo assim, o Caxia era 800 mil reais. Aí começamos a cobrar mil. Pra tocar, dois, sete, assim. Era um... Era foda. Aí começamos a tocar sexta. Aí depois começamos a tocar quinta, sexta e domingo. Aí, sábado sempre aparecia um bagulho. Aí começamos quarta no Bar do Zeca. Aí o Caxia já foi pra, tipo, dois mil. Aí, tipo assim, a gente foi indo, assim, bem natural, tá ligado? Pô, acho que dá pra dar uma porradinha. Vamos subir mais 100 mil reais. Vamos subir mais 300 mil reais. Isso depois do vídeo do Parada. Depois do vídeo do Parada. A gente não sabia o que tava acontecendo, irmão. A gente... Porque quem tá dentro não tem a verdadeira noção, tá ligado? Tu só começa a ter noção. Agora as pessoas de fora falam. Porra, mano, aí... Vi aquele teu vídeo e tal. E aí eu comecei a andar na rua e comecei a ouvir isso. Das pessoas falando do bagulho. Porra, mano. Encontrei o Gustavo Lins uma vez. No Bob's, ali, de bom sucesso. Na 21, ali, onde é o ponto de conta da rapaziada. Aí, enquanto ele saiu do banheiro... Ele tinha ido no banheiro, eu tava dentro do Bob's comendo. E quando ele saiu, ele me viu. Aí ele... Porra, mano, vi teu vídeo. Pô, tu botou aquela música minha num lugar certinho, com humildade. Eu falei, caralho, mano, maneiro. E os views subindo, assim, por dia. Consideravelmente, pra proporção do canal. Telefone tocando pra caralho. Até que um dia, um cara de campus ligou pra nós. Não foi o pagodeiro, não. Não, não foi o Tomás, não. Aí... Ele... Queria um show e eu falei, mano, vou dar de maluco. Vou dar um saque de jornada, tá ligado? Nas estrelas. Pediu um valor assim, mano. Absurdo, tá ligado? Na época. Pra época, assim. Porque... Do Rio de Janeiro pra campus é uma viagem, assim... Às três horas, né, Felipe? Quatro horas. Cinco horas. Você exagera, hein? Quatro... Vou botar quatro, porque eu não tô lembrando. Quatro horas. Mano, nós fomos de um ônibus plotado, tá ligado? Com o cachê que esse cara pagou, tipo... E a gente é acostumado a tocar, tipo, dois sete por... Tá ligado? Sim, sim. E a gente começou a sentir que os pagodes começaram a encher também, né, Felipe? O domingo que a gente tocava lá no Dominguezia, só ficou ruim uma vez depois disso. Porque tinha... Era final de mês, não lembro. Teve alguma pica lá que não foi gente. Ou então não queriam ir também. E o pagode enchendo pra caralho, enchendo pra caralho, enchendo pra caralho. E a gente não queria acreditar. Por quê? Foi decepção pra caralho, irmão. Sim. Foram sete anos de... Eu tenho oito anos que eu tô cantando sozinho. E foram sete anos de pisada no pescoço. A gente tomando pisada no pescoço. Da vida, sabe? Aí a gente não queria acreditar nesse bagulho. A gente falou, mano, não tá acontecendo nada, mano. Sei lá, tá coincidindo, sei lá. Aí nós fomos fazer show em campus. Aí, pô, chegamos lá, mano. Bagulho cheio pra caralho, meu irmão. Mas tinha o que cabia. Quando eu subi no palco, pra tu ter ideia, a gente não tava nem preparado pra isso. Que nós demoramos uma hora e caralho era pra montar um palco. Não é? Tá vendo? A gente não sabíamos. Porque, tipo assim, a gente não tá acostumado a tocar em evento muito cheio. Uma roda de samba no meio. Aí, tipo, você passar com os instrumentos no meio do público. A gente não tinha noção que essa logística ia ter que acontecer. A gente achou que ia chegar lá e ia dar pra montar tranquilo. Mano, eu fiquei bêbado, desfiquei no camarim, os caras montando palco. Comecei, gente, vamos começar esse show. O show que era pra três horas começou quatro e meia. Mas foi tudo. No final das contas, deu tudo certo. Quando eu subi no palco pra cantar, pô, o povo sabia até as falas da parada, tá ligado? Aí, mano, eu falei, é. Eu já vi esse filme, tá ligado? E aí, logo, a Gold já tinha procurado a gente. Mas só um detalhe. Nessa época aí, quantos views já tinham? Faz ideia? Ah, já tinha um milhão e valorada. E o Feira a gente ia lançar na semana seguinte. O da Feira. Que também já tá quase empatado com o outro. E, porra, a gente ficava impressionado porque era um milhão encaralhado num vídeo de uma hora e porrada. E o pessoal sabia de caba-raba, entendeu? Não era aquele bagulho de assistir o 20 minutos e contou o view, tá ligado? As pessoas sabiam cantar o vídeo inteiro. E o melhor orgânico, né? Uma parada que foi natural, né? Antes não tinha um pau pra dar no gato, irmão. Não tinha dinheiro pra impulsionar. Se tivesse, beleza. Também não é demérito, mano. Sem problema, sem problema. Faz parte do game, tá ligado? Só que a gente não tinha mesmo. Não tinha. Tipo, o financeiro era ele e eu acabava o show, ele pegava o dinheiro que sobrava e dava na minha mão. Falava, ok, mano, sobrou isso aqui. É zero controle, assim, tipo... Não, mano, separa, sei lá, mil reais pra gente investir numa parada. Não pensava nisso, pensava em tirar a lama do pescoço, tá ligado? E aí a Gold procurou a gente, através do Diegão também, que é, porra, nota mil, tá ligado? Veio me dar um papo e perguntar o que eu achava. Na verdade, eu já tinha tentado ir pra Gold três vezes, né? Cavando o pênalti, né? Mas não rolava, e bom, até entendo. Um escritório do tamanho que é e com os artistas que tinha na época, não fazia também muito sentido querer trabalhar comigo, porque eu era o filho feio, né? Aí eu fui tentando deixar o filho mais arrumadinho. Aí hoje a gente se dá super bem. Já tem... Fazer dois anos já que a gente tá lá, né? E, pô, zero problema, zero briga. Adoro trabalhar lá. Aí fizemos uma reunião... Só pra não perder esse gancho aí, depois você continua. Só fala pra galera o que é importante nesse processo com a Gold, por exemplo. Porque até então você tava, como você mesmo falou, com a lama no pescoço, né? Porra! Deu uma respirada com audiovisual. Pum, começou a ter pagode mais cheio. E agora entrou uma empresa pra poder te dar essa sustentação. É, deixa eu deixar claro, eu não ganhava dinheiro de YouTube, tá ligado? Porque esses vídeos não são tão bem monetizados assim, você sabe do que a gente tá falando. Tem a questão do direito autoral. E esse é um termo técnico que depois se ele quiser, ele até explica porque eu não entendo muito. Eu sei que não dá muita grana. Então assim, dinheiro mesmo era com show, né? A gente começou a ver uma luz no fim do túnel com show, porque assim, eu cansei de perder músico e pessoas ótimas que eu adorava trabalhar porque eu não tinha show, cara. Sim, não tinha como segurar. E era aí do mercado, irmão. Tá todo mundo tentando sobreviver nessa parada, né, mano? É um no limite, né, que eu costumo dizer. A gente tá tentando sobreviver, mano. Todo mundo fazendo a sua luta diária aí, honestamente. E cara, o músico não tem... Não dá pra lhe dar uma exclusividade. Não dá pra lhe dar uma exclusividade pra mim porque eu não tinha trampo e eu entendia isso super maneiro. Mas porra, mano, eu tinha formado uma galera tão legal dessa vez, assim, que eu falava... Pô, Deus, quando eu ia dormir assim, eu sempre dou uma rezada. Por mais que não pareça. Eu falava, pô, Deus, tá tão bacana, não deixa essa parada desandar, não, e tal. E acho que... Acho que não, tenho certeza que eu fui atendido, tá ligado? E aí, pô, a Gold me procurou e a Gold, cara, foi muito importante porque, assim, eu voltei a tocar no rádio, cara. Sim. Isso era um sonho meu de criança também, sabe? Eu queria me ouvir no rádio. E eu tinha vontade... Pelo amor de Deus, não me expressando nas outras rádios, né? Mas era um pensamento muito regional meu. Eu tinha vontade de tocar numa rádio específica lá do Rio de Janeiro. Sim. Era o meu sonho de criança, porque a gente cresce ouvindo aquele bagulho. Pô, eu sei o jingle da rádio de 1998, da Copa, pô. Se pedir pra eu cantar, eu canto, até hoje. Então, assim, pra tu ver como eu era tão fissurado, assim, eu escutava tudo. Aí tinha aquele lance do... Pra tirar as músicas, né? Esperava dar aquele horário, que tem um horário que toca só as brabas, né? Só as que estavam pegando fogo. Aí eu apertava o play, o rec aqui ao mesmo tempo, no toca-fita. Sim, porra, essa aí nem todo mundo vai saber o que é isso, né? E gravava todo dia, tá ligado? Porque podia entrar numa música nova. E eu queria tirar, eu queria aprender, eu queria tocar em cima daquilo, eu queria tocar, eu queria fazer minhas paradas. Eu tinha o sonho de tocar na rádio. E aí, na época do grupo, a gente tocou pra caralho, mas quase não tocava, se tu não me engano, não tocou nenhuma música na minha voz, assim, eu não sei, na madrugada. E tocava umas versões, mas assim, eu queria ter aquele prazer de quando eu chegasse no show na rua, ver as pessoas cantando uma música que elas ouviram na minha voz. Sim. Isso era uma das poucas vaidades que eu tinha, tá ligado? E, porra, voltei a tocar no rádio. Porra, eu fiquei felizão, tá ligado? E foi muito importante pra isso, porra, e organizou a minha vida totalmente de outro lado, cara. Porque hoje, assim, eu me preocupo em fazer música e tá bem pra cantar, mano. Porra, é desgastante, tá ligado, irmão? É maneiro, tá? Faz parte da relação. Hoje, eu sinto que eu tô vivendo a construção de um sonho que eu ajudei a plantar ali, tá ligado? Que eu tô desde o começo, que eu idealizei certas coisas e que eu ouvi pessoas que me ajudaram. Isso é muito maneiro. Você vê a primeira música entrando na rádio, o primeiro vídeo acontecendo. É um nascimento, tá ligado? Até se tornar adulto ali, aquela carreira. Eu tô vivendo, eu tô nesse processo, tá ligado? Tô bem no comecinho, mas tô nesse processo, tá ligado, irmão? Sim, sim. E esse lance de cuidar de tudo faz parte. Aí, chegou uma época que eu tava muito cansado, cara. Mas muito cansado mesmo, porque, assim, começou a ter uma demanda de trabalho, assim, um pouco maior. E, porra, mano, Felipe, faz a produção ali, não sei o que. Felipe, mano, o contratante quer vídeo, não quer, não sei o que. Caralho, e eu, calma aí, mano, eu tô batendo arte com o Bermudinha. E eu tenho que resolver as minhas coisas também de vida. Sim. Aí, a Gold me deu essa autonomia, assim, pra, tipo, fazer a minha parte, tá ligado? Quer me preocupar em cantar, tocar e tá com a cabeça boa. E, cara, hoje eles contam de tudo, assim, tipo, eu não tenho... Desgaste com nada, assim, né? Tem um dor de cabeça, mano. É importante pra caralho. E isso cai no começo do bagulho, tá, mano? Eu não falo coisa com coisa, eu falo coisa com coisa. Isso cai no começo de eu estar feliz. A Gold me ajudou nisso. Eu acho que o amadurecimento também, meu e da minha equipe também, foi do caralho, assim. Hoje eu vejo, olho pros moleques, assim, trabalhando. E falo, caralho, mano, que orgulho que eu tenho da minha rapaziada. Porque a grande maioria, grande maioria mesmo, assim, 90%, cara, tá desde o começo, mano. A grande maioria passou os perrengues ali com a gente. Então, porra, mano. Eu vejo os caras hoje, porra. Incompou um carrinho, tá ligado? Incompou um instrumento que queria. Sei lá, não se mudou. Mano, tá... Tá crescendo de alguma forma. Tá remando aí nessa vida. Mano, me dá um orgulho do caralho esse bagulho, tá ligado? Porque, porra, mano, é maneiro, mano. Não, e você, porra, desde o primeiro... Foi a primeira? Não, foi a segunda entrevista que você falou que só sai da tua banda... Se morrer. Se morrer. É. Ou se fizer alguma merda muito grande. Mas tudo é na ideia também. Sim. E vambora, a gente vai levando assim. Cara, eu tenho uns funcionários vitalícios, né, que eu falo, né? Não é funcionário também, não gosto nem dessa palavra. Mas eu tenho uns caras vitalícios, assim, né, meu. O Bermudinha, o Felipe, o Big. Agora o Shark tá virando vitalício, tá ganhando... Sendo promovido a vitalício. Tá ganhando, né, tá ganhando. Então os caras... O João, o Vitinho, o Jorginho... Os caras que, porra, mano... Eu não consigo... O Marquinho... O Marquinho tá comigo desde o meu primeiro show solo, meu técnico de som. E tudo isso conta muito pra entrega do show, né, cara? Porra, mano. Assim, vai falar que não tem um porradeiro de vez em quando? Um porradeiro que eu digo, né, de agressão, não. Que a gente não se desentende? Normal. Parar, caralho. Mas, cara, a gente se ama, velho. Pelo menos eu amo esse cara, tá ligado? Gostaria muito que eu me amasse também, porque eu sou carente. Mas, tipo assim, a gente se ama. Eu vejo no olhar dos caras... O nosso primeiro show em Porto Alegre que explodiu mesmo, que a gente falou... Caralho, mano, o que tá acontecendo? Pô, todo mundo quase chorando. A galera tava quase toda chorando. O Bermudinha chorou. O Marquinho mexendo no som com o olho cheio d'água. Então, tipo... Tu vê que não é só dinheiro, tá ligado? Porque se fosse só dinheiro, já tinha ido pra outra banda também, entendeu? Porque, porra... Sim. É foda, né? Passaram aqui poucas e boas. Tu vê que é um pouco de realização também do sonho deles, né, mano? Trabalha em equipe, né, cara? Não tem jeito. A gente vê as coisas acontecendo pra gente assim. E o Marquinho ficava muito lá em casa, dormia lá em casa. Assim, porque ele é de Volta Redonda. É um pouco... Uma cidade, assim, um pouquinho distante, assim, do Rio. Uma hora e pouco de viagem. E ele ficava, a gente, às vezes, ficava conversando, assim, e ele falava... Ele usava uma frase que é foda. Ele falava... Porra, irmão, é estranho e é estranho, né? Porque são os dois estranhos, né? O estranho bom e o estranho, assim, de estranho mesmo. Ver as pessoas hoje, assim, no show cantando. O nego chorando. Show cheio. Pô, show cheio. Cara, nós fizemos um show uma vez pra duas pessoas, mano. O Marquinho tava nesse show. O Felipe tava também, não tava? Essa história foi fora. Um deles era o Felipe, inclusive. Não, não, não. Tirando a minha equipe, a minha banda, a minha rapaziada, esse show foi em Penedo, tá ligado? Deixa eu deixar um beijo pra galera de Penedo aí, que, pô, tamo junto. E o contratante foi super do caralho, assim, com a gente. Foi gente boa pra caralho. Chegou lá, tinha um camarim, comprou tudo direitinho e falou... Mano, vou pagar, toca aí. Tinha um casal só. Aí comecei a tocar e pegou de capungu, de capungu, de capungu, de capungu. A mulher foi sambar, tava os dois meio calibrado. A mulher foi sambar, caiu, eu zoei no microfone e eles foram embora. Ela caiu, eu gritei, tipo, Tafarel! Eles se ligaram que eu tava zoando, ela pegou e foi embora. Então, assim, são coisas que a gente passou que... Pô, óbvio que a galera não sabe, mas, pô, a gente sabe, né, mano? E isso basta pra caralho, né? E você tem quanto tempo, Thiago, assim, esse show aí? Mais ou menos? 2014? É, já tem um pouquinho mais de tempo. Porque eu tava pensando aqui, tipo, a gente te vê como um cara, vamos dizer assim, de uma média guarda, vamos dizer assim, né? Muito velha, nem muito... Mas tu é um cara novo, né, velho? Só que tu surgiu muito novo, né? É. Então, tipo assim, eu acho que talvez rola uma... Não sei se faz sentido, mas talvez rola uma cobrança que você esteja num patamar alto, mas, na real, você tá num começo de uma trajetória ainda, né? Porque tu ainda é um cara novo, né, cara? Sim, cara. Porque tu surgiu cedo pra caralho, né? Na verdade, eu acho que a galera já me vê muito tempo, né? Isso, exatamente. É isso. Mas, assim, eu não queria falar disso, né? Mas eu tive a opção na minha vida de recomeçar. Eu optei por recomeçar. Eu queria correr atrás da minha parada. Claro. Só que, tipo assim, eu tinha 22 anos quando as pessoas começaram a me ver. Sim. E resolvi recomeçar os 26 pra 27. Hoje eu tenho 36 anos. Lá se vão 14 anos de carreira. É bastante coisa, tá ligado? Bastante coisa. De carreira que eu falo de... Nem sei se eu acertei a conta. Se eu errei também, não fico me zoando, não. De carreira que eu digo de fonograma, né? De disco, né? Mas fora as correrias da rua. Fora o trepa-muleque, né? Que era foda. Então, assim... Eu acho que eu tô indo de acordo com o tempo de Deus, cara. Eu acho que eu não tenho pressa, mano. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu posso errar nas datas, né, mano? Mas vamos supor. Eu não lembro o ano que o mestre Arlino saiu do fundo, né? Mas eu lembro que ele foi estourar assim. Estourar mesmo. Dá-lhe um pancadão e virar o gigante que ele é até hoje. Não como músico, não. Porque ele já era gigante desde o começo. Eu digo... A carreira do artista Arlino Cruz, solo. Foi alguns anos depois. Bons anos depois. Pô, mano, Arlino é um gênio, tá ligado? Eu não tô nem perto de ser gênio. Quem sou eu pra ter pressa? Então eu tô aguardando. Na agenda de Deus, como diz meu padre Nelinho do Fábio. E tem aquela coisa, né? Tomando meu gelo, porra. E é isso. Não me xinguem se me virem doidão. E é aquela parada, né? Viver cada momento também, né, cara? Porque às vezes a gente tá num estágio legal. E nem curte pensando sempre em estar mais à frente. Aquela coisa toda, né? E teve gente que mandou, inclusive. Inclusive, vou te dar até um momentinho pra você tomar uma cerveja. Enquanto eu leio aqui algumas... Ah, muito obrigado. Leio algumas perguntas da galera aqui. E vocês podem mandar, rapaziada. As perguntas, os comentários. Fiquem à vontade, né? Se inscrevam aqui no canal. Vamos aproveitar a audiência da galera. Se inscrevam no canal. Tiagão. Cruzabeque, filmeu aqui. Corta pra lá. Eu respondi uma pergunta aqui de uma menina aqui que eu também tô acompanhando. Eu já tô virando apresentador. A menina perguntou se eu sou para... Menino, perdão, Alan. Desculpa. Alan, perdão. Alan tá perguntando se eu sou paraense ou não. Não sou paraense, mas a minha família sim. A minha mãe tem uma grande parte da família Soares do Rosário lá em Belém. Na Praça Brasil. Deixar um beijo pra minha tia Lourdes. Que Belém também é uma terra que é homem de paixão. Porra, e eu tô olhando aqui. Tá bonito pra caralho, hein, Rogério? Parabéns, meu irmão. Tu mandou bem na fotografia, rapaz. Olha aí. Arrasou, rapaz. Coisa linda. Se vocês estiverem gostando, mandem aí os parabéns pro Rogério, nosso diretor de fotografia. Rogério Liverpool. Rapaz, o cara arrebenta. Rapaziada, manda as perguntas. Guilherme tá aquele gadaço aqui. Lohan, Gabriel. Deixa eu ler uma pergunta aqui de vocês. Ele respondeu já essa aqui do Alan. Vamos achar uma pergunta aqui. Leandro pergunta pra ele se ele teria coragem de namorar uma fã. Pô, acho que é uma pergunta que... Não sei se cabe também, né? Aquela pergunta. Como é que tá o coração, né? Perguntou aqui a Cláudia. Você teria coragem de namorar uma fã, Tiago? Deixa eu te falar. Óbvio que eu já me envolvi com fã. Pô, sério, cara? Oh, meu Deus. Olha, ele se envolveu com fã. Lógico. E se não era minha fã, virou depois. Show de bola aí. Tá respondido. Tá respondido. Pô, também não virou, né? Também não virou, né? Ó, o Luiz falando aqui que humildade demais. E aqui, ó. Fabiana perguntou. Porra, a galera quer saber dessa questão pessoal mesmo, ó. Mas acho que o Tiagão vai responder sem problema. Quantos filhos, Tiago, tem? Tem um casal. Casal? Um casal que eu firmemo. E tem umas duas meninas que moram no meu coração, que são minhas sobrinhas. Que moram lá comigo e eu amo de paixão. Top, top. Galera, ó. Mais uma vez. Se inscrevam. Deem like. Sigam o Tiagão também nas redes sociais, beleza? A audiência tá muito bacana. Eles querem saber da minha vida, né? Vocês estão tão grandinhos. A galera gosta, a galera gosta. A galera gosta. Não esqueça também, se vocês quiserem se tornar membros do canal. Podem se tornar. Tem um link aqui na descrição. E também, os melhores momentos desse papo aqui, que vai longe ainda. Ó, galera do Menos é Mais. Churrasco de after. Ih, gente. Aí, ó. É você que sabe. Rapaz, Menos é Mais tira onda. São os melhores anfitriões aí da rapazinha da região. Cara, deixa eu falar uma parada rapidinho, né? Diga. Tem tempo pra falar, né? À vontade, Sigão. Ah, que delícia. Não, sério. Inclusive, vou pegar mais um CV enquanto você fala. Adoraria, né? Então, deixa eu falar aqui. Cara, eu queria dizer o quanto os caras do Menos é Mais são maneiros, cara. Puta que pariu, meu irmão. Você falou isso antes de começar, verdade. Eu não conhecia eles não, tá ligado? Eu conhecia só de ver os vídeos e tal, o bagulho de... Na verdade, eu sou amigo dos meninos do Vozoá também, que é um grupo que eu adoro lá do Rio. E o Breninho, o Gordão, meu parceiro, meu irmão. E o Breno falava deles. Cara, não tinha nem acontecido churrasquinho, ele já tinha me pedido o meu contato, porque queriam que eu participasse do dois. Já tinham feito um. Sim. E eu participaria do dois. Só que, porra, o bagulho do mundo tomou... É uma proporção, né? Uma proporção que aí é o dois até hoje não veio, né? Mas eu tenho que tá. Tô logo avisando, hein? Vai sair, eu tô ligado. E vai ser perto de você, viu? Vai ser... A gravação vai ser perto de você. É, mas se vocês não me chamarem, eu vou ficar chateado. Tô brincando. Não me chama mesmo, não. Eu não me chamaria. E aí, eu fiz um contato com o Jorge e tal, e eles foram no pagode. Cara, de lá pra cá nós criamos uma... Comecei a jogar videogame em conduzão e... Cara, mas como os moleques são maneiros, cara. Eles são... Chegam... Puta que pariu, cara. Eles são muito maneiros. Tipo assim, fazem questão, tá ligado? Tu vem pra Brasília hoje? Pô, irmão, nós vamos aí te buscar, cara. Vamos comer alguma coisa, vamos trocar uma ideia. Mano, os caras são foda. Eles te trouxeram pra cá pra festa deles, não foi? Pra tu ver. Caralho, eles fizeram uma confraternização de fim de ano deles e me trouxeram. Fiquei eu lá. Comeu copinho de gin. De leve. Encontro de batuqueiro também, tava lá, rapaziada, também. Firme. Tô escutando pra caralho enquanto de batuqueiro. Top, mas o moleque arrebenta, né? Pô, maneiro, eu gosto pra caralho. Na verdade, eu já tenho uma história com eles. Uma história, assim, não é uma história, né? Mas, pô, o cara que cuidava, assim, deles, né? Se é assim que eu posso dizer, é um irmão que faleceu, assim, que eu amo de paixão. Digo amo, porque ele continua amando, né? Que é o Henry, lá de Campinas. Foi recente, inclusive. Que foi um cara que me ajudou muito, Brito. Muito, 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 irmão. Ele e o Juliano, que era sócio dele na época. Eles faziam questão de me levar pra Campinas, assim, e, tipo... Irmão, a gente tem que vender choteu pra tu vim... Tipo, eles acreditavam quando eu não acreditava no bagulho. E o Henry sempre falava pra mim, assim, é... Irmão, pô, dá uma olhada no encontro de batuqueiro, dá uma olhada no encontro de batuqueiro, dá uma olhada no encontro de batuqueiro. Então, ele acreditava muito na banda. E... Hoje, quando eu vejo os meninos, assim, me dá uma ponta de... Dá um calorzinho no coração, assim, bom de lembrar do meu amigo, tá ligado? Talvez isso seja um pouco o que ajude eu ter essa identificação com o encontro de batuqueiro, assim. Apesar de eles serem de Campinas, a gente não ter tanto contato pessoal, assim, de ao vivo, mas... Queria deixar isso aqui registrado, que... Saudade do meu parceiro e o encontro de batuqueiro. Faz parte dessa história bonita da minha vida aí, através do Henry, que a gente ficou muita madrugada também lá em... Lá em Campinas. Acho que eu tô ficando emocionado. E... A gente ia pra Campinas, eu e Bi... O Henry chamava a gente e... Aí eu te digo a importância da amizade num trampo, tá ligado? A gente ficava 15 dias em Campinas, mano. Pra ganhar nenhum, tá ligado? E o Bi ia, mano. A gente ficava eu e ele no mesmo quarto, assim... A gente ia só do almoço, né? E fazendo divulgação de rádio, tipo... Então... Eu tenho que valorizar esses caras que... Com certeza. Que passaram essa parada comigo, tá ligado? Liguei uma porra na outra e... Sai meu ícone. Não, mas... Bebe mais um aí, meu filho, pra você relaxar. Sou vagabundo, vagabundo não chora. Enquanto ele dá mais um gole aí, rapaziada, mandem as perguntas. Inclusive, se vocês quiserem utilizar o Super Chat aí, que você manda uma pergunta lá e a gente lê. E você pode contribuir, inclusive, com essa pergunta usando o Super Chat, que é essa ferramenta genial aqui do YouTube. Que foi, inclusive, uma ferramenta que, como o Thiago falou aqui, ajudou bastante na carreira dele. A gente pode falar que foi uma ferramenta que deu essa virada, né? Quer sacanear? Pô, isso é bom pra caralho. O YouTube é... O YouTube democratizou a parada, né? Meu irmão, isso que eu percebo, cara. Eu até ia entrar nesse gancho, só pra não perder... Aproximou. Aproximou. E, tipo, você relatou que esses audiovisuais fizeram a virada nesse teu processo. E foram gravações, na medida do possível, baratas, né? Comparando com o que você... Quer que eu fale o preço? Se você pode falar. Posso falar, cara. Outra coisa também. Tem que agradecer muito o Silvio, mano. Silvio Neto? Puta que pariu, meu irmão. Gente finíssima. Aquele cara ali deu a vida por mim, mano. E eu nem sei o que eu... Hoje eu fico sem graça. Pelo fato dele ter focado um pouco mais na parada dele, na empresa dele, de vídeo... Albergue, né? É. Foi o albergue que gravou? Isso. Todos foram. Top. É... Hoje eu fico sem graça de não ter como retribuir ele, tá ligado? De não saber, às vezes, o que fazer pra tentar retribuir esse cara, mano. Por tudo que ele... Quantas madrugadas eu passei no estúdio dele. De graça, irmão. Porra. Teve vídeo meu que ele fez que eu paguei a equipe só, pô. Eu lembro que o Parada 021, o cachê era dois pau e quinhentos. Vou falar, foda-se. Pagava a banda, dava mil e pouco. Os outros dinheiros eu dei pra ele. Falei, irmão, preciso desse vídeo pronto aí. Áudio e vídeo, irmão. O cara levou mesa de som, gravou tudo pista por pista. Câmera pra caralho. Levou a funcionar. Porra, mano. O cara me deu o bagulho. O cara correria, né, velho? Da feira a mesma coisa. Então, assim, eu não posso deixar de ser... A gratidão não se paga com ingratidão, né, mano? Hoje, por mais que esteja cada um na sua correria, somos amigos. Amo ele também, de paixão. Mas, pô, eu queria deixar registrado aqui que eu queria saber uma forma de retribuir o que esse cara fez por mim, mano. Porque, sem a ajuda de algumas pessoas que eu vou lembrando e vou citando aqui, eu não sei se eu resistiria. Eu acho que eu já tinha largado de mão, tinha, sei lá, tinha virado músico de alguma banda ou... Estaria só compondo. Ou estaria contente também de fazer os shows da maneira que eu fazia, assim, esporadicamente. Mas esses caras acreditaram em mim de um jeito que, mano... Então, quero deixar registrado aqui minha gratidão também ao Silvio. É importante. Inclusive, sigam o Silvio lá no Instagram também. A Albergue também. A Albergue fica a indicação aí dessa empresa maravilhosa. que, inclusive, mesmo o Thiago falou aqui. Qualidade de áudio e vídeo da rapaziada nota 10 lá também. Você que é do Rio, inclusive, quer fazer um trabalho audiovisual. Porque a galera fala isso, né? Porra, tá tudo muito difícil, cara. Mas, às vezes, você não tá enxergando a possibilidade. Às vezes é o carinho, mano. Isso, cara. Às vezes não é o preço. É o carinho. É. E, às vezes, assim... Isso eu falo por experiência própria. Às vezes a gente não tinha o melhor equipamento, tá ligado, irmão? Mas a gente tinha o carinho. A boa vontade de tipo, porra, mano, vou meter a mão e vou fazer uma parada maneira. E isso ajudou bastante. Boa. Chegou um superchat aqui, rapaz. Olha que bacana. Vamos tomar até mais. Vamos brindar aqui. Superchat chegou. A gente brinda aqui. O que é isso? Superchat é assim. A pergunta chega e a pessoa ainda manda uma contribuição para o canal. É um carvão? E um carvãozinho para nós, para pagar aqui. Mas deixa eu te falar. Eu não manjo... Fala uma parada para a galera também. Eu não manjo porra nenhuma disso aqui, mano. Sério? Eu sou o maior idiota disso aqui sou eu. Nego, às vezes... Esses dias... Esses dias não. Deve ter uns meses. Quase um ano. Eu estava com o Thier e com o Diney. Eles que me mostraram que tem um negócio de mensagem que vai para uma outra caixa no Instagram. Isso. Que eu não sabia. Tem até um milhão de mensagens lá que você nunca viu. Aí não dá para responder, né? Porque já está retroativo. A negra vai ficar meio puto comigo, mas não é não. Eu sou idiotaço para essa porra. Olha só. O Lohan Gabriel mandou aqui, ó. Grande cantor e compositor que inclusive ganhou o Samba Enredo da Beija-Flor no Carnaval de 2020. Tiago, qual a diferença de escrever um Samba Enredo e como foi ouvir o Neguinho da Beija-Flor cantando esse Samba? Cara, Samba Enredo é um habitat que eu frequento desde pequeno, né? Aí vou explicar bem para não ficar nada mal entendido. Porque a minha mãe trabalhava na Beija-Flor já. Eu sou nascido e criado na Rua da Quadra. Meu primeiro contato com a música foi através de projetos... Projetos sociais da Beija-Flor que tinham com as crianças da comunidade. E eu fiz parte do projeto da Bateria Mirim e... Coisas incríveis que a Beija-Flor sempre proporcionou ali. E que outras escolas também fazem maravilhosamente bem. E eu fui mais um desses. Que sou cria da comunidade e que tive meu primeiro contato com a música na Bateria Mirim da Beija-Flor. Então eu transito nesse meio de Samba Enredo desde muito novo. Muito novo. E eu tenho o Neguinho como um ídolo. Mesmo assim, de verdade. Tanto que eu brinco em todas as músicas... Eu sou o Neguinho da Beija-Flor. Porque eu adoro o Neguinho, cara. Adoro o jeito que ele fala. Adoro o jeito que ele ri. Que ele conversa. Que ele canta. Os cacos dele assim. Eu acho ele... A postura dele. Eu acho ele do caralho. O Neguinho foi a minha primeira referência... Fora meu avô, que era da família. De cantor que eu tive na vida. Muito velho. Porque ele era muito famoso. Ele é muito famoso, né? E em Nilópolis assim, ele era uma puta referência pra gente que era garota. Eu lembro uma vez que minha mãe tava na quadra. Eu era bem brotinho assim. A minha mãe chamou o Neguinho que eles eram amigos, pô. O Neguinho me viu nascer, porra. A história do meu nascimento gira toda dentro da Beija-Flor assim. Meu pai é da escola até hoje. A minha mãe trabalhava. Eu nasci ali naquela sacanagem ali gostosa. Aí a minha mãe chamou o Neguinho e falou assim... Neguinho, meu filho quer ser igual a você. Aí ele zoou e falou assim... Vai estudar, garoto. Cantor não dá dinheiro, não. E... Bom... Só que quando eu fui compor Samba Enredo, eu nunca tinha feito. Eu sempre compus pagode, né? Partido. Os funkzinho. Os trap. Eu me arrisco assim. Mas, pô, cara. É o que eu falo. Quando tem que ser, é foda, né, mano? Eu caí numa galera tão sangue bom, tão boa. Que eu não posso deixar de citar o Gino Fionda, o Lequinho, o Fadico. Pô, o Wagner. O Diogo Rosa. O Dário, o Beto Negra. Toda a rapaziada da parceria. O Jean. O Messi. Poutinga, que foi o nosso... Então assim, eu entrei numa família que foi muito... Ficou fácil, entendeu? Desenrolar o caô. Os caras já com mais prática do que eu foram me ajudando, me instruindo. E o Magal, pô. Posso esquecer do Magal também. E a gente, porra, deu a nossa contribuição que deu ali pra dar no samba e fomos felizes, eu acho. E tem um processo de disputa, né, cara? Que é... É rádio e cota, tá ligado? É. Como é que é esse processo aí? É porrada, né? É foda, viado. Porque, tipo assim... São... Foram dez eliminatórias, mano. Dez eliminatórias são dez semanas, mano. Aí o nego acha que é só ir lá na quinta-feira e cantar o samba, né? Tá ligado? Aí, porra, tem as despesas, né? Que você tem que ter... Pô, tem uma torcida aí, tu paga o gelo. Pô, tem um churrasquinho pra... Mas tem ensaio com a torcida durante a semana. Tem reunião com o chefe de torcida, com liderança. Tem reunião da parceria e tem... Não sei... Porra, mano. Aquela porra consumiu o meu ano, praticamente, 2019. Mas dá uma graninha. Porque a galera fala que tem uma graninha boa que rola aí, né? Cara, é bacana. Mas é mais pela satisfação. Vou te falar. É mais pelo... É mais pelo orgasmo, tá ligado? Costumo dizer. Que cai aí no final da pergunta dele. Que... Não tô dizendo que o dinheiro é ruim, pelo amor de Deus, tá? Sim, sim. Não é o principal motivo. Mas não é o foco. Eu não fui lá pra ganhar dinheiro. Sim, sim. Eu fui lá porque eu tinha... Era o sonho da minha mãe. Talvez do meu pai. Meu pai compõe também, super bem. Samba. Mais samba e redo. Meu pai é mais de escrever, assim, letras. É mais... Poesia. Crônicas. Essas coisas. Eu acho que eu já tinha conseguido gravar algumas músicas no pagode e resolvi me arriscar. Me convidaram, na verdade. Era um sonho. E eu fui mais pra realizar essa parada do que por grana ou por qualquer outra porra, sabe? E aí caiu nisso que a gente tá te falando. Quando foi o dia da final, que anunciou, foi o dia do chá de bebê do filho do Felipe. Eu fui pra festa, cheguei atrasado. Quando chegou lá... E pá, aquela tensão. E vai ganhar, não vai ganhar. Três samba na final. E negocu torcida. E aí vem aqueles cochichos, né? De dentro de quadro. E vai ganhar fulano. Vai ganhar ciclano. Tu não vai arrumar porra nenhuma. No final eu já tava por conta do caralho. Eu falei, ah, pode não ganhar, não ganhei. Foda-se também. Já cheguei até aqui nessa porra. E aí eu... Eu... Fui pro lado do palco, assim, quando anunciou, mano. Caralho. Eu nunca fiz um gol, né? Na vida. Assim, valendo, tá ligado? Só nas peladas. Mas porra, mano, deve ser a mesma sensação de fazer um gol, tá ligado? Tipo assim, com o maraca lotado. Jogando no teu time de coração. É isso. Foi isso que eu senti. Eu saí de mim, mano. Foi muito louco, assim. Eu ficava andando na quadra igual um maluco. Ganhei um chapéu. Sei lá. Cheguei de bagulho que eu não fui. Fui com nada. Fiquei com um monte de coisa. Chapéu, cordão. E aí na avenida foi foda, né? Porque eu não desfilei. Eu tive que cantar no camarote. E fui cantar no camarote. Na hora que a beija-flor passou, eu fiz uma vergonha. Eu chorava. E eu queria ajudar a escola. Eu ficava... Anda! Vai! Vai pra lá! Que cara doido é esse? Diretor de harmonia. Mas eu tava na... Tava no bagulho aqui. Na torcida ali. É. Mas cara, quando eu vi o Titi Neguinho cantando meu samba, assim... Eu falei, é, mano. É foda, tá ligado? É foda. Eu não... Eu não imaginei que isso fosse acontecer, né? Porque eu nunca quis me arriscar. Mas aí quando tu vê aquela... Um monte de arquibancada alta pra caralho. Um monte de bandeirinha, né? O povo sacola as bandeirinhas aí. O samba é com o ano. Nilopolitan e Romari. É... São oitenta minutos. Eu não sei. Mas são os oitenta minutos que passam mais rápido, né? Mas é um prazer, assim, inigualável. Essa é a resposta da pergunta do meu parceiro. Obrigado pelo... E pela pergunta. Rapaz, e olha só... Não vai pra mim, não, viu? Vai pro homem. É, vai pra tudo isso aqui. Pra bancar essa parada toda. E olha só como o negócio tá bacana, Tiagão. Chegou em euros, papai, agora. Quanto é que tá o euro, hein? Sete. Sete. Então eu quero três e vinte e cinco. Três e vinte e cinco. O tijeira de... Eu não sei. Eu não tenho... Deixa eu ler, deixa eu ler. Não tenho espanhol, né? Tireira de ouro. Terror. Meu pai é eterno. Caralho, cinco euros. Cinco euros, papai. Olha aí. Só tem que responder a pergunta? Tem que fazer mais nada não, né? Não, só responder. Vamos até brindar por esses cinco euros aqui, que não é pouca coisa. O cara vai querer um beijo, um abraço. Olha, ele mandou aqui. Sou aqui de Madrid, parabéns pelo seu trabalho. E diz ao Tiago que nós aqui do Samba Madrid Curtimos muito ele. Tocamos muito a música dele. Nem é pergunta. Ele só mandou esse alô aqui. Mano... Tá aí. Chegou longe, hein, velho? Então... Foda, né? Não consigo imaginar. Quer dizer, acredito. Pô, pelo amor de Deus... Cara, onde é que eu, cara? Eu era... Moleque pé no chão. Sempre fui de Nilópolis. A minha mãe trabalhava. Tinha uma condição assim. Mas eu gostava. Era de sacanagem. Remelento eu nunca imaginei, mano. Mas eu vou te falar uma parada, Tiago. Tipo assim, tu falou assim, porra, a gente que tá dentro não enxerga, né? Mas tipo assim, você falou que há um ano e meio, dois anos, tu tava tipo... Fudido, né? Fedendo a peixe, velho. Mas tipo assim, a percepção nossa que tá aqui como fã, velho, não era essa, velho. Mas as aparências se enganam. Pois é. Essa parada que é foda, né? Tipo... Não, eu não tô dizendo merda de tipo assim, ah, mano, não tenho arroz e feijão em casa, não dá pra comprar uma roupa, não dá com tênis maneiro. Eu tô falando em relação à carreira. Isso, não. A minha carreira tava mal. Mas assim, o meu lado de compositor, pô, graças a Deus, ele... Eu não sei nem porquê. Porque eu queria deixar isso aqui também claro. Caralho, eu vejo um monte de moleque que compõe muito melhor que eu. Toda hora eu vejo. Moleque que eu falo assim, caralho, filha da puta, rapaz. Quem, por exemplo? É bom citar, galera. Não, eu não vou citar. Eu vou citar porque eu não vou ser injusto. Sim. Porque eu posso citar um, não posso citar outro. Mas eu vejo um monte de moleque talentoso, cara. Eu ouço um monte de música que eu queria gravar. Vou citar uma música que eu queria gravar? Pode citar. Uma só. Uma música que o Fala Comigo gravou. Aquela do bebê. Sério? Aquela música é minha cara, irmão. Que massa, velho. Se deixar passar uns 5 anos, eu vou tomar não. Vou pegar emprestada. Pode pegar, hein. Aquela música é minha cara. Que massa, mano. Porque o cara tá bêbado. E o cara... Essa música até, acho que não me lembra, é do Zac, né? Zac Santos. Ele participou de um concurso que a gente foi jurado lá no Rio, numa rádio. Eu, o Tia e o Dinei. Pô, do caralho. O cara escreveu uma música do caralho, que eu admiro. Posso te contar rápido a história dessa música? Ela chegou no meu WhatsApp e quando eu ouvi, eu falei, caralho, mano. Que música que tem uma parada maneira, né, velho? Ela tem uma macumbinha nela, tá ligado? Ela te pega, ela te deixa assim, tipo... Primeira vez que eu ouvi, eu falei, caralho, essa música é engraçadinha, cara. Assim, né? Não tô menosprezando a música não. Claro. Que é a primeira ouvida, né? Tove, assim, meio que de brincadeira. Falei, cara, eu vou escutar de novo. Porra, ficou no repeat, assim, umas quatro vezes. Eu falei, caralho, mano, maneiro, cara. Adorei a música, de verdade. E assim como ele, tem um monte de moleque... Pô, moleque, é foda de falar, gente. Não, mas moleque, pode falar, gente. Vamos esquecer o outro. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Sem politicamente corretos exageradamente, né? Tem uma galera, uma garotada, uma rapaziada, né, que tá chegando, vamos falar assim... Apaga o que eu falei antes. Tem uma rapaziada que tá chegando... Edita aí, Rogério, edita aí essa parte. Que porra, mano, os caras tão comendo a caneta, mano. Foda mesmo. Caralho, assim. E é muito bacana quando eu tenho algumas poucas oportunidades de encontrar com essa galera, os caras às vezes, às vezes, né, às vezes, tá? Falam pra mim, pô, mano, eu me inspirei em você, eu curto as tuas músicas, o teu jeito de escrever me ajudou a chegar até... Pô, isso é maneiro, né, mano? Porque... Tu tá vendo uns caras habilidosos. E porra, maneiro os caras... É porque eu acho que é isso. É você pegar as tuas referências e tentar botar as tuas características em cima e aprimorar aquele bagulho aí, né? É aprimorar, mas é... Fazer do teu jeito. Fazer do teu jeito. Fazer do teu jeito. E eu fico feliz. Eu tenho visto uma galera muito foda compondo aí. Eu acho que... É questão de tempo pra eles acertarem grandes músicas. Inclusive, mandaram perguntas no Instagram também. Uma das perguntas foi exatamente essa, assim. Quanto tempo demorou e qual foi a dificuldade, a maior dificuldade, pra chegar no grande artista que gravou a música sua, assim? Cara... Qual das perguntas que chegou? Vamos ver se eu acho até quem mandou aqui. Pô, vai parecer mal mais, mas cara, eu nunca tive essa preocupação, cara. É isso que eu tô te falando. Sabe o que que me ajudou muito no meu lance de compor? Foi apostar no Novo, na época. Eu apostei no Balacobaco, que tava, na época, começando. Aí foi de onde eu venho. Apostei no Clariô, que tava na... Tinha... Já tinha o seu público, óbvio, mas era... Mais, tipo assim, Rio de Janeiro, né? Uhum. Só penso no lá. Aí nego viu que eu fazia aquelas músicas ali que eles achavam bacana. Aí começaram a me procurar. Uhum. E aí eu tinha músicas que cabiam naqueles projetos. Foi dessa maneira, entendeu? Só que eu acho que o caminho, se eu for... Se eu tiver que falar disso... É, cara, você procurar fazer amizade, um contato bacana com os produtores. Talvez com os artistas. Ser educado na abordagem. E, cara, tentar procurar saber a época que eles estão selecionando o repertório. Enviar as tuas melhores músicas que tu achas pra aquele projeto ali, cara. Eu acho que é isso, cara. Acredito eu, né? Não tem uma receita mágica também, né? É, porque é o único que aconteceu comigo. Top. Eu fiquei pensando assim, Thiago, por exemplo. Esse momento da sua... Do caso do samba enredo. Tenho certeza que foi um dos momentos marcantes da sua carreira, assim, né? Tem mais alguns, assim, que você cita? Tipo, vamos botar três. Três momentos que você cita assim. Caralho, esses três aqui até o momento são os momentos mais marcantes da minha carreira. Da carreira solo. Da carreira solo. Show em Porto Alegre. Primeira vez no Imperador de samba. Inclusive abração pra galera de Porto Alegre, que é uma rapaziada foda pra caralho. Ali é meu xodó. Pagodeiro pra caramba lá, velho. Me sinto um pouco gaúcho. Amo aquilo lá. De verdade mesmo, assim. Sinto saudade quando eu fico... Foda, mano. Lá é diferente, mano. Não sei dizer o que que é. Show em Porto Alegre. De cantor, né? De compositor, não. Não, na carreira toda. Fiquei com a vontade. Show no Vila do Samba. São Paulo. Primeira vez que nós tocamos no Vila do Samba. Eu lembro que eu... Já tava essa palhaçada que eu quis inventar aí. Deu no I Marca Banda. Agora eu já bati o pé e já tô indo de novo. Quis botar no carro pra ele sozinho. Muita petulância da parte dele. Tô zoando. Aí eu fui depois. Quando eu cheguei, eu perguntei pro Bermudinha. Falei, Bermudinha... Como é que tá aí? Tá cheio. Porque, mano, eu tava voltando em São Paulo depois de... Sei lá, mano. Nove anos, sete anos, oito anos. Sei lá. Uma caralho de tempo. Aí ele fez assim, ó. Aí eu falei, caralho. Deu merda. Viado. Viado. Quando abriu a... Tá ligado o rodeio? Tá ligado. Que abre a porta pro touro, assim. Quando abriu aquela bagulha ali que eu não sei o nome. A porteira. A porteira? Anunciou. Com vocês, Thiago Soares. Eu tava todo de branco, né? Que eu tenho essa superstição com roupa, né? Não sei se vocês estão ligados. Eu tava todo de branco. Aí o Felipe, vambora. A gente não tem... Não tinha, né? Esse bagulho de... Muito produtor. Segurança. Aspone. Tem uns aspone, né? A gente não tem essa porra. É a gente na raça mesmo. Que eu fui... Tem um vídeo disso. Depois eu vou te mandar. Que eu caí assim. Tu sai do camarim. Deixa eu... Esqueci o... Crisbeck. Quando tu sai aqui do camarim? Tu já dá no meio do público? Uhum. Que eu vi aquela gritaria, nego. Ah! Será? Filha da puta. Tá pra... Porra dedada. Porrada na cabeça. O caralho. Eu falei... Caralho. Eu ao invés de andar pro palco... Eu parei e fiquei com uma foca assim ó. Batendo palma também. Fiquei abobado, tá ligado? Foi um momento muito marcante. Também. E outro... Quer dizer... Vou citar outros, né? Por exemplo... Quando eu faço um show na minha área. Isso tem acontecido bastante. Porque é difícil, né? Ser... 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 Ser reconhecido na... No quintal de casa. E o nego lá me vê de samba canção. Short. A unha encravada. E o caralho. Sem boné. Barba pra fazer. E isso... A gente tava com um pagode... Tem pouco tempo antes de parar. As quintas-feiras. Irmão, o pagode tava explodido. E a gente sempre falava. Esse pagode era numa das casas que a gente tocava naquela época. Que não dava ninguém. Porque a gente tinha uma dor de cabeça. Pra levar gente. A gente chamava as pessoas. As pessoas não queriam ir. E o dono dessa rede de casa é muito nosso amigo. Que é o Stallone. Deixar um beijão pra ele. E hoje o pagode cheio... Hoje a gente vê o... Porra, mano. É maneirão, tá ligado? Uma realização. É... A favela venceu, tá ligado? É isso. São os momentos assim que eu destaco. É... Eu destaco também quando eu... Quando eu... Por exemplo. Eu tô num show. Aí vem um cara... Me para. Uma mina. Pô, eu vim de não sei aonde. Só pra ver o teu show. Esse dia eu conheci uma mina do Chile. Eu vim no Brasil pra ver seu show. Caralho, que foda. Aí eu falei... Doideira. Isso me deixa muito feliz. Porque as pessoas não... Não iam, né? Doía, cara. Doía ficar um final de semana em casa, tá ligado? Vendo todos os seus amigos trabalhando. Óbvio que nunca comparei a minha história de ninguém. Cada um tem o seu tempo. Mas eu só queria tocar, mano. Só sei fazer isso, tá ligado? Eu queria tocar. A gente queria tocar e não tinha lugar, mano. As pessoas não queriam. Quando queriam, queriam que a gente fosse de qualquer jeito. Pagando o que eles queriam. Queriam que ninguém pagaram. E não culpa esses contratantes. Era o que a gente valia na época. Fazer o quê? A gente... Teve que dar uma trabalhada ali pra poder... Tentar fazer essa parada melhorar. E hoje quando eu vejo que, pô... Às vezes a gente abre uma agenda aí com 30... 20 e poucos shows. Só de ter tipo 12, tá ligado? Sexta e sábado, domingo. Sexta e sábado, domingo. Pai, a gente já é foda, assim. A gente já se olha e fala assim... Caralho, hein? Quem diria? Entendeu? É isso. Esses são os momentos marcantes. O dia a dia da minha carreira tem sido marcante. Eu voltei na televisão agora. Fui gravar um baralho no Multishow. TVZ, né? Porra! Foda, né? Aí sentei lá com o Felipe e falei... Ué, é nóis, gente! Caralho! Quem diria a gente aqui, rapaz? Foda, né? Porra, é maneiro, sabe? Essas paradas, assim, são bacanas. E como compositor, cara... Acho que Deus me deu mais do que eu mereço. Nos dois lados, né? Tanto como compositor, como cantor. Mas como compositor assim, eu sou muito grato. De artistas que cantaram minhas músicas que eu sonhava, mano. Fiquei amigo de pessoas, de artistas que me inspiraram, tá ligado? É... Vou te dar um exemplo aqui. Bom falar isso. Pô, o Belo... Tem um zap do Belo, velho. Aí num dia, eu tava doidão em casa, mano. Pô, essa mão feiura que eu fiz. Eu tava pintando o cabelo. O que que eu fiz? Ligou pro Belo. Mandei um zap pro Belo. Com a cabeça cheia daquele bagulho branco. Falei, pai, tô pintando... Eu te amo tanto que eu tô pintando o cabelo. Aí ele botou... Você pode, meu filho. Que Deus te abençoe. Então assim... O cara sabe quem sou eu. Pô, era muito longe essa parada, tá ligado? Pô, eu falei essa semana... Com o... Pro todo Netinho de Paula. Porra, mano. Netinho, né? Parada de chorar. Aí quando eu falei com ele... Pô, mano. Queria chamar o Netinho pra uma parada. Pra cantar uma parada comigo. Aí ele falou... É... Mano, o Netinho gosta muito de você. Ele te acha muito talentoso. Pô... Eu dava pulo dessa altura no terraço. Empurrado também, já de cana. Aí, pô, eu conto o Krigo. O cara... Pô, sangue bom. Deveria do Tiê. O Péricles veio falar comigo. Tipo, que eu já tava. Aí ele chegou. Ele veio falar comigo. Eu fiquei nervoso, tá ligado? Por quê? Quando o Péricles veio falar comigo... O Jorge Aragão tava do meu lado. Aí, tipo assim... Tu fala, mano. Que que eu faço? Dá vontade de pegar os dois assim e abraçar, tá ligado? Caralho, meus super-heróis, mano. É muito foda, né? Porque, porra... Eu brinco com os moleques na van... Que eu não gostava de desenho, né, mano. Eu gostava dos... Meus super-heróis eram os caras, tá ligado? Tipo, eles eram os Cavaleiros do Zodíaco pra mim. Luiz Carlos do Raça Negra. Pô, esses dias... Se eu não me engano, eles estavam escolhendo um repertório. Alguém me ligou pra uma música pra eles. Falei, mano, a que ponto eu cheguei. Eu tô... Eu posso fazer uma música por Raça Negra, se tem não sei o que é isso. Quer dizer, se vai entrar, eu não sei, né? Mas, pô, tô tendo a oportunidade de mandar uma música por Raça Negra. Foda. Pô, cara, o Raça Negra é gigantesco. O Salgadinho, pô. O cara me segue no Instagram, pô. Tá ligado? Tipo, pô, vim com a marra do caralho, mano. Tô ligado. Mas quem? Pô, o netinho me segue. Tipo, há umas paradas assim que tu fala, mano. Dá orgulho, né, cara? É por isso que eu falei lá no começo. Mais uma vez. As pessoas falam que, às vezes, não é vencer, mas é sim, cara. Isso é vencer pra mim, tá ligado? Porque, porra, era muito longe mesmo, 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 assim. Ah, o Rodriguinho, pô. Inclusive, o Rodriguinho vai estar aqui mês que vem, viu? Pô, tá maluco, sou fanzaço. Vamos deixar já recado pra galera, viu? Mês que vem tem Rodriguinho aqui. Só tem um cara mais fã que eu, que é o Felipe. É mesmo? Que o Felipe botou o nome do filho dele de Rodrigo por causa do Rodriguinho. Olha aí, Rodriguinho, já tem um fã número um aqui. Sinistro, mano. Então, assim, são os caras que nós crescemos ouvindo, né? Assim, né? Geração de... dos coroas, que eu chamo, né? Todo respeito. Que é 80. Tem os deuses, né? Que é a galera lá de trás, cartola, pá, pá, pá. E, pô, 90 foi... Foi porrada, mano. E eu gostava muito, assim, tipo, eu... Eu era fissurado. Eu sabia... Eu sabia, não. Até hoje eu acho que ainda sei, né? Eu cantava música de todo mundo, assim. Do Malícia. Sim. Tá ligado, tipo... E hoje eu conheço os caras, tipo, caralho, mano. Eu ainda tenho essa parada de fã, de sonhador, né, mano? Eu sou um eterno sonhador. Eu sou uma criança sonhadora. Eu costumo falar isso. Eu sou um menino sonhador. Que, às vezes, eu tô de frente com meus ídolos, assim, cara. O Délcio, mano. Putz. Porra, mano. Que sacaninha, né, cara? E tu compôs com ele já, né? Pô, ele virou meu parceiro. Tá maluco? Às vezes o Délcio... Quando ele me manda mensagem, eu falo pros caras. Aí depois vocês falam que é mentira, tá vendo? O Délcio me mandou uma mensagem. Eu fui na casa dele. Pô, a esposa dele me trata... Gente ótima. Pô, gravei com o prateado. E tu tem noção que você tá sendo isso pra uma galera que tá aí... Não, não sou porra nenhuma. Não me sigam. Também estou perdido. Não, cara. Mas isso você tem que começar a se ver, assim, também. Porque isso vai acontecer. Às vezes. Eu queria até deixar também aqui registrado que, às vezes, esses caras podem até me achar meio estranho, tá ligado? Os que te seguem ou...? Não, os... Esses meus ídolos, assim, né? Esses caras que eu não te miro. Ah, sim, sim. Porque eu fico perto dele e fico meio travado, assim. Fico meio quieto. Aí, às vezes, parece que eu não quero muita ideia, mas nem não, mano. É que eu fico nervosão mesmo, tá ligado? Porra, a primeira vez que eu vi o Picolé, tipo... Eu, caralho, mano. O Picolé é viado. Tá ligado? Tipo... O Anderson, mano. O Anderson até hoje. Tipo, eu vejo o Anderson, o Leonardo, o Andrezinho, o Jimmy, os caras... Pô, mano. Eu cresci vendo os caras tocando, tá ligado? Foda, né, velho? E hoje os caras me chamam pelo nome, pô. É... Isso é vencer, pra mim, um pouco. Foda. Dinheiro... O carro que eu tenho. A casa. Isso é consequência de outra parada. Eu vim fazer isso pelo meu sonho. Que era ser um pouco... 10% do que esses caras foram, tá ligado? Top. O resto é consequência. Show de bola. Coisa linda, meu irmão. Tá tranquilo? A cerveja esquentou ou tá tranquilo? Eu não, eu vou dar um... Agora vocês vão aprender. Isso. Enquanto ele degusta aqui... Afogar as mágoas. Uma cerveja. Eu vou ler as perguntas de vocês, os comentários. Fiquem à vontade. Mandem as perguntas à vontade. Inclusive, quem quiser usar o superchat, novamente eu digo. Ajuda a gente aqui a manter o processo todo aqui, que é tudo independente. As coisas independentes são mais difíceis, Tiagão. Você tá ligado nisso, que é mais complicado. Então, a ajuda de vocês é muito bem-vinda, viu? Caiu um... Opa, caiu um negócio aqui. Caiu um pix aí. Tá vendo como vale a pena a gente mandar um alerta aqui pra galera? 20 meres. Vocês tão maneiros, hein? Rapaziada, vamos brindar aqui, pô. Vintão. Papai, chama pra nós. Olha só. Pacheco. Pacheco mandou aqui. Fala, Serol. Bora tomar uma aqui em Brasília. Rapaziada, já chamo pra tomar uma. Vambora. Ainda tô com três ingressos pro teu show, que seria em março aqui. Sou teu fã. Manda um abraço pro seu amigo Danilo. Sou teu fã também. Grande abraço. Enfim. Danilo, grande abraço. Esse show ainda vai rolar, tá, irmão? É, teve gente que mandou no... A gente vai só remarcar essa... Pelo menos a informação que eu tenho. Posso estar também falando merda, se eu tiver desculpa. Mas a informação que a gente tem é que essa data tá tudo ok. Tá até paga. E... Lembra o nome do contratante? Eu devo conhecer ele. Lembra? Essa data era do... Pelo menos é mais essa data, eu acho. Ah, então tá garantido. O Miguel inclusive mandou um direct aqui, disse que o churrasco é por conta dele hoje, viu? Então, aí a gente só vai remarcar, né? Esperar. Normalizar e... Pra poder fazer essa parada da maneira que merece, né? A gente... Brasília sempre te perde, cara. Tudo à vontade. É. Brasília é uma região que tem muito fã do Thiago Soares, de verdade. Pô. Já vim muito pra cá, né? É. Os pagodes que a gente fazia aí. Thiago, vem gravar uma parada. A gente arma já um pagode depois pra tu não sair sem nenhum e vambora. Ninguém sabe dessas histórias. Ninguém sabe. Ó, mais gente mandando mensagem aqui, ó. O Júlio mandou assim, Thiago, é simplicidade pura, além de talentoso, pra caralho. É isso aí, mano. É, cara, Salvador te espera. Galera de Salvador ligada aqui, o André mandou. Manda, manda. Posso falar? Pode, a vontade. Mano, eu sou doido pra ir pra Salvador, mano. Mas louco, louco. Porque eu sou macumbeiro, né? Sim. Nunca tô lá. E macumbeiro, tem uma parada com Salvador, assim. Porque o Acheque que eu frequento, a raiz dele é lá em Salvador. Massa. Casa Branca lá em Salvador. E eu sou doido pra ir lá, cara. Caralho. Nós fomos lá fazer um show na casa de um parceirão nosso. Deve ter um ano e pouco, dois anos. Aquele aniversário. E a gente não pôde ir lá onde eu queria ir. E não podemos também dar muita volta, porque a gente chegou tipo assim, fizemos um show no Rio. Aí voltamos voado, aeroporto, foi lá, chegou, passou som, tocou e voltou pro aeroporto de novo. Muito rápido. Mas cara, eu tô com muita vontade de ir a Salvador, porque eu me identifico muito. Eu costumo dizer que eu tenho um pouquinho de baiano. Por amar, assim, eu sou encantado naquela cidade. E tenho recebido muita mensagem de gente de lá falando que, pô, cara, teu som tá rolando aqui, o vídeo tá, não sei o quê. Então, Salvador, aguarda o papai que o titio tá chegando. Deixa só passar essa situação chata que a gente tá passando aí, que com certeza você vai pra lá. A rapaziada do Catulê que toca lá vai fazer algum evento lá e vai te chamar. Aulas. Também tem a rapaziada do Fora da Mídia, que são meus parceiros. Fora da Mídia também. Que é gente boa também. Show. Floripa também, a galera te pedindo aqui em Floripa. A gente tava com data também marcada pra Floripa. Tá marcada ainda, só tamo também esperando o... Isso aí. Ó, mandaram aqui sobre Imperadores do Samba, ele falou agora há pouco aqui de Porto Alegre também, rapaziada ligada. Fortaleza, Belém também, falando que te espera aqui. Última vez que eu fui em Belém eu tava semi-alejado. Não foi? Porra, eu peguei aquele... Como é que é o nome daquele bagulho do mosquito? Chikungunha. Veado, dá uma dona junto, aquela porra. E pra andar? Aí tive que fazer o show sentado em Belém. Mas eu quero voltar em Belém, tô com saudade de lá. Caralho, muitas mensagens. Continue mandando as mensagens, continue usando o superchat aí quem puder, quem tiver a vontade também. Fica à vontade, usa o superchat aí que ajuda bastante. Thiagão, a gente falou sobre as coisas que já aconteceram, que você elencou aí, três fatos marcantes aí, né? Agora vamos fazer lá pra frente agora. O que que você... Três objetivos do Thiago Soares aí... Ó, vou dificultar. Médio... Curto, médio e longo prazo, vai. Sobreviver. Curto prazo. Primeiro. Primeiro, né? Passar ileso nessa parada aí. Não perder mais ninguém que eu gosto também. Que porra. Mas vamos falar de coisa boa. Sim. Cara, eu queria conseguir... Se eu conseguir manter aonde eu parei, né? Já é grande coisa pra mim. Já é grande negócio, porque... Hoje eu consigo viver do... Pô, de uma parada que é maneira, que é o que eu amo fazer. E, pô, eu tinha vontade de acertar uma música assim, né? Pô, que a galera abraçasse esse bagulho assim. E tenho o sonho de gravar um DVD. É um sonho. Mas queria gravar um DVD assim, só com as minhas músicas, tá ligado? Com as músicas que eu fiz assim, na minha versão. E, porra, ia ser do caralho. Acho que esses são meus objetivos. O resto vai indo. Vai fluindo, né? Vai encaixando aqui. Vai rebolando dali. Quando vê, passou, escurregou e vambora. Top. Mandaram aqui pra você falar um pouquinho sobre o seu amor por Caxambi. Rapaziada, ligado aí. Porra, mano. Caxambi é meu tudo. Meu mel, meu céu, meu mar. Só falta praia no Caxambi. É, viu? Porra, tem tudo lá, rapaz. Mas Caxambi é muito bom, cara. Não, mas fala sério. É onde eu me sinto bem, mano. Eu nunca imaginei que eu fosse ser tão bairrista assim, de gostar de ficar no meu bairro. Esses dias eu fui compor na barra. Fiquei três dias compondo. Irmão, o que no domingo me deu uma agonia. Eu falei, mano, eu preciso ir pro Caxambi, mano. Eu não queria nem ir pra casa. Eu queria ir pro Caxambi mesmo, sacou? Não sei o que é, cara. A sensação de você estar num lugar que você conhece todo mundo e todo mundo te conhece é muito legal. Pelo menos eu tenho essa sensação, né? Onde eu sei andar, onde eu compro um cigarro e depois eu pago. Bebo cerveja e depois eu pago. E todo mundo me viu pequeno. O Caxambi pro Thiago Soares é tipo xerém pro Zeca, então? É, pode dizer que sim. Porque, caralho, meu, o Caxambi é muito bom, cara. Porque, por exemplo, os meus amigos que cresceram comigo, hoje são donos dos trailers. Entendeu? Cada um foi seguindo um caminho. O outro é o polícia da área que já pá, entendeu? A gente já conhece tudo. Aí passa na Blitz e já não te para. Porra, mano, é muito bom aquilo ali, cara. E assim, falando do Zeca, né? Tipo assim, a galera alia muito sua imagem ao Zeca, né, mano? Porra, tem essa parada aí, né? E como é que foi essa parada? Tipo, de onde surgiu isso e se é algo que tu pensa ou tipo foda-se? Caralho, tipo foda-se. Porque não é foda-se, foda-se. É porque, assim, surgiu dos outros, né? Tanto que tem uma foto que eu postei no Instagram uns seis anos atrás. Sim, lembro dessa foto. Que deu até um bololô aí. Que tava eu e o Thier. Cara, não tinha acontecido nada pro Thier ainda. Pra mim, então tava... Comecinho de tudo, né? Porra, caralho. Muito longe. A gente postou uma foto e a gente tava antes conversando assim. Porque o nego ficava zoando ele, falando a semelhança dele com o Aragão, que realmente eu acho semelhante assim. Até porque, cara, não tem como você se livrar das suas referências, tá ligado, irmão? Você acaba absorvendo um pouco. Porque a gente escuta muito, a gente admira muito, a gente ama muito. Sim. A gente ouviu muito, a gente... Porra, a gente pega aquilo ali como um norte. E aí uma mulher parou a gente, eu acho, se não me engano. Eu sei que a gente tava nessa resenha. Falei, porra, nada a ver nego falar isso, né? Tipo, caralho, quem é a gente, pá? E postei uma foto com essa legenda. Tipo, Zeca e Aragão amanhã é o que eles dizem. Mas já rolavam esses papos. Por parte das pessoas. Mas assim, cara... Pô, tem tanta gente na minha frente, mano. Eu não penso em ser... Eu não penso... Eu vi isso na série da Anitta, tá ligado? E vou repetir aqui. Eu não penso em ser o novo nada, né, mano? Eu penso em ser o primeiro Tiago Soares, né? Boa. Que, porra, também não é o Zeca, mas tem o seu charminho. Não, tipo, eu acho maneiro. Pô, admiro. É uma honra pra mim as pessoas fazerem esse tipo de comparação, tá ligado? Mas não é pensado, não é... É que eu acho que, na verdade, por exemplo... Vou te dar um exemplo aqui de uma parada que é meio... Por exemplo, na Abolição ali, Caxambi, Del Caxi, a gente tudo fala desse jeito, cara. É um dialeto ali da área. A gente é tudo assim, cara. E o Zeca é dali. Tem mais um monte de malandro bom que é dali. E a gente cresce falando assim... É um retrato do suburbano, né? E vivendo assim, irmão. Na verdade, é o jeito de quase todo suburbano. A grande parada é que o Zeca é muito especial. Porque, além de ele ser desse jeito, ele conseguiu expandir isso e mostrar que isso é uma parada foda, tá ligado? Ser assim. Ser simples. Pelo menos eu, né? Falar por mim que posso falar por ele. Apesar de achar também que ele deve pensar dessa forma. Mas a gente pensa pelas paradas mais bobas, assim. Bobinha mesmo. Às vezes eu dou muito mais valor de sentar com os moleques lá em casa e tomar um gelo e... Caralho, vamos tocar um cavaco desafinado aqui de só a gente fazer uma comida. Vamos fazer uma rabada hoje. Tem esse bagulho com comida. Cozinha? Porra nenhuma, só como. É, mas tipo assim... Pai, ó... Tu vai passar no açougue, 10 e meia aqui em casa amanhã. Isso doidão. Ninguém acorda 10 e meia. Aí marca 10 e meia. Tu passa no açougue, compra a rabada sem ser congelada, aí tu passa, tu pega o agrião que é a feira na esquina da tua casa e pum, aí... Traz o bujão outro e quando vem a gente faz uma rabada. E troca ideia e... E não tem diferença. Se um é artista, o outro é jogador. É isso. Essa parada que tu falou do bebê da fonte e você acabar absorvendo é tipo o que acontece com o Jonathan Alexandre, né? Muita gente fala, pô, da questão da... Acho que o Thier comentou isso. Não tem como você viver do lado do cara, além de tudo, você ouvir o cara pra caramba. E o caso dele é pior, porque ele tem como pai, cara. Exatamente. Então não tem como, existe uma influência natural, inclusive abração pro Jonathan, um parceiraço aí que participou de uma das primeiras gravações nossas do quadro Novos Talentos. Acho que foi o primeiro. E hoje tá na Revelação, inclusive já vou deixar meu convite aqui pra eles, pra toda rapaziada do Revelação. Mauro Júnior, pra toda rapaziada. Rogerinho também, que é um papo incrível. Já tá super convidado, viu? Galera, é o seguinte. Antes da gente continuar, eu vou ler mais algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou pegar uma cerveja daqui a pouco também, pra gente dar uma renovada aqui. Eu acho que se tu quiser tem um emprego pra tu ir em casa. Tu pega a cerveja bem. A galera perguntando aqui, vai ficar gravado no canal? Galera, vai ficar gravado no canal essa live aqui, esse bate-papo, esse podcast. E também os melhores momentos a gente vai deixar no canal de cortes, que é o Brito Podcasts Cortes, que o link tá na descrição. Lá no canal de cortes, vamos explicar pra galera o que é esse canal de cortes, né? O papo nosso aqui vai longe. Tem horário, Thiago, hoje pra acabar aqui? Não tem, né? O voo é só amanhã, tá tranquilo, né? Sossegado. Então vamos supor que fica aqui quatro horas de papo. Se você não tiver tempo pra assistir às quatro horas, a gente vai fazer esse trabalho de separar os melhores momentos, postar no canal de cortes e você acompanha lá tranquilamente. Outra coisa importante que o Rogério me lembrou ali agora. Esse papo aqui vai estar disponível também no Spotify, que a gente tá metido agora. Ah! O cara tá no baú, indo pro trabalho, como a gente vai várias vezes aí. Mas é uma ferramenta maneira de ouvir a parada. Paca, bom demais. Você vai poder ir ouvindo lá pelo Spotify. É só procurar lá, Brito Podcast. Brito Podcast, o cortes é só no YouTube. E aí você consegue acompanhar todos os bate-papos que a gente já teve aqui, já passou por aqui. O Thier, forte abração pro Thier. Inclusive daqui a pouco eu vou fazer uma chamada de vídeo pro Thier, viu? Falei pra ele hoje. Falei, vou fazer uma chamada de vídeo direto pra ele. Boa! Prometi pra ele. Menos é mais já passou por aqui, de propósito. Ih, rapaz, nem fugiu aqui agora. Quem mais já veio aqui? Leandro Sapucaí. Leandro Sapucaí já veio aqui também. Vamos... Eu, Carlão, mandou mais um carvãozinho pra nós aqui. Augusto Ascioli. Augusto Ascioli também. Mito, Adolfo. Aí, Augusto Ascioli. Augusto! Alô Recife! Vamos Recife também, cara. Abração pro Carlão, que mandou aqui 10 pratas pra nós, rapaz. Mais um brinde aqui, 10 pratas. Vale, né? Rapaz, vocês vão ficar mandando dinheiro pra gente não, que a gente vai beber tudo. Mande mais, mande mais, pra gente bancar essas despesas aqui, rapazada. Ajuda muito, né? Ó, a Milena mandou assim. Brito, pede pro Tiago Soares comentar sobre a composição de Partido Alto. Uma vez ele já comentou que Partido Alto não paga muita conta. Paga conta? Não paga conta? Não, cara. Na verdade, talvez esse comentário que eu fiz seja por não ser tão gravado e tão música de trabalho. Sim. Que eu não sei se a galera sabe, a maior rentabilidade da música é quando ela toca, né? Sim. E assim, a gente não tem muito costume ultimamente de ver partidos sendo músicas de trabalho. Mas eu componho partido sim. Vai ficar com ele. Mas pensando em mim, tocou 9 meses lá na rádio no Rio. Cerveja gelada pra comemorar. Uma galera do bom gosto. O de onde eu venho eu considero um partido alto, mais cadenciado, mas é que a gente vai fazendo, né? Na verdade é porque as pessoas acabam conhecendo mais as músicas nossas que são gravadas, né? Também. Sim. Mas é o que a gente tem lá em casa assim, tem um monte de partido lá maneiro também, mas é só por causa disso, não porque a gente não goste, não. E por que que você acha que Partido Alto não é tão escolhido como música de trabalho? Pô, eu não sei, cara. Não sei, porque eu adoro. É. Eu tava conversando com o Sapucaí, quando a gente gravou o meu último disco que ele produziu, ele tirou uma onda. Um bate-papo assim no estúdio, eu falei, pô Sapuca, eu acho que um dia que a minha carreira deu uma andada assim, né, se Deus quiser, que eu tiver gordura pra arriscar, eu queria gravar um disco só de partido, tá ligado? Porque eu amo o Partido Alto. E principalmente aqueles mais bem-humorados, né, como Zeca Grava, como o Trio Calafri compõe muito bem, como o Dicró gravava, como Moreira. Eu gosto muito dessa, do Bezerra. Eu queria ter essa chance de arriscar. Porque, cara, é muito bom assim, eu escuto muito, né? Se eu puder enumerar assim, eu acho que eu sempre tiro um dia lá em casa e boto a caixinha e fico ouvindo só partida, assim, tem uma playlist só com os meus partidinhos que eu gosto. Top. E tá chegando mais, rapaz. Douglas Silva mandou aqui, ó. Será que é o Douglas Silva do filme? Lacerola. Lacerola? Será que é? Se for, tá em casa. Ele mandou aqui, ó. Me emocionei com a sua história. Também sonhei em ser músico, mas desisti por causa da idade. Você tem ideia que você representa pra mim o mesmo que os caras? Você tá vendo o que eu te falei? Pô, doideira, né? Tá vendo? É aquela parada que eu te falei. A galera te enxerga assim também, né? Obrigado, tá? Tamo junto, irmão. Se tiver a oportunidade de retomar aí, se não for atrapalhar na sua vida, retoma porque a música faz bem pra gente. Ó, tem mais, tem mais, deixa eu ver. O WhatsApp, né? Eu tenho que ir olhando aqui, galera, que a galera... Tu tá bafado. É, a galera vem mandando, eu tenho que ir olhando. É tudo ao vivo. Oi? O canal também? Não, não, não. Aí embaixo do Superchat. Ou abaixo do Superchat. Eu, Carlão. Eu, Carlão. Ó, eu, Carlão mandou assim, ó. Ele mandou lá a contribuição aqui pra gente. Esse é o Guita, rapaz. Esse é o Guita, meu parceiro. Conhece? O Eu, Carlão? O Guita é meu parceiro. O Guita é o cara dos relógios. Se quiser comprar um relógio, entra no Instagram do Guita aí. Ó, aí, Guita. Manda pra nós, Guita. Manda pra nós também, que nós gostamos de relógio. O Eu, Carlão, mandou assim... Fala, meu irmão. Mandei um Superchat sem escrever. Só queria mandar um abraço e dizer que sou muito fã. Guita, que tá falando... Quanto que o Guita mandou, cara? 10 merréis. Valeu, Guita. Tamo junto. Tem outro? Não, ele mandou outro Superchat. Ih, gente. O Guita... Continue, Guita. Não mude de canal. Esse cara é meu amigo. Ele fica lá em casa comigo. É meu parceiro. Já é meu amigo também. Ele mandou assim... Forte abraço do Guita. Alô, Guita. Valeu. Brigadaço, meu irmão. Ajuda demais aí. Porque aquela história que você falou, né, Thiago? Assim, a gente mata um leão por dia, né, cara? E isso é em qualquer profissão, né? Tipo, você falou do lance da música, mas isso reflete em qualquer profissão. A gente aqui também, aquela correria, né? Às vezes as pessoas podem ter uma impressão diferente vendo essa imagem bonita, esse trabalho aqui, mas é uma correria gigantesca para fazer... Quanto maior a qualidade, né? Eu acho que o mais difícil é para a gente conseguir fazer a parada assim com muita qualidade, né? Porque tudo é mais caro, né? É, eu tenho receio porque a internet, ela às vezes demonstra uma falsa realidade, na real, né? Às vezes as pessoas imaginam que existe um glamour muito grande. Eu acho que o artista passa muito por isso, né? E a gente sabe que não é, cara. A gente posta a melhor foto, a gente faz o melhor vídeo, mas nem sempre a nossa vida é exatamente aquilo que a gente está postando, né? É. E isso é foda também de controlar, né? Porque... Mas tu sabia que eu tenho uma preocupação com isso, assim? Eu também. É uma das minhas preocupações na internet. Eu tenho uma preocupação com essa parada porque eu tenho uma preocupação de não vender uma imagem que eu não sou, mano. Assim, eu... Às vezes eu vou em uns lugares maneiros pra caralho, né? Uhum. Pego umas caronas nos carros maneiros dos meus amigos. Eu podia tirar uma foto ali pra fingir que é meu. Uhum. Mas, porra, vai ser mais culacho, mano. Aí eu posto as minhas fotos mesmo lá com a minha escada de madeira aparecendo, a parede descascada, não tenho a mínima vergonha disso. É, é a realidade, né, cara? Acho que isso até cativa mais as pessoas, na real. É, eu não penso nessa porra, não. É, não. É natural, mas assim... É porque, assim... É isso. A realidade é essa, mano. Se gosta... É. Vou fazer o quê? Não vou ficar tentando parecer que falo inglês se eu não falo nem português direito. Eu falo dois idiomas, ó. Português e merda, só. Não, sério. Eu não vou ficar tentando parecer que eu sou, sei lá, degustador de vinhos chilenos se eu não sou, mano. Só pra parecer que eu venci. Uhum. Vencer pra mim é outra parada. Vencer pra mim é ter uma prata pra comprar uma caixa de latão. Fazer um churrasco a hora que eu quiser. Isso é foda pra mim. Caralho, mano. Eu tenho dinheiro pra fazer um churrasco agora. Chama a rapaziada aí. Porra, compra carne lá. Vamos... Isso é maneiro pra mim. Não tô... Não tô cagando goma de simples, não. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa viadagem. Sim. Essa putaria. Isso é, pra mim, é um bagulho. Então, porra... T é relativo. É. Não, e esse lance... A percepção de sucesso é algo muito relativo, né? Tipo... O Leandro falou sobre isso e foi muito feliz. Exatamente, velho. Foi muito feliz. Não tem o seu objetivo, né? E, velho, eu vou te falar uma parada. Hoje tá foda, viu? Acho que a galera tá começando a botar ali a mão no bolso sem dó. Isso ajuda muito, inclusive. Brigadaço. Agradeço novamente vocês. O Irã Barbosa mandou assim. Tiago, mandou cincão. Mais um brinde aqui. Cincão vale também um brinde. Qualquer valor vale um brinde, gente. 10 centavos vale um brinde. Ajuda pra caramba, viu, gente? De verdade. Tem cerveja aí bastante? Bastante. Bastante. Inclusive, queria agradecer a Gisele que deixou geladinho aqui pra nós, viu? Valeu, Gisele aí. Tiago Soares, quando você vem pra São Paulo, seu mega fã, tem um pendrive só com as suas músicas. Que Oxoguian abençoe seus caminhos. Abençoe seus caminhos. Obrigado. Que Oxoguian lhe abençoe também, tá, meu irmão? É... Cara, eu tô doido pra ir pra São Paulo. Em breve, às vezes, eu fico focando o Sumô, meu parceiro, que é o nosso representante legal. Eu gosto dessa frase. Representante legal é bom, né? Não, mas o Sumô é o nosso braço, nosso irmão, faz parte da nossa carreira. E ele que, né, como é que eu posso dizer? Comercializa, né? Pode ser assim? Ele que vende um show lá, que faz o corre e pá, e fecha com a gente. É isso, porra. Ficar tentando falar bonito é o cara. O Sumô é a nós. Aí eu falo, Sumô, quando é que dá, irmão? Tá fechado, parará. Mas acredito eu que, assim que tiver a primeira oportunidade, a gente vai ter também algumas datas lá marcadas que não puderam ser cumpridas. E acredito que a gente volte pra cumprir e também sair nunca mais, meu irmão. Porque, porra, que saudade que eu tô de São Paulo. Tô. Não, São Paulo é foda. São Paulo é... Rapaz, o samba tá no Brasil todo, não tem jeito. Muito pagodeiro. Ó, mandaram aqui o seguinte. É... Perguntando quando você vai pro samba Recife. Eu fui... O último que teve eu fui, porra. É o palco samba? Você tocou ou não? Pô, tá maluco? É que foi lá, era todo eu toco lá. Quer se meter comigo? Vou contar uma história foda. Conta. Senta que lá vem a história. Toda vez que a gente vem pra Brasília a gente lembra dessa história. Nós fomos... Foi ano passado? Não, 2019. Nós fomos no samba Recife de 2019. Sim. Um dia após o samba Recife de 2018... Presta atenção. Uhum. Teve o samba Recife de 2018. Um dia depois, nós fomos a Recife fazer show. E fizemos uma escala de 8 horas no aeroporto de Brasília. Caraca. Sem um pau pra dar no gato. Puta merda. Eu e Felipe ficamos 8 horas no aeroporto de Brasília sem dinheiro. Porque a gente ia pegar o dinheiro de lá pra... Bom. Sim. E eu não lembro que porra que baixou em mim na hora. Que eu tenho essas coisas, né? Eu sou meio bruxo. Eu faço umas previsões, assim, estranhas. Que eu falei assim... Mano, quer valer um dinheiro? Ano que vem nós vamos estar no samba Recife. Veado. Aconteceu. Caraca. Acredita, mano. A força do pensamento pode ser. E fui lá, mano. Fiquei bêbado. Foda do caralho. Cantei com o Xande, cara. Porra, o Xande também é... Porra, sou fã pra caralho. Revelação, né? Tudo assim, né? E agora o Xande, eu revelo assim, são fodas pra caralho. Eu sou fã. Aí cantei com o Xande, Versam, mano. Aí depois teve o... Vou pro Sereno. Aí ficou o Tiaguinho, o Tie, o Billy no palco. O Barriguinha. Aí me chamaram e eu fui também. Eu não posso perder esse flash, né? Porra. Aí ficamos cantando uns pagodes lá. Aí depois ficou geral pra assistir o Fundo de Quintal. No final, que o Fundo de Quintal era o último. No palco samba, assim. Mas, cara, é gigantesco também, assim. Muito bem estruturada a parada, assim. O Augusto tira onda, né? Pô, tá maluco. E eu já fiz alguns, né? Com o grupo, assim. E, mano, cada ano que passa, assim, que eu tenho oportunidade de ir novamente, ir novamente, ir novamente. Tá cada vez melhor, irmão. Foda. Foda. Pô, Tiago, eu queria te agradecer também. Porque eu acho que você deu uma incentivada na galera. A galera tá mandando. Então eu vou mijar só por causa disso. Vai lá. Vai mijar enquanto eu organizo aqui. Olha só. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Júnior, do Everton. Na verdade, o Júnior só mandou um joinha aqui, um real. Vai mandar o meu canal aí. Se inscreva no canal do Tiago Soares. Inclusive o Felipe vai me mandar o link do canal. Eu posto no... Vou deixar na descrição, né? Pra galera se inscrever no canal dele. Tem, inclusive, um trabalho que ele vai gravar em breve, né? Já tava pensando aqui, falando pra gente como é que vai ser. Everton Oliveira mandou aqui. Mandou cinco reais. Valeu, Everton. Tamo junto. A Daniele, rapaz, mandou vintão, Rogério. Coisa linda, gente. Obrigado, gente. Isso ajuda muito, gente. A gente pagar as despesas, trazer a galera pra cá pra gente fazer essas gravações. Não é lucro, não, viu, gente? Isso aqui é pra bancar parte das despesas, viu? Pra galera não entender que é lucro, viu? Mandem suas perguntas. Fiquem à vontade. Quem puder mandar o superchat, manda, que ajuda muito. Quem não puder, comenta, compartilha, dá o like, que já ajuda muito. Se inscrevam no canal. O canal do Leandro Grito, pra quem não conhece, tem aqui vários vídeos bacanas que quem gosta de pagode tem que conferir, tem que acompanhar. Tô improvisando aqui, viu? Pode parar de enrolar que eu já voltei. Isso aí, tá vendo? A gente tem... Quem bebe sabe... Sincronia. A dificuldade que é tomar um gelo sem poder... Inclusive o senhor se estenda numa próxima resposta aí pra eu poder ir lá também, viu? Ah, tá vendo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha só, vou ler pra você uma pergunta aqui. Do Everton Oliveira, mandou Sincão. O Everton mandou assim, sou do interior da Paraíba, faço parte de um grupo de pagode, você é referência pra gente, Tiagão. Fala aí quais são as suas composições favoritas. Dá o brinde do Sincão no amigo. Brindão do Sincão. Deixa eu dar um papo. Pô, cara, primeiro obrigado, galera da Paraíba. Pô, fico felizão, mano. De verdade mesmo. E... É difícil, né, mano? Porque é tipo o filho, né? Eu falo isso sempre. Não dá pra tu achar um filho mais bonito que o outro, né? Não dá. Então, não tem... Me perdoa, mas não tem como citar uma assim, nem algumas, porque eu gosto de todas. Cada uma delas me deu uma alegria, né? Cada uma delas teve o seu processo pra nascer. E, bom, fica difícil falar um pouco. Se tá assim, né? Porque acho que as outras ficam com ciúme, eu não gosto não. Mas eu gosto de todas igual. Tu falou do lance do trap, né? Que às vezes tu se arrisca no funk. Tu já pensou gravar outras paradas assim? Eu gravei um bagulho lá com o Silvio. Depois eu vou te mandar o link. Não era eu. Ah, tu gravou um clipe, né? Não foi? É, porra, foi foda. E aí, como é que foi a experiência? Curtiu? Cara... Eu ouço muito, né, cara? E aí você acaba meio que pegando uma vontade de fazer. Eu curto pra caralho rap assim. Curto pra caralho tudo, né? Eu só não sou muito chegado assim em música que eu não entendo, né? O que você tá falando. Tipo, música de outra língua, né? Assim, de outro idioma. Aí eu já não escuto muito porque eu não sei que o cara tá dando papo ali. Mas, pô, mano, eu tô escutando Piseiro pra caralho, forró pra caralho. Eu tô curtindo muito assim, eu acho do caralho. Eu escuto muito sertanejo, eu escuto muito... Eu escuto funk, trap, eu escuto pra caraca. Pô, pagode, lógico. Então, assim, eu me considero um cara biciclético. Mas tu pensa em fazer alguma parada assim? Ah, mano. Novamente assim? Ou tu acha que não cabe na tua carreira agora e tal? Não, agora não, né, cara? Agora eu tô preocupado em fazer uns pagode maneiro. Sei lá, eu sou muito pagodeiro também, né, cara? Eu sou pagodeiraço, assim, tipo... Gosto pra caralho de pagodeiro. Tenho tesão em pagodeiro. Mas, pô, talvez num dia, né, sei lá, vai que os caras me convidam pra uma poesia acústica nessa aí. Eu tenho um papo pra dar. Aí. Eu vou desenrolar ali de algum jeito meu ali, vai ser diferente. Abre um leque, né? É, mas eu escuto muito Freud, eu escuto muito Djonga, eu escuto muito Leno, eu escuto geral, assim, essa parada toda, o Orochi. Eu curto pra caralho, assim. Pode ser que um dia role, cara. Eu fiz um, assim, porque o Silvio meio que me desafiou, faz aí um aí, vambora. Me zoando e foi maneiro, assim. Pode ser que role, cara. Eu não planejo, né? Assim, dá mais parada de compor, porque eu respeito muito por achar que é uma parada espiritual, tá ligado? Por achar que é um dom que a gente não controla. Uhum. Pelo menos comigo, né? Uhum. Não é assim, tipo, ah, vou fazer uma música, eu não fiz. Não. Não é assim. A música tem que vir, né? Então... E parceiro também, tu tem esse... Inclusive, até emendando essa pergunta. Duas pessoas mandaram aqui, inclusive uma delas, meu parceiro aqui, Denis, do Grupo Sem Distinção, aqui de Brasília. Mandou, Denis. E também uma outra pessoa que eu vou achar aqui, mandou pra você falar sobre a parceria com o Miltinho, que é um grande compositor de São Paulo, cantor, compositor. Aqui eu achei o Denner, Denner e também o Denis mandaram, parece até irmãos, né? Denner e o Denis mandaram pra você falar um pouco sobre o Miltinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cláudio da Hora, meu irmão. Como junto, tá? Beijão. Na torcida sempre ele mandou aqui. Isso aí é nota mil, rapaz, isso aí me ajuda muito. É... Do Miltinho, né? Sim. Porra, o Miltinho foi uma história engraçada. Eu ia pra São Paulo em 2010, já, e escutei uma música, que eu não sei o nome da música. Mas eu gostava da música que era... Mô, não briga não. Quando você briga, desafina o violão. Cavaco e pandeiro também pede a afinação. Isso aí vai ficar triste batucando, batucando. Eu baixava no Forchared, essa porra. Era isso, não? É isso mesmo. Aí eu fui pra São Paulo, fiz um show com esses caras. Aí, pô, gostei da voz dele. Pô, esse cara canta bem, essa música é maneira. Pô, esse grupo é maneira, do Percepção. Aí, porra, eu vi da louca, perdi ele de vista. Comecei a namorar uma mina lá em São Paulo, que é uma das melhores amigas dessa mina, tinha namorado o Miltinho. Na época que o Miltinho era solteiro, hein? Pelo amor de Deus, faz tempo pra caralho. E ela falava muito dele pra mim. Eu falava, porra, cara, esse moleque... Aí ele mostrou uma foto um dia e... Um belo dia eu achei ele, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, eu não lembro. Isso já, quase agora. Mandei uma mensagem pra ele e falei, irmão, vamos fazer umas paradas juntos aí. Eu fui nele. Aí ele, pô, sério, sério. Aí começamos a fazer, cara. E, porra, virou meu irmão, cara. Amo esse moleque de paixão, assim. Acredito muito nele. Acho que ele canta pra caraca. Acho que, porra, melodioso pra caramba, assim. Bom, virtuoso. É... Carinhoso com as músicas, assim. Tem um carinho pra cantar, tem um carinho pra... Muito bom, cara. Eu acredito muito nele. É um parceiro que eu amo de paixão, assim. Todos os meus parceiros, né, cara? Porque... Já indo na outra pergunta, que eu já sei que tu vai... É, porra, me chamando. Ele já tá ligado na outra pergunta. Parceiro, cara, é um bagulho... Porra, é tipo sexo, tá ligado? De outra maneira, assim. Você troca uma energia, né, mano? Sim. Dentro das coisas que eu acredito. Não que eu faça sexo com meus parceiros, não. Porra, é foda eu falar esse bagulho aí. Não é isso, não. Mas é tipo trocar uma energia. Então, assim, tem que olhar e bater. Porque não é só fazer a música. Não é só vamos arrumar esse dinheiro. Não, mano. Às vezes tu divide uma parada da tua vida. Às vezes a música é uma história de um bagulho que tu tá ali fodido, né? Esse cara tomou um chifre. O cara não tem culpa, né? E tu abre esse bagulho, né? Aí... Acho que tem que bater esse bagulho, assim. Eu escolho, eu seleciono... Já fui... Mais... Mais... Pomba rolou. Hoje eu seleciono um pouco mais e também não tenho escrito com tanta frequência. Então... Meus parceiros ficam sempre assim, a mesma galera. Mas tem uma galera ou outra, assim, que eu tenho vontade de compor. Daqui a pouco eu mando uma mensagem pra um. Do nada chega um direct pro cara. Pô, irmão. Vamos fazer uma parada. Eu tô ligado, né? Eu fico de casa olhando a rapaziada. Aí, pô, acho maneiro. Salvam as músicas pra eu ficar ouvindo depois. Se pintar alguma parada assim que eu acho foda, eu peço pra gravar. Entro no cara, como foi a Isabela, com o Pio. Pio é, pô. A gente pensa em comentário, né? Precisa falar do Pio, que o Pio é foda. Aí... Eu escutei a música no Instagram dele, liguei pra ele do nada. Falei, Pio, tem uma música que tu postou um dia aí que tem um oi, oi, o caralho. Ele, puta, que isso, cara. Eu falei, é, quero gravar. Aí eu peguei e gravei. Foi uma música de trabalho. Eu tô prestando atenção, mas não fico prestando atenção porque eu me acho superior. Não é isso não, assim. Mesmo. É porque eu não tô fazendo mesmo, assim, com tanta frequência. Então eu fico prestando atenção pra ver o que tá rolando e... Pô, às vezes eu pinto um moleque, sabe? Maneiro e tipo, pô, vamos fazer uma parada juntos, assim. Não sei, não sei se isso vai soar mal, mas... Eu gosto de observar, assim, quem tá vindo, assim, porque... Eu acho bacana. É isso. O Zak, que tu comentou dele, inclusive, é um cara que eu vejo, assim, um moleque novo também, de Minas. Dedicado, né, cara? Dedicado, faz música bem pra caramba, né? Cara, não tem... Outro bagulho que eu vou falar aqui também, logo, cara. Vamos botar uma polêmica nessa porra. Tá muito light aqui, é isso? Não tem esse bagulho de Estado. Vai pro caralho essa porra de Estado. Ah, não, que fulano é do Acre. Cara, é tudo igual, velho. O mesmo samba que toca lá, toca aqui e vambora, pô. A gente comenta, na real, é até pra quebrar isso, né, cara? Às vezes eu fico ouvindo, mas não tô falando por causa de você, não. Mas que me lembrou. Não, mas, pô, aquele grupo lá de, sei lá... De Brasília. Não... É, vamos supor, vamos supor. Suposição. Pô, não toca igual os caras... Não tocam o caralho, pô. Não passou isso já, pô. A gente vai pra Porto Alegre às vezes, cara. Exemplo, tá? Vê uns caras tocando, meu irmão. Porra. É que a gente fala assim, mano, os caras nasceram no cacique, pô. Abração pra rapaziada do Pata de Urso, inclusive, de lá. Pô, aí, esse grupo eu escuto pra caralho. Deixa eu falar desse bagulho aí. Outro dia eu tava tomando umas cachaça com o meu parceiro Doug lá no Baladeiro. Baladeiro é um barzinho sangue bom nosso lá em Caxias. Que a gente às vezes... Ele é o dono do bar, então nada melhor do que ser amigo do dono do bar. Porque ele às vezes não abre o bar, mas abre só pra nós. Aí a gente fica lá dentro, tomando um gelo. Aí ele, mano, escuta esse bagulho aqui. Botou essa parada desse grupo do Pata de Urso. Pata de Urso. Mano, que parada maneira, velho. Aí postei no meu Instagram. Pô, os meninos começaram a me seguir. Me mandaram as mensagens. Eu curti pra caralho também. E isso é bom ser dito, porque... Eu nunca tive a oportunidade de falar desse grupo aí, não. Já falei de outros. Que eu também gosto, igual. Mas, pô, esse Pata de Urso é bonzão também, mano. Bom, cara. Maneiro pra gente. Tem um bloco do Belo que eu escuto. Pô, me dá mó vontade de casar de novo. Não, eu acho bacana citar porque, assim... Eu também concordo contigo. Acho que não tem nada a ver. O samba é Brasil. Mas a gente sabe... Isso é mais uma parada de que eu fico... Eu tô ligado, né? Sim, de olho. Eu tô na minha churrasqueira. Eu tô com meus cachorros. Eu fico vendo meus filmes lá, maluco. Mas eu tô ligado. Eu gosto de ver surgir barulho novo, porque eu acho que isso alimenta o meu coração. Isso me inspira, às vezes, a compor mais. Sim. O que você tá vendo, assim, além do Pata de Urso, assim, que você tá curtindo? O Encontro de Batuqueiro eu tô ouvindo bastante, ultimamente. Pata... É... Fala Comigo. Caju. Caju é bonzão também, né? Pô, Caju é do caralho. Alô, João? Caju é do caralho. Mais do quê? Deixa eu ver. Eu não posso esquecer de ninguém, senão eu vou ser um filho da puta. Eu não posso ser um filho da puta. Cara, e... Cara, vai faltar gente, mas daqui a pouco se eu lembrar eu falo. Enquanto você lembra, mais um superchat, mais um brinde. Porra, cara, vocês vão me deixar doidão. Rapaziada, mandem mais superchat, porque além de você ajudar aqui a gente, você vai embebedar mais o Thiago, entendeu? Então, isso é importante. O Fernando mandou assim... Tirando onda. Tirando onda. Não posso deixar de falar. Vamos pra caralho também. É... Eu vi também um grupo... Eu não sei de onde eles estão. Pode ser camisa? 10? Camisa? Gravei o DVD deles lá de Goiânia. Esse aí. O moleque é engraçadinho, cara. Eu gosto dele, cara. Demais. O cantor, eu gosto dele. Eles meteram um bloco aí de um... É o Ângelo. Fizeram uma versão de um forró em... Dos piseiros em... Sim. Não sei se é sertanejo, se é piseiro. Pô, ficou maneirinho, cara. O bagulho eu gostei pra caralho. Fiquei ouvindo em casa outro dia. Eu gosto. Gosto também. Gosto do grupo também. Grupo 100%. Gosto também. Ó, ele mandou assim... O Fernando mandou quinzão pra nós. Ó, rapaz. Quinzão. Três latão. Ele mandou assim, ó... É... O Tiago Alexandre do Doce Encontro é seu maior parceiro de composição em São Paulo. Manda um salve pro Doce Encontro. Doce Encontro eu adoro também. Sou da família, né? Participei do DVD. É... E o... O Tiago, cara... Ele não gosta muito que eu fale isso, não? Uhum. Uhum. Porque parece que ele é velho, tá ligado? Mas eu era fã do Tiago. Porque quando eu... As minhas músicas ainda não eram conhecidas. Porque eu não vou dizer quando eu não compunha. Porque eu já escrevia, né? Guardando suas deveras proporções. Ele já tinha umas músicas... Principalmente em São Paulo, assim. Rodando já. Que eu já gostava. Já achava bem bacana. Uhum. Até que um dia me deu coragem. E eu fui pra dentro dele. Mandei uma mensagem pra ele e... Perguntei se ele não topava fazer uma parada comigo e... E porra, mano. Descobri um cara do caralho, mano. Um cara família. Um cara carinhoso com as músicas. Um amigo, tá ligado? Pô, eu fiz uma... Eu fiz uma obra lá em casa, né? Porque a casa lá tava meio... Ainda tá, né? Meio fudida, né? Mas ainda não entrou grana pra... Pra ajeitar, mas... Aí eu comecei a ajeitar lá pelo terraço. Porque pingava dentro da minha casa, tá ligado? Aí ganhei o sambinho lá da beija-flor. Vamos voltar lá? Uhum. Peguei a graninha que eu ganhei. Fiz um terracinho lá, né? Botei um pizinho. Pô, fiquei todo feliz. Pô, sabe o que ele fez, cara? Pô, ele mandou fazer uma tábua de churrasco. De churrasqueira. Pô, com a minha logo, meu nome. Me deu de presente, pô. Então assim, não é só compor, tá ligado? A gente virou amigo. Tem um algo a mais, né? Aí ele fala que quando eu for pra São Paulo, posso ficar na casa dele. Então ganha um amigo, né? Além de um compositor extraordinário, cara. É o lance que tu falou, né? Assim, tem que haver uma conexão, né? Não é só música. É. Não é só música. Eu acho que, de alguma forma, dentro do que eu acredito, a gente tá ligado por alguma parada maior do que a gente. Os caminhos cruzam à toa, tá ligado? Eu e o Dinei, a gente bate muito essa bola, assim. Não é à toa, mano. Por exemplo, um dos meus melhores amigos na música é o Dinei. E a gente não tem nenhum sucesso junto. A gente nunca desistiu de fazer música junto, desde 2008 até hoje. Então não é pelo... Tu vê que não é pela grama. Eu nunca botei um real no bolso dele. Eu nunca botei um real no meu bolso com música. Uhum. E a gente nunca parou de fazer música. Não é. Não estamos na busca do elo perdido, tá ligado? Uhum. É isso. E como é que você conheceu o Dinei? Conheci o Dinei no Bom Gosto. O Dinei já compunha. Já tinha uma música dele no DVD que eu cantei. Que é... É esse mundo das voltas. Falei pra você. Aí eu não lembro que porra que a gente arrumou lá. Que a gente fez um bagulho no Quatro Linhas. Que é um lugar lá maneirão lá. Lupita. Tamo junto. Não sei se foi uma audição. Um churrasco. Não sei. Tava lá. Ele tava. Aí ele veio falar comigo. Pô, irmão. Obrigado. Cantou benzão minha música. E eu já me amarrava nas músicas dele. Aí, porra. Joguinho lagar. Falei, irmão. Compõe também. Vamos fazer uma parada junto. E eu por dentro achava. Mano. Esse cara escreve demais, mano. Esse cara não vai querer fazer música comigo. E tamo aí. Fazendo nunca até hoje. Parceiros. Amigos. Mais do que tudo, assim. Inclusive eu vou cometer aqui uma... Uma gafe. Uma gafe. Outro parceiro seu. Rapaziada, a gente vai fazer uma chamada de... Caralho, mandaram galo, viado. Mandaram? Puta, maluco, filho. Maria Conceição. Quer beijo na boca, Maria? Vem. Vamos ler daqui a pouco. Galo merece um... Uma bitoca. Corta pra ele enquanto eu faço aqui a... Será que ele vai atender? Vou esperar ver se ele vai atender. Oh, no. Oh, no, 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 no. Enquanto ele... A gente tenta aqui uma conexão diferente. Eu acho que nunca teve, hein? Tu tá rindo, né? Ah, tá bom. Vou lançar porra stand-up. Ui. Deixa ele chamar aqui. Depois a gente tenta de novo. Galo? Porra, galo é o caso, caralho. Olha só. Vamos ler aqui, hein, gente. Galo? Ih, gente. Chegou mais, hein? Chegou um mini galo. Um pinto. Ih, rapaz. Chegou um pinto aqui. Olha só. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Maria Conceição, parabéns. Estou assistindo e tô curtindo aí. Manda um abraço pra Maria. Já mandou, né? Maria. Maria, brigadaço. Vi sua ajuda de nós, cara. Oh, Maria. Oh, Maria. Não, tem um aqui que eu não vou fazer. O que é esse nome aqui? O cara tá me xingando? Qual? O William? O Thales Almeida. Que porra é essa que ele tá falando aí? Vê lá, hein, compadre. Atividade é um bagulho, hein? Enfim, tem várias perguntas aqui. A gente vai lendo. Rapaziada, compartilhem o vídeo, viu? Dá o like no vídeo. A gente fala sempre porque é uma audiência rotativa que chama, Rogério. A galera entra, sai. Então é importante repetir. Se inscreva aqui no canal. Siga a gente no Instagram também. Siga o Thiagão. Siga também. Arroba Leandro Brito Underline Oficial. Como é que é lá no Instagram? Thiago Soares Oficial? Arroba TH Soares Oficial. TH Soares Oficial. Siga lá no Instagram também que é importante. É importante. Tem que fazer a mídia, né? Aí, faz uma pergunta e vai lá mijar, mano. Já tá muito tempo esperando. A bexiga deve estar gritando. Dá uma enrolada aí. Não, não. Deixa uma... Deixa uma... É, vamos dar uma pergunta aqui, vai. Deixar uma pergunta e quando você responde eu vou lá. Tem uma boa aqui. Manda uma pergunta, manda pergunta, gente. Quantos bons de vocês? Essa é muito fácil. Eu vou responder. Manda um abraço pra minha mãe que tá assistindo. Maria da Conceição aqui assistindo. Minha mãe, gente. Essa que mandou o galo? Veja. Não, não. Não, não. Mão fechada, minha mãe. Sacanagem, brincadeira. Mão de neném. Mão de neném. Mãe é mão de neném aqui. Não compra um doril. Vamos ver uma pergunta aqui pra eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver. Gente, manda uma pergunta aí pra eu falar pra ele aqui. É, mas uma profunda. Só tem gente mandando alô. Só não pergunta por que eu saí do grupo que eu já respondi isso 150 vezes. Desde que eu, porra, desde que eu dou entrevista mesmo. Então vai lá no Leandro Brito tem a resposta, no Pagodeiro tem a resposta. Essa não precisa mais, tá gente? Inclusive abração ao Pagodeiro que tá mandando um podcast também maneiro. Parabéns, meu irmão. Nosso parceiro também. Rapaziada, acho que você vai ter que enrolar. Você gostaria de ter nascido na geração passada, Arlindo Zeca? Pô, gostaria, né? Enrola bastante nessa resposta, viu? Quem não gostaria? Porque se as placas tectônicas se chocassem a meu favor... Tô zoando. Sério, porra, ia ser do caralho. Mas eu também sou feliz de ter nascido nessa geração. Mija rápido, hein? Ter nascido nessa geração. Porque eu pude aprender mais, né? Ver os caras assim e ter a possibilidade de ver tudo que eles fizeram, né? O legado assim e pegar como exemplo muito bom pra mim. Tô vendo, tô vendo. Não se mete no meu programa não, peraí. É... Quantos bands eu tenho? Quantos bands eu tenho? O verde, o branco... Não, quebrou, quebrou não é mais. Tem o azeitoninha... E tem o... Tem o quatro bandos. É... Deixa eu ver. Deram mais cinco reais. Era só pro Serol tomar mais uma. Manda um salve pro Pagode do Braz. Bananeiras, Paraíba. Bruno Everton, Mumu, JB e César. Valeu, 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 rapaziada. Vou brindar que o Leandro... Acho que a mijada dele estendeu. Marra de Durão. Como foi a inspiração. Cara, Marra de Durão, o Miltinho me mandou... Não precisa mais vir, não. Eu já me dominei. O Miltinho mandou a melodia, né? Pra mim. E eu fiz a letra. E aí eu queria contar uma história de... De amor, né? Porque... Às vezes eu mesmo me cobro, assim, de dar uma variada, né? Porque eu tenho muita preocupação de ficar fazendo a mesma música todo dia, tá ligado, Leandro? É. Sério. De ficar rodando nos mesmos assuntos. Eu tenho essa preocupação quando eu componho. De... Eu faço a mesma música todo dia, só muda a melodia, tá ligado? Uhum. Eu tenho medo de cair nessa. Então eu fico sempre me preocupando, assim, ah, hoje eu vou fazer uma música de um relacionamento feliz. De um cara que conheceu uma mulher e tá feliz. Hoje eu vou fazer uma música de um cara que tomou um chifre. Hoje eu vou fazer uma música de um cara que tá na dúvida se quer ficar... Entendeu? Eu me preocupo um pouco com isso. Variar os assuntos, né? É, porque senão eu fico fazendo a mesma música todo dia, só troco a melodia. E já teve música, assim, que você terminou e depois, sei lá... Eu vi até uma história do Suel, que ele disse que terminou de compor uma música e jogou no lixo, eu acho. E depois ele falou... O Alan Lima falou, não, vai lá, pega lá, não joga fora e tal. Já aconteceu essa situação de você achar... Desacreditar de uma música e de repente você falar, não, essa música talvez... Duas. Duas. Uma que o Suel gravou, chamada Dela Que Eu Gosto. Dela Que Eu Gosto. É, é. Eu fiz a música toda com esse refrão. Outra música, outra cabeça da música toda com esse refrão. Aí ele veio pro Príncipe. Uhum. Falei, Príncipe, escuta essa música aqui. Ele falou, pô cara, eu gostei do refrão, mas a música não curti no começo, não. Deu uma opinião de amigo. Uhum. Falei, toma no cu essa música, então deixa essa porra pra lá. Aí do nada me deu um estalo, eu falei, Thiago... Thiago Alexandre. Falei, não vou mandar pro Príncipe também, que ele não falou bem da música, então vai tomar no cu pra lá. Aí... Mas é meu parceiro. Aí mandei pro... Não, na verdade a música não era legal mesmo. Não, o cara não foi sacana não. Um dos maiores amigos assim também que eu tenho. Me ajudou muito, depois eu vou falar disso. Aí lembrei do Thiago, falei, Thiago, tu tem coragem de fazer uma música ao contrário? Ele, como seria ao contrário? Eu falei, eu vou te mandar um refrão e tu faz o resto todo, que eu não quero me meter no resto não. Aí ele, beleza, manda pra cá. Aí deu certo. E outra que eu não acreditava muito foi Degradê, também minha com o Thiago Alexandre. Sério? Eu achava difícil, cara. A letra? É, porque eu fui fazendo essa música. Olha que ousadia minha, né? Pensando no Jorge Aragão, né? Caramba. Então eu já fiz ela bem, assim, mais do Jorge, né? Tô no mesmo lugar, tenho as mesmas manias. Ainda durmo depois que clareia. Qualquer hora vai lá, depois do meio-dia. Pra notar como a casa tá cheia, cheia de saudade de você, cheia de um vazio, abrasador. Abrasador é... Cara, eu não lembro de ter outra música com um abrasador. Cheia de me ver e não te ver, circulando pelo corredor, tudo fica feio sem você. Vira água e sal, qualquer sabor. Nessa hora eu tava olhando uma bolacha. Caralho, não vou falar que eu sou maluco. Eu tinha ido na cozinha, eu vi uma bolacha. Sabe essas bolachas, não? Esses biscoitos creme cracker, tá ligado? Tava escrito água e sal, aí eu falei, puta que pariu, cara. Água e sal é a porra mais sem graça que tem, cara. Aí eu falei, pô, o cara vira água e sal, qualquer sabor. Nosso arco-íris degradê. Tá incolor. Falei, ah, vou parar essa porra aqui. Tão viajando muito. Degradê, água e sal, abrasador. Tchutchomere. Aí mandei pro Thiago. Thiago, mano, era 31 de dezembro de 2017, 16, não lembro. Falei, mano, já tomei um gelo, fiz essa porra aqui, bagulho de saudade, pá. Mas manda pra cá. Também bebi, mano. Ele fez o refrão e meteu o hiererê. Porque ele sentiu que a música tava numa tonalidade mais... Uma primeira marcha assim, mais devagar. Aí ele, mano, vou fazer o refrão mais pra cima e vou botar o hiererê que eu acho que eu consigo... Consegue dar um equilíbrio nessa parada. Pô, aí quando ele gravou ficou do caralho, mano. Ele grava umas guias bem assim. Pô, aí ele mandou pro Clariô. Aí nem ele acreditou também, que ele já confessou pra mim. Falou, cara, eu nem acreditei quando eles gravaram. E quando o Pratiado falou que ia ser música de trabalho... A gente falou, caralho. Quando a música explodiu na rua, a gente falou, puta que pariu, tá dando tudo certo. Parece que a gente jogava na Mega Sena. Mas era uma música que a gente achava que também... Era um pouco difícil. E deu certo pra caralho assim. A música que eu tenho maior orgulho de ter feito. Porque eu gosto da... Da construção dela assim. Eu curto. E tem algum assunto assim que você... Dinei tá assistindo Dinei. Dinei? Oh, Dinei. Forte abraço. Inclusive tem que vir aqui também. Já fica o meu convite pra gente fazer com o Dinei também. É um caso diferente que marcou um breve tempo. E tem algum assunto assim que você já tentou abordar na composição, mas ainda não conseguiu encaixar e você quer falar sobre isso e ainda não conseguiu? Quero falar sobre o relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo. É mesmo? Tenho vontade de fazer uma música com isso. Já tentou? Não. Mas não é zoando não. É... Real mesmo. É mesmo dizendo que sofre preconceito e que é amor igual a qualquer amor. Uhum. Legal. Eu tenho vontade de fazer uma música assim, mas eu preciso... Achar uma maneira de falar que... Isso leva um tempo. Achar a maneira que eu preciso falar ali certinho. Esse é o assunto que eu quero falar. Top. Acho que vai ser do caralho assim. Vai ser foda. É. E tu imagina alguém gravando essa música assim? Eu, se ninguém gravar eu gravo. É mesmo? Eu não tenho vergonha de ser o coro nas músicas, de ser o veado. De ser... Não é disso, cara. É música, cara. Pra tocar as pessoas. Alguém vai se identificar. Minha missão não é zelar pela minha imagem enquanto... Ah, eu sou o pico, eu sou o comedor, eu sou isso, aquilo. Não. Minha missão é tocar alguém. Alguém que eu não conheço. A gente fez uma música que eu falo disso. A gente fala disso. Eu, Dinei e Ferrugem. Eu só sei cantar, só sei compor. Essa é a missão que Deus me deu. O dom de contar as histórias que eu nunca vivi é meu. É isso. É isso. Não, já é uma música, carteiro. Sim, sim, exatamente. Pô, vê lá, hein? Tá doidão, cara? Não, não, mas é isso aí. Tá de coisa diferente, hein? Letra de música. Olha só, mandaram aqui mais cinco reais. Vamos mandar aqui um brinde. Gente, vocês tão me fodendo. Essa é pro Serol tomar mais uma. Olha só, mandou pra você tomar mais uma. Isso aqui eu já li. Já leu? Você tava no... Ô, minha produção. Mais uma? Tem mais uma? Ih, tem mais uma. Olha só. A produção mandou aqui, ó. Mandaram agora 10 mango. Isso. Aqui no YouTube diz que a gente não pode nem falar muito bem a palavra, sabia? Que diz que dá uma segurada no alcance. A palavra relacionada a essa situação que a gente tá passando agora, né? O YouTube tem essas... Cara, eu tô igual todo mundo. É. Tu leu aí, né? Tô torcendo pra acabar. Vamos falar. Tô querendo... Tô querendo... Tô querendo... Bater minhas asas. Eu sou passarinho, né? Pra ficar na galhola. Eu sou... Pardal. Se criar em galhola, morre, porra. Olha só, mandou um abraço pra Liberdade Expressão de Ar, que mandou essa pergunta. Fala aí a opinião sobre a pandemia. Já respondi. Isso. Muitas dúvidas. É isso, rapaziada. Pô, eu queria agradecer muito essa rapaziada que tá mandando o Superchat. Isso ajuda demais. A gente sempre fica na dúvida, né, cara? No caso desse formato Superchat, do próprio podcast em si, né? Se a galera vai se adaptar, vai gostar. Eu tô vendo que a galera tá se conectando muito bem com essa ideia. Então, obrigadaço. Inclusive, continue ligados. Amanhã tem mais podcast aqui. A gente vai ter amanhã o Andrews aqui, que é empresário do Menos é Mais. Meu parceiro, pô. Empresário do Mulu. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Vai estar aqui com a gente. Empresário do Gilcinho, né? E a gente vai ter também, depois de amanhã... A minha memória não tá muito boa, Rogério. Me ajuda aí. Depois de amanhã a gente vai ter... Tá doidão, hein? Já bateu, bateu. A gente vai ter... Olha aí, olha na agenda. Vamos olhar na agenda. Alô, Andréia. Cadê a minha agenda? Vamos olhar aqui. Não vai vir mais não, hein? Vamos olhar. Vamos olhar que eu não posso esquecer. Douglas Sampa, meu parceiro Douglas Sampa. A gente vai ter aqui. Eu tenho uma vontade de conhecer ele, cara. Tu não conhece o Douglas, velho? Não, pessoalmente não. Cara, eu acho que vocês vão ser... Mas eu vejo os vídeos dele na internet assim, eu acho que ele é do caralho, tá ligado? Ele é, velho. Que ele foi parceiro do Arlindo, foi parceiro dos caras, assim, comer uma rava, assim, né? Foi não, né? Ele é parceiro. Ele é. Ele é, sim, sim, sim. Não, o Douglas é foda. Vai estar aqui com a gente. Mas, pô, mano, eu queria conhecer esse cara aí, eu gosto dele. E chegou mais perguntas, gente. Esse cara não, né? Pô, o Douglas Sampa, com todo respeito. Mais uma? Pois é, várias perguntas, a galera mandando bastante aqui. Cara, eu vou até entrar num assunto aqui que a galera mandou, inclusive lá no Instagram também, pedindo pra te perguntar, sobre exatamente essa questão relacionada a essa mudança que você mesmo falou sobre a questão da sua... ter se encontrado, né? Como... Gente, estão mandando muito dinheiro pra gente. Mandaram mais aqui? Mandaram 10 merréis. Ih, gente. Gabrielzinho original. Gabrielzinho, Gabrielzinho compositor. Deixa eu ver se é ele aqui. Várias perguntas. Daqui a pouco eu emendo essa que eu comecei. Eu não sei ver, mas se for o Gabrielzinho compositor, tamo junto, tá, moleque? Tu é gente boa, eu gosto de tu também, de verdade. Caraca, gente, vocês estão ajudando demais. Vitor Clemente também mandou 5 mangos. Me dá 5 mangos. Ih, gente. Gabrielzinho, obrigado, viu, cara? Você não mandou pergunta nenhuma, só mandou a contribuição. Não, mandou aqui, ó. Mandou embaixo? Ai, Leandro, tu tá demitido, hein, cara. Não, mas mandou aqui, ó. Tu não vai vir mais não, hein, cara. Aqui, ó, mandou. Gabriel original. Mandou pergunta também? Mandou, Rogério. Mandou aqui, resenha boa. Sou super fã do Serol. Referência desde sempre. Espero um dia poder compor com esse mestre. Vamos marcar, só marcar. Calma, calma. Vamos organizar. Vamos organizar isso aqui. Corta pra mim aqui, Rogério. Olha só. O Gabriel mandou aqui 10 reais. Olha, mandou. Chegou mais aqui, gente. Perdi o controle. Olha lá. Michel. Michel Fagner. Quero saber onde é que vai esse carvão depois. Michel Fagner. Pagar a sua passagem que você veio pra cá. Olha só. Qual é Serol? Amanhã é o aniversário. É o meu aniversário. Sou muito fã. Escuto todos os dias. Manda um alô pra Recife. Alô, Recife. Tô doido pra ir pra Recife. E um beijo pra você, meu camarada. E feliz aniversário. Tá antecipado, né, que é amanhã, mas... Amanhã tu volta nessa parte do vídeo aí e finge que é ao vivo. Vambora. Cara, eu sempre quis ter uma live com esse tanto de verdinho aqui. Ajuda pra caramba, gente. Serol, sou muito... Tu vê que eu tenho um axé bom, sabia? Caramba. Moleque. Chegou com pressão, papai. Olha aí. Gente... Não acha que eu faço uma cumba à toa? Porra. Brigadaço. Ajuda demais, gente. Serol. O Vitor mandou. Vitor Clemente. Serol, sou muito seu fã. Vem pra cá. Fotos antigas. Foi feita pra mim. O Vitor Clemente mandou. Tá sofrendo, né? Tem alguma história essa música assim? Tem. Essa história é maneira. Essa música é bem do Thier, né? Também não posso deixar de citar os parceiros. Claro. Isso é muito importante citar os parceiros. Pô, eu tava em casa já uma cota sem fazer umas músicas. Aí o Thier me ligou do nada e falou que tinha uma primeira pra eu terminar. Eu falei que não ia conseguir, porque eu já tava uns três meses sem compor, assim, nenhuma linha. Mas ele falou, não, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. E aí fomos desenrolando, 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 desenrolando a música. Ele já tinha um pedacinho pronto, assim, já tinha mais ou menos pra onde a música ia, né? Dentro do que ele já tava falando. Aí travamos no refrão, tá ligado? Aí eu falei, pô, tô com fome, gordo com fome é uma merda. Desce. Pode mais não, hein? Desce. Aí desci a rua pra comprar um pão lá no seu Wilson, que é meu parceiro também. Deixar um abraço pro seu Wilson. Parceiro lá na padaria, mas acho que ele fica de casa. Aí vim as minas chegando num táxi, tá ligado? Com as sandália na mão, assim. Já tá voltando. Aí eu já voltei falando, tia, o refrão tá aí. Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada, mas chora com fotos antigas, sozinha trancada em casa. Assim que você... A história dessa música é essa. Essa música eu gosto dela pra caramba. E, pô, foi a maior surpresa do Tiaguinho gravar também. Foi outra emoção também que eu tive na vida. Porque o Tiaguinho é uma puta referência, né, cara? Assim... Eu... Eu lembro... Acho que essa história eu nunca contei. Eu lembro de um DVD do Exalta que o Tiaguinho falava assim no making-off. Eu gostava dos making-off, né? Gostava, lógico. Porra do... Lógico que eu gostava do show, né? Sim. Mas, pô, eu gostava de ficar vendo os making-off. Eu lembro que o Tiaguinho falou assim, ó. Eu lembro que no colégio eu falava assim, pega meu autógrafo, daqui a pouco não dá mais. Eu me preparei pra isso. Eu me identificava muito com... Não com essas atitudes dele, porque eu nunca tive... Nunca prestei pra isso. Mas com esse foco, né, assim... De tipo, pô, o cara quer uma parada e vai atrás. Eu achava isso muito bacana. E tem o Tiago como um... O Tiago é um gigante, né? Não tem nem o que falar, pô. O cara é pica. Bravo. Impressionante. Todo podcast não tem como não comentar dele. Não, pô. Não tem como. E tipo assim... E cada projeto que ele... Que ele lança, né, assim... Ele consegue subir de nível. Isso é muito... Muito bizarro, assim. No bom sentido, né? Sim. Porque, pô, ele lança uma parada hoje, né? Aí tu fala assim... Caralho, mano. Não tem mais o que ele inventar de fora, assim. Chegou no limite, mano. Caralho, no próximo ele bota pra fuder. Ele bota todo mundo de calcinha de novo. Quando o nego acha que tá chegando... Não é perto, né? Mas assim, que tá, tipo... Entendeu o que ele vai fazer. Tipo, ele consegue te surpreender, assim. Eu acho ele... Foda. Sem comentários. Fora todos esses comentários que eu já fiz, né? Chegou mais, velho. Vamos botar mais um brindezinho aqui, ó. Tem mais gente. A gente vai ficar rico. Gente, mande mais aí, ó. Atrás do samba... Na próxima eu trago a banda, porque vocês estão dando muito dinheiro. Atrás do samba mandou assim... Alô, Serol. Você acompanha o trabalho de muitas páginas no Instagram relacionado ao samba e o pagode? Como é a sua relação com as páginas? Cara, a... A melhor que eu consigo ter, assim, né? Porque... Eu não sou muito de... De rede social e tal. Até olho, mas... Muita coisa eu não sei fazer, né? Você tava explicando isso mais cedo, né? Parece que é mentira, mas não é não. Os caras me ajudam muito, assim. Como é que eu mando uma foto aqui pra fulano? Como é que eu faço não sei o quê? Eu mando um... Um papo aqui no privado? Assim vai. Uhum. Mas tem... Eu tenho amigos, né? Que tem páginas. Leandro... Considera uma página. Fagodeiro... Trechos... RRD... E aí, no meio do caminho, assim, né? Eu costumo ver as páginas novas... As novas, não. Desculpa. As páginas que eu não conheço ainda. Geralmente, quando eles postam alguma parada minha, me marca. Eu vou lá olhar. Eu gosto. Aí eu consigo e tal. Aí eu fico lá vendo as paradas curtindo. Mas eu acho as páginas essenciais, né, mano? Pro bagulho, né? Porque... Tornou-se uma puta divulgação, assim. As páginas ajudam muito, gente. Eu sou muito grato a todas as páginas porque... A grande maioria delas me ajuda... Porque quer me ajudar mesmo. Porque eu não soltei nenhum real pra nenhuma delas. Não por não querer, assim. Porque elas também nunca me pediram e... Mas tem meio dia que precisar também. Se precisar de uma força minha pra qualquer parada, pode contar. O fato de você estar aqui, inclusive, já demonstra essa questão. Eu acho que tem um bagulho... Da segunda pergunta que você me fez. Tu vê como eu não tô doidão. Eu acho que esse bagulho também... Eu acho que as pessoas não só se identificam. Eu acho que as pessoas compraram o meu barulho, tá ligado? Eu acho que o nego ficou meio assim... Caralho, mano. Esse moleque sangrou muito, mano. Pô, ele tem um monte de música bacana, assim. E eu acho que as pessoas, elas mesmo tipo assim... Cara, eu vou ajudar esse moleque. Porque esse moleque, ele é maneiro. É isso que eu prezo, assim, hoje. Tratar as pessoas, na moral. Porque o tanto de gente que me ajuda, meu irmão. Sem me pedir nada em troca. Nem saber se tá todas as pessoas aqui. Porque, meu irmão... Às vezes só do cara falar bem de mim... Pra uma pessoa, ele já contamina aquela pessoa que já passa pra frente. Tipo, vai igual o carrapato. Sim, verdade. Então, pô, mano. As páginas são isso também, pra mim. Não, eu sim. As páginas, às vezes, nunca me pedem nada. Não me mandam um direct. Postam um bagulho meu. Pô... Tiago Soares, faixa tal. Marca e não sei... Caralho, meu irmão. Eu fico em casa radiante, tá ligado? Quando eu vejo. Porque, tipo... Eu optei de uma maneira de viver... De viver a minha vida. Que assim, eu tenho um celular que eu tenho rede social. E eu tenho outro celular que eu não tenho. Eu só tenho... Bagulho de trabalho, né? De mensagem. E... Então, aí, quando eu quero viver a minha vida... Chegou mais. Chegou mais dinheiro. Chama de tio Patinhas. Quando eu quero... Porque eu prezo ainda por... Pega outra cerveja aí pra mim. Vamos pegar, vamos pegar. Quando você responde. Quando eu... Quando eu quero, tipo assim... Porque eu prezo por viver a vida normal, né, cara? Tem uns momentos da vida assim que eu acho que a gente tem que viver. Não tem que filmar, não tem que... Aí, eu desligo esse celular que eu tenho rede social. Que eu tenho e-mail aí. E vou só no meu aqui que se chegar algum apago. Sim. Tem um show hoje, o caralho. Aí, quando eu vejo, eu fico felizão. Porque... Pô, propaga meu trampo, tá ligado? Não, e eu vejo como um avião de mão dupla, né? Tipo, você... Eles te ajudam e você ajuda também. Porque o conteúdo é importante e tal. Eu acho que é muito o que aconteceu com a gente, né, cara? Tipo... Eu lembro quando eu te convidei pra entrevista. A gente fez a entrevista lá e, porra... Foi bom pro canal. Foi bom pra você. O acústico também. Então, assim, eu acho que é isso que é legal, né? É uma troca, né, cara? Cara, foi muito melhor pra mim, cara. Porque, mano... Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou te dar duas etapas, assim, que foram muito importantes. A primeira entrevista lá no Silvio, as pessoas... Você fez um corte daquela entrevista. Eu cantando só uma música minha atrás da outra. Aquilo ali, mano. Tu não tem noção do que aquilo ali me gerou. Viralizou pra caralho. Porque talvez eu não tinha oportunidade de mostrar pras pessoas que eu tinha feito aquele tanto de música ali naquela época, tá ligado? Então, aquilo ali já foi uma ajuda do caralho pra mim. E o segundo... Eu acho que as pessoas entenderam, assim... Vamos dar uma chance pra ele solo, que é legal também. Porque eu penei muito pras pessoas aceitarem. Sim. Porque... Era foda, mano. As pessoas associavam muito ao grupo e parece que aquilo não me... Se travava de alguma maneira. É. Não as pessoas, mas eu acho que essa associação... Eu acredito na energia dos bagulhos, né? Uhum. E ali eu acho que foi um... Pô, eu cantei um Digit Mia. Mostrei que eu era sambista também, tá ligado? Igual uma porrada que aí... Bom. Não que eu seja bom, mas eu tava ali também seguindo o mesmo caminho que os caras que são bons. Tô aprendendo com aquela galera ali. Cantei um Digit Mia. Cantei umas inéditas. Cantei umas outras músicas meio lá do Beminha, que... Depois vieram a virar sucesso, que é a maneira de pegar mulher. Pior samba. Tive essa oportunidade. Viu esse samba pra mim. É, porra. Então eu tive essa oportunidade. Então pra mim foi muito melhor, pô. Porque tipo assim, beleza. Você ganhou visibilidade de inscritos. Uhum. Foi bom pra caralho pra você. Mas além disso... Mas caralho, mano. Mudou a minha vida, mudou a realidade da minha família. É, foda. Tá ligado, mano? É. Eu lembro que eu te dei uma entrevista. Eu não tinha um carro. Eu consegui. Graças a Deus, eu tenho meu caidinho lá. Que eu vou pra cima e pra baixo. Tá ligado? Tipo, me leva, pai. Eu vou aqui. Do que tenho? Esse Ventura. Mas é sério, pô. Sei lá, mano. Eu consigo pagar um plano de saúde. Cara, as pessoas às vezes vão ouvir. Vão falar. Ah, não é muita coisa. Porra, mano. Pra quem tá se afogando, jacaré é tronco, viado. E hoje assim, pô. Deu uma melhorada, tá ligado? Ah, pô. Não vou falar pra vocês. Ah, eu tenho dinheiro. Não, não tenho. E nem ligo pra isso. Mas tipo, porra. Todas essas pessoas que eu falei, inclusive o Leandro. Me ajudaram a, pô, ter uma vida digna, cara. Acho que era isso que eu queria. Ter uma vida digna. Sabe, pô. Poder ajudar a pagar o colégio do meu filho. Um plano da minha filha. Alguma parada. Sem ficar apertado, assim. Sim. Fazer um churrasco. Pá. É isso, cara. Queria ter uma vida digna. E eu não conseguia. Mas eu vou te falar, velho. Tipo assim, além dos inscritos. Essa questão, por exemplo, do acústico. Foi um divisor de águas pra minha... Estão empurrado. Estão mandando? Estão mandando? Estão mandando? Estão mandando. Rogério, vai me atualizando. Ih, tem três. Não me deixa me perder, viu? Não me deixa me perder. Eu já tô diferente já? Eu tô um pouco diferente já, né? Vê lá, hein? Um pouquinho. Mas assim, além dos inscritos, mudou um pouco até a perspectiva, né? O Márcio Rodrigo mandou aqui. Minha pergunta do superchat não apareceu. Calma, a gente vai ver. Márcio Rodrigo, manda aí. Eu li. Tá registrado. É uma das próximas? Tá aí. Tu me mandou aqui, Rogério? Não, né? Mandei. Mandou? O William Jackson na sequência. Ó, eu parei no... Atrás do samba, né? Então vamos lá. O William Jackson, depois Márcio Rodrigo. Isso. Eu vou continuar do William. Do William. Boa, boa. Então assim, além da questão dos inscritos, eu acho que o acústico abriu uma nova perspectiva pro canal, né? A gente gravou aquele. Inclusive foi até uma coisa bem, vamos dizer assim, ousada da minha parte, né? Trouxe, porra... Passou no caralho. Caralho, bicho. Pra caralho. Então assim, o que me deixa feliz é porque é isso, velho. Da mesma forma que você viu como um divisor de águas, pra mim também foi pra caralho. Porque, porra, a gente trouxe... Eu lembro que eu trouxe o Thiago e trouxe o Thier. Dois irmãos, assim, que naquele momento tava nascendo uma irmandade ali. E a gente gravou dois acústicos. A gente gravou dois acústicos num dia só. Um deles eu toquei cavaco, o outro eu botei o Matheus, que é do de propósito. Tem mais, gente? Sim. Tem um comentário aqui que eu queria registrar. Léo Carvalho, parceiro meu. Iluminado, né? Que ele botou aqui. Conheci o Thiago no pagode do Recantos, em todos os santos. Meu grupo seria o grupo a tocar depois do grupo dele. O cara saiu e levou os convidados todos. Imaginava esse patamar, abraço. Pô, irmão, esse cara é gente boa. Essa época, assim, era bem o comecinho de tudo. Ele tocava num grupo chamado Grupo Demorou. Um grupo que depois eu fiz parte lá no Engenho da Rainha. Que eu queria deixar um abraço pro Felipe. Pro Gugu, pra galera, pro Marcelão, pra galera toda. Que foi uma grande escola pra mim também, cara. De verdade. Então, deixei um abraço também pra você. Maneiríssimo. Meu Engenho da Rainha, do meu coração. Que eu sou... Meus amigos falavam que eu era cabrito, né? Eu gostava de um morro, assim. Eu tava lá no Engenho, gostava. Subia, descia. Tinha amigo pra caralho pro baile. Era bom pra caralho. A gente vai ler aqui a do William. É a do William que eu fiquei de ler, né? William. William Jackson. Obrigado, William, pela contribuição. Vai ajudar pra caramba. Brigadaço a todos vocês que estão participando. Passagem tá cara, hein? Porra, passagem. Ainda trouxe aqui o Filipão pra estar com a gente. Que o Filipão tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai aparecer também. Eu tenho síndrome do álcool. Eu não posso andar sozinho. Imagina me larga bêbado. Tu acha que eu vou pegar o pó amanhã? Não, mas é importante. O Filipão, inclusive, desenrolou bastante. O Filipão veio no acústico também, não veio, Filipão? Veio no segundo, né? O que eu dormi, né? Ninguém sabe dos bastidores. William. William. William Jackson mandou. Fala, Serol. Sou seu fã. Sou seu fã mais antigo de Brasília desde o tempo do bom gosto. Qual o nome dele? William Jackson. Jackson? Deixa eu ver a cara dele aí. Ele não tem a foto. Tem só o W só. Não é o MC da não? Não. Sabe quem é o MC? Sim, que tava no acústico. Será que é ele? Esse é raiz, viado. Esse é antigo, né? Ele é a Jéssica, a outra menina que... Será que é ele? Eles são muito raiz, meu irmão. Eles guardam de mim desde quando nem eu gostava. Olha, ele é da Vila Telebrasília. Eu acho que o MC da, eu acho que é de Taguatinga. Mas o MC da é o William também, não é? É o William, verdade. Vamos olhar aqui no Instagram daqui a pouco se é ele. Beleza, Roger? Me lembra pra olhar. O Márcio mandou dezão. Márcião, brigadaço. Vai ajudar pra caramba. Alô, Thiago. Por quê? Me lembrou, me lembrou. Mais um brinde, mais um brinde. O que seria desse programa sem mim? Gente, vocês começaram a entender o propósito aqui. É isso aí. Isso ajudou pra caramba. Por que os cantores não respondem os novos compositores? Pelo menos um não. Não estou selecionando repertório. Ele quis dizer que a galera não responde, não dá esse feedback. Cara, vou falar pelo meu caso. Primeiro que eu ouvir música de outra pessoa é meio complicado, porque... Você já falou que te influencia de certa forma, né? E também não sou eu que digo que uma música é boa ou não é. Uhum. Tá ligado? Eu acho que os novos compositores têm que procurar os produtores, tá ligado? Uhum. Não é mandar pra outro compositor assim. E outra, também tem esse lance de influenciar, né? Acaba dando uma influenciada sem querer. Às vezes tu... Pô, a melodia agarrou no teu... Uhum. Teu subconsciente, né? Uhum. Uhum. A imagem tá de você. Uhum. Uhum. Garrou no teu subconsciente, aí pô, tu copiou sem querer, então assim... Uhum. E não sou eu que defino que uma música do cara presta, não. E nem me acham direito de mexer numa música pronta também. Sim. É isso. Talvez... Mas não é a questão de não responder. Às vezes eu não responder porque eu não vi. Os compositores novos te procuram muito Pra pedir dicas, essas paradas assim De, ah, pô, ouve essa música minha aqui Vê se tá legal Cara, então, eu não ouço Mas não é por tudo isso que eu falei, tá ligado? Não é por mais, né? Isso é porque Alguns me procuram, já procurou mais Né? Alguns ainda mandam umas mensagens E às vezes eu respondo assim Pô, cara, vai, desiste, procura fulano Quando eu posso, eu adianto Tem uns que eu meio que Trago pra perto, assim Uma galera que eu, pô Tem algum contato de algum produtor Eu procuro mostrar as músicas dele, mas Eu acho que é basicamente isso, assim Eu não posso opinar na música do cara Eles me procuram Mas eu digo isso, eu falo Cara, não sou eu que vou dizer Às vezes eu posso achar tua música ótima E não acontecer nada com a tua música Às vezes eu posso achar tua música uma merda E ela explodir Eu não sou, eu não sou o produtor E a menor errada Eu não posso perguntar Eu acredito que vou tirar tua música Eu não sou, eu também E aí E aí E aí Oi gente desculpa é porque bateria uma falha não engano aqui na pilha a pilha sacaneou nós acontece Já estamos de volta hein Onde a gente parou? Cadê o frites? A batata frites? Vai chegar daqui a pouco né? Porra Tem mais dois Rogério? Mandou aqui pra mim? Edson Conceição Edson Conceição mandou um abraço pro Edson Mandou 10 aqui pra gente Brinde né? Tamo junto Rapaziada a essência do podcast é essa A gente tava conversando no começo inclusive né? Excelente entrevista Thiago Soares já está no time do Caneta de Ouro Ih gente de onde eu venho Ó É uma das músicas marcantes da tua carreira né? Pô é cara É uma música que eu tenho maior orgulho né? Eu gosto bastante dessa música Eu acho que ela Até pelo 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 emocional que ela atinge as pessoas assim né? Você vê Algumas pessoas que tatuaram e pô Para que a gente não imagina né? Tu falou da história de quando você chegou no pagode E viu a galera cantando essa música né? Entra muito naquilo que você falou que era um dos objetivos né? Para a galera cantar sua música nos pagodes né? Pois é Pois é Pois é Essa música me proporcionou isso aí E na rádio que tu comentou que Ela tocou também Foi essa que foi a primeira que você ouviu na tua Não não foi na tua voz né? Mas assim Qual foi na tua voz que tocou primeiro na rádio que tu falou Porra é isso aí? Pô foi agora mano Foi Isabela? Foi É sua e do Peu? Não é do Peu sozinho Só do Peu né? Olha quantos anos irmão Desde Eu canto Profissionalmente é muito abuso eu falar isso Mas eu canto assim os pagodes na rua Eu tenho um caderno lá em casa muito velho Que eu já Sabe que a gente é criança A gente escreve o nome do grupo Aí bota o nome dos caras do grupo E a gente tocava já os pagodes na rua Desde 1996 irmão Faz a conta aí Porra Que eu parei Eu não concluí nem a oitava série Eu já contei essa história Eu não tenho nem o primeiro grau completo É mesmo? E meus filhos não vejam isso cara Bloqueei meus filhos nos histórios Porque eles tem Instagram E eu falo muita merda Então tipo Olha quanto tempo né cara Ralando Aí só em 2019 2019 que eu fui ouvir Música na minha voz no rádio Na rádio Que eu sonhei em tocar a minha vida toda Tá ligado? Louco isso né? Quem espera sempre alcança É isso Top Mais um aqui Bruno Fontes Brinde Rapaz ganhamos 10 Mhz Dezão Ah safadão Meu gente O Bruno mandou assim Tiago manda um parabéns pra minha esposa É o aniversário dela Semana que vem Somos fãs É começar a beber que corremos pra tua live Consuel Melhor live de samba Demorou fazer outra live Curitiba Paraná Será que eu vou ser preso se eu falar isso? Felipe pode falar? Pode falar? Eu Essa live foi foda Mandaram eu chegar 10 horas da manhã Eu cheguei Eu sou um cara pontual Ninguém pode falar de mim não Inclusive hoje chegou exatamente no horário que a gente combinou Uma das coisas que eu levo mais a sério na minha vida é o horário Eu odeio esperar Então eu não posso fazer ninguém esperar Vergonhado eu não vergonho o outro Exatamente Aí cheguei 10 horas da manhã lá Era patrocínio de uma cerveja Comecei a beber 10 e 12 Quando deu 3 horas da tarde Eu já tava meio que no Como uma onda no mar No veneno Que eu sentei Tinha um copo preto Cara vai acabar com a minha vida isso Tem um tal do Conaf né Que os caras Conar né É Conar Conaf é outro bagulho Tem outra coisa Não acho que nem existe Conaf na real Então vamos inventar o Conaf É o que fala que pode beber Quando eu meti a mão no copo preto Era o uísque A live começou 3 horas Quando deu 4 e meia Caralho O meu sistema imunológico já tinha ido pro caralho Aí eu fiz aquelas vergonhas todas Sorte minha que as pessoas gostaram Porque eu tirei o tênis Fiz um monte de merda Fiquei até meio preocupado do Do Suel ficar um pouco chateado Comigo né Porque eu perdi os modos Daquele dia Coitado do meu amigo Mas ele foi Só um gentleman né Cara educado né O Suel teve educação Ele sabe que ele tem um amigo bêbado aí Ele relevou Me deu a moral Mês que vem a gente vai perguntar pra ele Se ele ficou chateado ou não Viu Vocês que estão assistindo Mês que vem tem aqui o Suel A gente em breve vai divulgar a data Mas fala que eu falei bem dele Porque eu não achar que eu Pá Mas falei bem Eu gosto dele mesmo De verdade Ele vai assistir Ele vai assistir Meu amigo E porra Eu tava machucado Meu irmão Tão pedindo pra dar mais 20 db Aumenta o teu telefone aí Marco Paulo Que ninguém tá reclamando É só ele Tão reclamando Ó Vamos ler a pergunta aqui do Ossã Ossã É isso Rogério Minha produção aqui De olho Trabalhei com o senhor Wilson Lá na padaria E aceitar E confeitaria Talvez ele quis dizer É lá na esquina É o senhor Wilson Lá na esquina Eu devia o senhor Wilson De 2002 a 2008 Cara É mesmo Caralho Meu irmão Às vezes eu pegava fiado Aí quando chegava no final do mês Meu pai ia acertar Tinha 400 reais de fiado Só que eu peguei Pô, meu pai queria me enganar Filho Eu tinha que fugir de cara O porra era foda O senhor Wilson é meu parceiro Meu irmão Coroa de sangue Conhece o Ossã Lá Hoje lá ou não? Aí já é difícil Aí já é mais complicado Vamos ver se chega mais uma aqui Melhorou o áudio Não, na verdade tinha caído Na verdade tinha caído Agora voltou Chegou Chegou mais Ih gente, calma Depois é eu que tô diferente Enquanto ele vai ao banheiro Daqui a pouco a gente vai Responder a pergunta Do Thiago Silva Tá bom? Daqui a pouco a gente vai Responder a pergunta dele E vocês podem mandar mais perguntas Viu gente? Fiquem à vontade Fiquem à vontade Fiquem à vontade Ele tá do jeito que a gente gosta É isso aí mesmo Podcast é isso aí mesmo Rapaziada Rapaziada Se vocês não se inscreveram no canal Agora aproveitem essa pausa Aqui do xixi Pra se inscrever no canal Dá o like no vídeo Se tornar membro do canal Gente, é importantíssimo Aqui também Amanhã tem podcast novo Aqui Amanhã a gente vai ter aqui O Andrius Que é empresário do Dilcinho Do Menos é Mais E também do Mumuzinho Então você que tem grupo de pagode Você que é cantor Compositor É importante ouvir As informações Enfim As experiências De um cara tão relevante No momento Que é o Andrius Então não perca É um papo assim Fora de série Não percam também O Douglas Sampa Meu parceiro Que é um papo assim Também sensacional Já fiz uma entrevista com ele Agora vai ser o podcast Então ele vai estar mais à vontade De ir no podcast Porque o podcast É isso aqui É ir ao banheiro no meio É a gente falar Então o podcast Você vai conhecer ainda mais Me bota de fixo Não, esse aqui já tá contratado Já Faz chamada de vídeo Comentando É, tipo Então assim Não percam Vamos ter aqui Douglas Sampa Hoje é que dia gente? Tô perdido Hoje é terça Amanhã, quarta A gente vai ter o Andrius E na quinta-feira A gente vai ter o Douglas Sampa Que já tem seu nome aí Marcado no samba do Brasil Samba de São Paulo Não percam, tá? Tiago Silva mandou pra você Assim o seguinte Tiago Sou muito fã Do meu chará Desde a época do Bom Gosto Gostaria de saber Quando Vai sair aquele Baita audiovisual Com participações Forte abraço Inclusive a gente tava até comentando Que tu tá dando uma seguradinha No lance do DVD também Mas já tá projetando O audiovisual Só pra galera entender Você vai gravar o audiovisual primeiro Uma gravação mais compacta Deixa eu dar esse papo aí Porque nós estamos com o projeto De gravar um audiovisual novo Agora Na verdade acabou de mudar A data aqui durante o Sério? Durante o podcast? É, era dia Ih gente Já mudou pro outro dia Mais pra frente Mas uma semana depois só Tá vendo aí? Mas por causa do podcast? Não filho É porque Mudou Aconteceu Não, situação do mundo né A pandemia A gente tá esperando Não fala esse nome não Ixi A Vazemia É Vazectomia Aí porra Aí caralho Belo respondeu Comentário no Instagram Sim Gente Filhão Estamos juntos Você é mito Aí A gente Vai gravar um audiovisual novo Já posso revelar o nome do projeto Se chama Pra lembrar Beber E cantar Top E vai ser do caralho Só isso que eu posso falar Caralho Vai ser do caralho mesmo Top Vai ser diferente Aí tu até falou né Que vai ter as suas composições Não Vai ter alguma Não Isso vai ser outra Só os pagodes mesmo Não Vai ser outra parada Ih gente Só vendo pra crer Eu vou te chamar pra ir Top Pra lembrar Beber e cantar Top Pagode do Soares Pra lembrar Beber e cantar Guarda esse nome Não vai ter público Devido Sim Tudo que tá acontecendo A vasectomia A vasectomia Mas Com certeza vai chegar em vocês Bacana É isso que eu posso adiantar Top Estamos com um projeto De um DVD Pra quando Resolver Cicatrizar Rapaziada Vou mandar aqui um abraço Pra Iandala Damasceno É isso mesmo? Iandala Damasceno? Deve ser Holanda e tu tá Coisinho Não Iandala Também não tô tão Assim Tão alcoolizado Iandala Damasceno Tiago Manda uma mensagem Pro meu esposo Como se fosse Seu melhor amigo Qual o nome dele? Ih gente Pera aí Deixa eu ver Ele é muito seu fã Não tem E perturba dizendo Que sua próxima Vinda a Belém Ele vai te convidar Pra um churrasco Mas tem que mandar O nome dele Andala Manda o nome dele Pro Tiago Alô esposo Da Iandala Damasceno Ou Iandala Não sei como é que fala Tamo junto Belém Olha na caixa de marcha Tá? Obrigado aí De verdade é Isso também é uma outra mensagem Que eu recebo bastante Leandro Das pessoas também Falando assim Tipo Pô cara Eu acho maneiro Que tu parece Aquele meu amigo Da minha rua Me dá vontade De te chamar Pra tomar um gelo Chame Não fique inibido Não me pergunte Se eu quero Me dê uma cerveja Porque se você me perguntar Eu vou falar que eu não quero Vou ficar com vergonha Entendeu? É igual tipo assim Eu vou na tua casa Me dá a comida Não me pergunta se eu quero Eu tô sempre com fome Tá ligado? É tipo isso Inclusive Rogério Pode cortar pra cá Não tem problema não Mandaram eu dar uma diminuição Dando palavrão aqui no Whatsapp Então eu tô mais gospel agora É Olha só Minha mulher está cobrando Parabéns dela Tiago Me fez mandar cinco pilas Se não vai me quebrar Tassiane Manda um abraço A mulher do Bruno Forte Bruno Fonte Bruno Fontes Qual o nome dela? Tassiane Tassiane Feliz aniversário Tudo de melhor E faz esse pão duro Manda mais cinco pau pra nós Sacanagem Galera Olha só Não parem de mandar as mensagens Podem mandar A gente vai continuar lendo aqui Não tem muito horário A gente tá tranquilo aqui Né Tiagão Até amanhã A gente tá tranquilo Tem um churrasco do menos é mais daqui a pouco Vamos lá no churrasco do menos é mais Vamos colar Claro que eu vou Ih gente Vamos lá daqui a pouco Tá tranquilo aí Filipão Tá tranquilo Tinha uma cervejinha Não Guaraná Nada É isso Jefferson tá ligado Paulo Vitor Santos Ele perguntou aqui Caraca O que foi aquele pagode no recreio O Paulo Vitor mandou Que foi o último né Que você O último audiovisual né Foi uma outra surpresa Porque Eu já queria fazer uma parada na praia Tinha muito tempo Tá ligado E nunca achei ninguém que Que comprasse essa ideia maluca comigo Aí a Gold comprou A ideia Eu tinha vontade antes de entrar pra Gold Aí depois Vamos fazer um audiovisual Vamos fazer um audiovisual O pagode só era de verão Na praia Aí nós começamos a postar só no meu Instagram Tá ligado A gente falou Pô Não vai andar muita gente não Né Pô Sei lá A gente não sabia o que tava acontecendo também Fala a verdade Pô Do nada a rádio lá no Rio aí Vou falar FM Dia Porra Não pode deixar de falar FM Dia é maneira pra caralho FM Dia falou Pô Nós vamos Apostar nessa parada com você aí Viado Mudou pra caralho Começaram a fazer propaganda Andar pra caraca Aí marcaram ao vivo A parada foi no domingo Né Marcaram ao vivo pra mim Na rádio na sexta Duas horas da tarde Tá ligado Mano Quando eu cheguei lá Filho Caralho Aquele Cabeçado Aquela multidão De pessoa Aí eu falei É rapaz Demorou Mas valeu Tem uma música do Tik Tok Olha onde nós Valeu a pena Esperar Era tipo isso Foi maneirassa Caralho Que massa E Andala Mandou de novo Inclusive Mandou mais cincão Você pediu Brinde Adriano Cardoso Só não pode passar E Andala Aqui Isso Adriano Cardoso Gastei 10 reais E ela disse Que eu nem fiz direito E Andala Pelo amor de Deus Ele fez direito sim Manda um abraço aí Pra Andala Pro Adriano Né Que eles estão ligados aqui E tem também O Tiago Moura Que mandou 10 Alô Tiago Tamo junto Brigadaço Mais um brinde Aqui pro Tiagão Aqui ó Ih gente O que o Serol fala Sobre os novos grupos Que não cantam músicas Dos antigos Sertanejo faz muito isso E dá uma moral Pra música Sertaneja raiz E o samba Não faz isso Na verdade eu nem entendi direito Gente vamos ler de novo Pelo que eu entendi Não falo nada Cada um tem a sua Sua conduta Tem gente que se identifica Mais com as músicas antigas Gente que se identifica Mais com as músicas novas Gente que se identifica Em fazer trabalho autoral Acho que é isso Se for a pergunta Foi essa Eu não entendi direito É isso O que o Serol fala Sobre os novos grupos Que não cantam Músicas dos antigos Sertanejo faz muito isso Talvez sejam os grupos De pagode Que não cantam tanto Os sambas mais tradicionais Talvez seja isso Eu entendi isso Tá ligado Então é isso que eu tinha Pra falar aí Porque Cara é porque Nem toda fórmula de sucesso Que funciona pra um Funciona pra outro E a gente tem visto Alguns grupos Alguns artistas Do ano certo Com essa fórmula De cantar Músicas mais antigas Mas também O Guganandes Tá estourado Cantando presentinho A música dele própria Não tem fórmula Então assim Cada um escolhe a sua maneira Não acho Pelo amor de Deus Não tô sendo grosso Nem nada Mas também não tenho Nem muito o que eu achar Nem muito o que eu falar Sobre isso Inclusive você falou Do Guganandes Deu um gancho aqui Que a gente combinou Antes da gravação Ele é o mini Thiago Soares Tá ligado? Ele é o mini craque Do Thiago Soares Ele tem até o bigodinho Do Thiago Soares Vai ter um trabalho dele Aqui no canal Em breve a gente vai lançar Aqui Meu mini craque Audiovisual do Guganandes Aqui no canal Do Leandro Brito Aguardem produção Aqui do canal Do Leandro Brito Não percam Se inscrevam no canal Pra você não perder Papai E fica Tem que fazer o meu Vamos fazer de novo Você não tem coragem Não tem Vamos Mas eu quero fazer Um projeto Chamado Samba Alcoólico Samba Alcoólico Só vou gravar música Que fala de bebida Duvido Sério Vou fazer um repertório Só com música Que fala de bebida Qual que vem primeiro Na tua cabeça Ah porra Eu sou o pai dela Amigo eu nunca fiz Bebendo leite Amigo eu não criei Bebendo chá Quer mais uma? Mais uma Dona Esponja Já incorporou Já incorporou Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Eu falei só três do Zeca Mas Você com sua crença Sua presença Ostentação Seu chupo escuro Bem reservado Hoje que tal Nos vários sofisticados Tá maluco Tem uma música Que eu tenho muita vontade De gravar Toda vez que eu venho Brasileiro Eu lembro dessa música Tem nada a ver com bebida Caprichou no look Pra sair da fossa Foi samba no Aruque Aqui perto Som do Coisa Nossa Mano eu amo esse samba Foda Essa é a história Do Zé de Sobradinho Hoje eu fui fazer Uma história Da varanda do quarto Agora nosso quarto Tem varanda Eu olhei pro céu Eu falei Lembrei da parte Ficou mais vermelho Que o céu de Brasília Vamos ver esse samba Toda vez que eu venho a Brasília Eu lembro desse samba Inclusive abração Pra rapaziada Do Coisa Nossa Coisa Nossa Marcelo Só gente boa Superou aí Uma fase difícil da vida Tá 100% Graças a Deus E a gente boa Gente nossa O Fernando mandou aqui Na verdade o samba 71 Mandou assim Alô Leandro Samba 71 na área Passando pra deixar Um forte abraço Pro grande ídolo Tiago Soares Que depois da pandemia Tem que ir A Ribeirão Preto Aí fica O convite aí Da galera do samba 71 Tô doutor pra ir Ribeirão Preto Tomar um chope no pinguim E depois cantar um paródio Pra minha rapaziada Com a minha rapaziada Ih gente Já tomou um chope no pinguim? Nunca fui Pô é bom pra caralho Vai lá Tem um pinguim aqui Será que é o mesmo O que tem aqui no parque shopping? Não sei Vamos lá ver Vamos lá ver daqui a pouco O Douglas mandou assim Douglas Pereira Lê minhas mensagens caralho Comecei a beber junto com vocês E já tô bacana Aí Tá vendo gente? Douglas Pereira Douglas não beba Faz mal rapaz Não beba Faz mal Ó O Nego Light Compositor mandou Manda ele cantar A música que estourou Não pera aí Vamos voltar Manda ele cantar A música dele Que estourou Nas maquininhas Do Rio de Janeiro Cena de novela Época do grupo Opção 5 Manda um alô Pra geral Da rua do Bororó Essa história Ninguém sabe Quer dizer Poucas pessoas sabem Ai Lá vou eu Eu tocava Pagode Com a rapaziada Lá no fumacê Uma comunidade Lá em Realengo Que como outras comunidades Do Rio de Janeiro É ocupada Pelo tráfico de droga Sim Não é segredo Pra ninguém Que isso existe E eu tocava Pagode Pra comunidade Sim Tranquilo E ganha Recebia Essa parada aí Ih gente Faz muitos anos Mas eu não era Funcionário dos caras não Eu tocava pagode Porra Nesse grupo A gente Eu conheci um cara Muito importante Na minha vida Chamado Marcelinho Lima Que me apresentou Jorge Cardoso Que não sei nem Se o Jorge Lembra de mim Me levou no estúdio Mega Lá em Botafogo Na época Eles estavam produzindo Aquele CD Da Alcione Do Plim 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 Eu fui lá Molequinho E esse cara Chamado Marcelinho Era produtor de estrada Da Alcione Assistente de produção musical Do Jorge Cardoso Esse cara acreditou em mim Mais do que qualquer coisa Mais do que Ele acreditava em Deus Eu acho Sinistro eu falar isso Ele acreditava em mim Assim de um jeito Muito louco Mas muito louco Ele enxergava coisas Pra mim Que eu nem Pra resumir a história Ele me tirou de lado Dessa comunidade Falou que eu Tava correndo um risco E realmente Talvez poderia testar Mas eu amo aquele lugar lá O fumacê Deixa um beijo pro meu fumacê Batam Curral das Égua Vila Vintém Magalhães Bastos Geral Me tirou de lá E Resumindo mano Pra comer esse assunto Ele morreu Foi assassinado Por um motivo Tosco Mas ele produziu uma música Ele pegou a minha primeira música Que eu fiz E produziu Chamada Minha versão Que as pessoas chamam De cena de novela E na época Desse grupo A gente conseguiu botar Essa música Num CD Chamada Sintonia do Pagode Que eram umas coletâneas Das melhores músicas Que ele saia De tempo em tempo A gente conhecia O cara do camelódromo lá Tá ligado Da mutreta Levou uma música lá O cara meteu Essa música Eu não sei ideia É a música que explodiu Explodiu na rádio Mas Eu não sei se hoje em dia Ainda tem Mas eu fui muito A baile de swing Que a gente chama Baile pra dançar Que ele ia dançando Até o chão As comunidades do Rio de Janeiro Tinham muito isso A árvore seca A gente chamava Era o swing O swing da árvore seca O swing da mangueira O swing de não sei aonde O swing de não sei o que Onde a gente ia pra dançar E essa música Explodiu nesse bagulho Tocava pagode Tocava charme Um monte de música Isso eu tinha 16 anos Então essa música É dessa época 2000 Sei lá E esse cara Foi muito importante Na minha vida O Marcelinho Então eu queria Deixar registrado isso aí Tem essa história Dessa música Quem quiser procurar No Youtube A música Tá o nome errado Mas tá como Sorriso Maroto É mentira O cara que upou Essa porra Eu não tenho mais O áudio pra upar certo Upou errado Como Sorriso Maroto É mentira Vai lá ouvir Que sou eu cantando Com aquela voz horrorosa Olha só Mandar um abraço Pro Guto Também Que mandou Dezão Dez e noventa Vamos dar um brinde Aqui né Dezão vale sim Qualquer valor vale um brinde Te influenciar Caralho mano Eu bebi Eu bebi Sábado Domingo Eu me derramei No álcool Aí ontem O que eu fiz Dormi o dia todo Aí falei Tô bem Vim pra cá hoje O que eu falei Não vou beber Que eu tô muito barrigudo Bebi Não teve jeito né Caralho O bagulho é mais forte que eu Mas gostou Desse esquema podcast Assim Você já acompanhava Inclusive né Você disse que já acompanhava Vamos fazer semanal Porra Vamos vir Se a galera continuar Com essa mão aberta Vai ter dinheiro Pra gente vir Isso vai ajudar demais gente Que a gente vai continuar Podendo trazer aqui o Thiago Podendo trazer toda a rapaziada Que tá vindo aqui Contribuir demais Inclusive eu queria deixar um Muito obrigado a todo mundo Que comprou a ideia do podcast Porque é um formato Que já é muito tradicional Nos outros segmentos Né Rogério E hoje agora A gente tá trazendo aqui Pro samba E a galera tá abraçando a ideia Brigadaço Tá ajudando demais Thiago Você aceita vir de novo Inclusive Já tô Desse jeito que tá aqui Não tenho nada pra fazer em casa não Porque a gente faz conta Você sabe né Thiagão A gente faz conta Então pelo que eu vi aqui Eu fui o que mais deu lucro Tá maluco Brigada Bateu o recorde papai Não é disputa não Mas porra Não mas ajuda Papai vem com axé bom Vem com axé bom E a galera tá entendendo Gente Bota sete moedinhas no despacho Continue ligados no podcast Porque vai ter sempre Toda semana vai ter no mínimo um A gente tá tentando trazer no mínimo três Inclusive queria agradecer muito o Rogério Que tá sempre me dando uma força aqui Essa fotografia toda aqui É culpa dele Tá bom Muito obrigado Rogério Brigadaço É o McFrey tá ali? Liverpool Bravo Bravo Moleque correria Tá me dando uma força E Deus Assina a carteira do cara Não Já tá comigo Inclusive pouca gente sabe Mas ele gravou inclusive o churrasquinho viu Que explodiu 400 bilhões de visualizações Resumindo o cara tem o axé bom Meu irmão Esse bicho aí tá comigo Na verdade gente Vocês podem contratar a equipe de vídeo que for Mas chama ele Chama ele A equipe de vídeo vai ser mil reais O passo dele é 12 mil Inclusive Muita gente fica perguntando assim Qual o segredo do churrasquinho? Esse é um belo corte viu Qual o segredo do churrasquinho? É a equipe do Leandro Brito viu Foi a tua equipe que gravou? Porque assim Eu emprestei né Emprestei pro Thiago Viegas Meu parceiro Nosso parceiro também Deixei um abraço pra ele Que eu adoro esse moleque Foi o Rogério Foi a Ana O Vitor foi também? O Vitor não foi né Gabriel Gabriel foi também né Cara explodiu né Então assim Thiago Desculpa Mas tem que agradecer ao Rogério aqui A vibração O axé do Rogério viu O que você achou do churrasquinho velho? O que você achou dessa parada mano? Tudo Do menos é mais? Sim Porque foi uma coisa assim Pelo menos eu Nunca tinha visto uma parada Explodir tanto como explodiu Cara eu achei do caralho Porque assim Eu achei que eles foram muito felizes Também nas coisas do repertório né Eu acho que aí É um Ah não vou dizer que é o principal Pô foi isso né Mas diz filho Não fica preocupado Pode falar Não vou dizer Porque também eu não sei Pode ser que a roupa do dia também O cenário É difícil achar uma explicação É difícil Mas eu acho que o repertório ali também Foi muito bem Os andamentos São muito bem Bem escolhidos Porra Aí entra o fator do zão também Que é Moleque tem uma energia do caralho né Que gordo Maravilhoso cara Seu Porra Que gordo Maneiro cara Não e cantar pra caralho Não tem um carisma Foda Meu parceiro Os meninos também são muito dedicados Eu acho que Deus conhece o coração da gente né Tu lembra do Paulinho tocando pandeiro no teu acústico né Claro que eu lembro porra Que foda né velho E assim Tem coisa que não tem explicação cara Mas eu acho que eles foram muito Se for ver por motivos que eu acho Técnicos O repertório é muito bom A tocada é muito boa A mixagem é muito boa E o clima nem é agradável Os caras do vou zoar gritam Aí entra o O menino de propósito O Kaique meu parceiro É o Kaique porra Kaique tem um dos cachorros mais bonitos Já falei pra vocês que eu sou especialista em cachorro né Sabe dessa história? Não sabia Mano eu amo cachorro Eu tenho um bagulho com cachorro e com mendigo tá ligado Mendigo? Do nada assim Pergunta o Felipe ali que você demitiu Fala aí Felipe Os mendigos me param na rua Fira meus amigos Eu fico sentado As vezes a gente vai fazer show Vai pra uma cidade Aí Tem aquela palhaçada da banda Vai Aí depois volta pra me buscar Vem um carro me buscar Eu fico sentado na porta do hotel Sempre tem um mendigo sentado comigo Fumando um cigarro Trocando a ideia Uma vez nós vamos fazer um show em Cabo Frio Na Copa de 2000 e? 2014 Nunca mais esqueci o nome dele Daniel Era o mendigo de lá Mendigo Daniel Pô Ah mas ele era maneiro Eu queria trazer ele pro Rio Falei vamos ser mendigo lá no Rio Você tá aqui em Cabo Frio Lá tem mais lugar pra tu pedir Tem mais mercado Mas ele virou meu parceiro E aí eu tenho essa porra com cachorro também Por exemplo Nós fomos pra Alegrete Na casa do Sidney De um parceiro meu Que joga no Real Bet É nosso amigo meu Do Dinheiro Caralho Aí pô Nós descemos do hotel né Aí fomos ali comer um lanche né Aí lá no sul tem muita cultura do X né X que eles chamam Que é um sanduíche muito bom Gostoso pra caralho Assim grandão Parece um pandeiro Assim em alguns lugares Aí fomos ali comer um X Aí descemos Tô sentado comendo um X Vem um cachorro O cachorro deitou no meu pé Eu peguei um pedaço do meu hambúrguer Falei pô Ele deve tá com zero a zero Dei um pedaço do hambúrguer pra ele Ele não quis Fiz um carinho nele Ele ficou deitado no meu pé Leandro Felipe não me deixa mentir Por Jesus Cristo irmão Coisa mais sagrada que tem no mundo Eu fui pro hotel O cachorro foi atrás de mim Eu subi Fiquei lá Tomei banho Vi televisão Quando eu desci pra sair pro show Depois de madrugada O filho da puta do cachorro Tava na porta cara Eu sinto saudade dele até hoje cara Caralho Se eu pudesse Qualquer cachorro que eu visse na rua Eu roubei um cachorro da delegacia lá né Deu mó merda Mas ninguém sabe dessa Eu não vou contar não Mas assim Se eu pudesse Eu pegava os cachorros tudo E levava pra casa Adorinha cachorro que eu tenho em casa Adora Eu peguei na rua Eu sou assim Cachorro Mas se eu chegar com mais um cachorro lá em casa Dá briga Eu acho que meu pai briga Agora meu pai briga mesmo Meu pai nunca brigou comigo Mas agora eu acho que ele briga Caralho Puta que pariu Eu tenho esse bagulho Cachorro e mendigo Mendigo eu viro amigo Não leva pra casa não Não, não dá Lá em casa não cabe mais gente não Tem muito Mas cachorro Cachorro corta meu coração Eu fico Eu sigo umas páginas de cachorro aqui Pô eu choro toda hora Cachorro é foda Pega o coração Lucas Acho que eu fui cachorro na outra vida Lucas Donato Mandou uma mensagem aqui Importante Inclusive Lucas Brigadaço Vou agradecer a todo mundo Que é importante né Agradecer a rapaziada Que tá contribuindo aqui É não é só quem manda o carvoeiro não As pessoas também que vem no puro A gente gosta Todo mundo Todo mundo O Lucas mandou assim Quando você vem pro Espírito Santo Dois shows seus Aqui que não vingaram Estamos te esperando Nós vamos esse mês Não vamos Pro Espírito Santo Tem Espírito Santo marcado já? Não posso falar É festa particular Ih gente Então não pode Não pode revelar O Marcelinho aqui Mandou que você arrebenta no banjo As cordas todas Obrigado Marcelinho O Valdilei Duarte Mandou Como você fez a composição de Isabela Ele já falou que não é dele É do Pio Cavalcante Parceiraço Que sempre tá ligado também É O Everton mandou Vamos ser mendigo lá no Rio Rindo da tua Da tua Dica aí pros mendigos O Ricardo Lima mandou Manda um abraço pro Fabão Que casou Seria uma mensagem muito importante pra ele Então manda uma mensagem pro Fabão Alô Fabão Será que é o Fabão que tava aqui? Deus te abençoe Fabão Acho que é o Fabão que tava aqui Que casou É muita coincidência se não for ele né Os Fabão tão tudo casando Ih gente Tão ligando aqui um cara aqui Que eu amo aqui ó Pera aí Vamos atender Alô meu querido Tamo ao vivo hein Alô meu querido É pra enrolar? É pra enrolar? Dirigou na tua cara hein Não mas aceitou aqui ó Vou aceitar aqui agora Ih gente Olha quem tá aqui ó Ih qual é compadre? Consegue? Atividade na loja e caralho Suárez Tchê Eles tão me dando bebida Olha o que que eles tão arrumando Tô falando um monte de merda Aqui ó Tô te dando bebida meu compadre Aí ó Já tô daquele jeito Safadinho Já assisti no celular hein Te amo tá bom? Te amo também tá? Aí agora meu compadre Bota esse dedinho pra cima aí ó Esse dedinho pra cima aí Esse dedinho é a antena dele É a antena dele Me chama de Chapolin Colorado Não contava com a minha astúcia Te amo irmão Tá? Brito? Alô meu querido Porra essa mesa bonita aí Tô com saudade dessa mesa bonita aí Vai chegar uma pra você aí viu Já tô programando Eu tô aqui ó Eu tô esperando Tô dentro d'água Tô esperando aqui dentro d'água Pra ver se isso chega mesmo Ih gente Chezão Obrigadaço por tudo Viu meu irmão Te amo Você é um cara especial Merece tudo de bom Tá aí dois caras que eu amo Suárez Cuidado que o microfone é uma pistola hein Ah mas eu tô vacinado já Faço isso desde os 22 anos É Bagulho é 10 pras 4, 5 pras 2 3 pras 4, 5 pras 2 Já foi Só não pode ser 6 e meia Que eu vou dois ponteiros pra baixo O resto nós vamos embora Abraço Tamo junto Beijão Tchezaço Obrigadaço meu irmão Você é um cara especialíssimo A gente ama muito você É um cara que Só quem conhece sabe Não não Tiagão Fala aí Meu irmão Não tenho nada pra Para falar mais sobre ele Porque Isso aí é Gente da gente Tá ligado Pessoa Que vocês precisam conhecer É isso Meu irmão Meu irmão Meu parceiro Meu compadre É ele É isso É um homem Tem jeito Demorou Só quem conhece sabe Rapaziada Tem mais mensagem Super gente Pelo amor de Deus Vocês tem que parar Não não para Na verdade não para Não para Não para pra gente garantir Quero porcentagem A vinda Vamos garantir a vinda Esquece Estourado Esquece Um milhão na conta Estourado Esquece Alô Flow Se cuida que a gente tá chegando Flow tem que se cuidar Que a gente tá chegando Tem que me botar de fixo Olha Eu vou te chamar de novo E não corre Não Tu chama um outro caboclo Pra ficar aqui Porra Eu tô arrebentando Não não Fica à vontade Tu chama um outro cara Eu fico naquela Lada ali Só tomando meu gelo E ponderando E dando aquele pitaco Esquece Esquece O Rogério Me ajuda Eu parei no Alisson É isso? Vamos ler a mensagem do Alisson O Alisson Silva Mandou vintão Pô Alisson Salva de palmas pro Alisson Nota 10 Mandou vila vintém É dor e brinde Vintão Nota 10 Rapidinho É teu programa Não Fica à vontade Fica à vontade Pessoas que tão assistindo Tem uma galera assistindo Pô Mas não pode ficar de copo vazio Pô Você é bom vacilo Foi mal Desculpa Desculpa Enrola aí Enrola aí Eu sou convidado Entendeu? Enrola aí Enrola aí É Tem uma parada pra falar aqui Enrola aí Vai Qual era o meu aquecimento Cadê? Perguntaram aqui Antes do futebol Na Praça Manete Um maço de cigarro E quatro bramas De 600 Dá uma enrolada aí Que eu vou dar uma mijada ali Ah Pô Aí tu vai me fuder Gente Manda pergunta aqui No comentário Que eu vou responder O Alisson Eu vou te responder daqui a pouco Só vou dar o banheiro ali Rapidaço Segura aí Manda um de apresentador aí Pessoal do abastecimento Da BR Do aeroporto Santos do Monte Vimos embarcando Mas não deu pra falar com você Pô Tem que falar comigo E não pode esquecer De abastecer o avião Cantou hein Porra Vem lá Olha aí Mas tamo junto Tá rapaziada Do abastecimento Da BR Do aeroporto Santos Dumont Tamo junto Por que Big Mac? O melhor apelido Cara Quando eu conheci o Big Ele já era Big Ele já veio Lá do Morro do Urubu Assim Aí eu só É estranho falar sozinho Sabia? Aí eu só embarquei No nome dele Cadê? Ó Mandaram mais cinco merres Gritei né Tu gosta né Safadão Só pra dar uma clipada aí Tiago Quando tu vai ter coragem De chamar o Zeca Pagodinho Pra gravar contigo Coragem eu tenho Me chama agora Zeca Grava comigo Dá essa moral Pro teu cria Porra Se você quiser Se você não quiser Também eu vou continuar Te amando Seu lindo Cadê? Mais o que? Caralho Tem gente pra caramba Falando né Deixa o Deixa o Manda A rocha É nosso o programa Porra Qual foi o que? Qual é a sensação de gravar No samba da feira Inenarrável Não Foi bacana Porque assim Ficou vazio né No samba da feira Vazio? A gravação ficou Sério? Perto do samba Perto do samba né cara Porque o samba da feira É acostumado É porra Lotar né É Aí no dia que chamaram a gente Não foi muito lá Essas coisas não Mas nós botamos o pau Pra cantar Com toda a humildade do mundo Uma das coisas Que eu sempre bati na tecla Lá com a minha rapaziada Era Isso eu aprendi Com os mais antigos né Tem 5 pessoas Tem 5 mil Nós vamos meter A porrada Do mesmo jeito Irmão Foda-se Vai sair sangue da mão Vamos arrebentar a corda Vai furar couro Vai Caralho E nós tocamos Como se fosse O show da nossa vida O repertório Diga-se de passagem Era bacana É bacana Tá lá no Youtube Pra galera E aí o vídeo O pós no vídeo né Quando saiu No Nas Nas Plataformas Nessa parada aí Fez mais sucesso Do que no dia Mas no dia Foi um clima maneiro também Mas choveu também Cara Eu tava do azar Mas deu tudo certo Agora graças a Deus E semana feira Quando voltar Tem que chamar o Cerozinho né Não tem que tá lá Papai Você tá louco Eu vou a pé filho É foda lá né Eu passo correndo todo dia Em frente a semana feira Correndo ainda Saúde Fitness Eu sou o The Flash Eu sou o Sonic Rapaziada Eu não posso deixar De ler as mensagens Chegaram várias aqui Inclusive né Rogério Rogério não me deixa Me perder viu Rogério Pelo amor de Deus Minha produção Não me deixa se perder Aqui no esquema O Alisson né Vamos voltar no Alisson aqui Alisson Alisson Cadê o Alisson Tá fumando meu celular aqui não né Porra vê lá Ih gente Cadê o Alisson Perdi o Alisson Caraca tem muito Quando chega muita mensagem No WhatsApp assim É porque o negócio tá andando Pera aí Deus é bom gente Obrigado Cadê 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 O Alisson Silva O Alisson Silva Mandou assim Fã do Dinei E admiro a humildade dele Viram a live dele Com o seu Jorge Assim a live que teve no Instagram Do Dinei com o seu Jorge né Vi um pedacinho só Chegou Foda né Vi só um pedacinho Mas eu tava jogando Cavaleiro do Zodíaco No celular E ele fala o seguinte ó Que ele percebe em você A mesma humildade Acho o top O top 10 Convida o Meriti Claudemi Renato E mais Promissores compositores Como por exemplo Cleitinho Persona Vamos convidar todos esses Mas aí ele falou de Vários nomes né Meriti Porra Claudemi Indre Renato Os fodas né Constelação do bagulho né Foda Convida eles que eu vou assistir também Não inclusive E Persona também Sangue Bão Pra caralho Sempre tá ligado aqui Meu parceiro Nota mil Nota mil Gente boa Cara eu gosto muito de fazer Esses podcasts Entrevistas Enfim Como queiram Com os compositores Cara acho que é um universo Assim que Primeiro Primeiro que eu valorizo demais O ofício do compositor né Cara eu acho assim Que tudo isso que tá acontecendo hoje Passa muito pela mão do compositor Sem demagogia nenhuma né Porque Eu tava conversando um dia Porra não vou lembrar o nome dele aqui agora Desculpa Eu vou lembrar Daqui a pouco Fazendo uma live no Instagram E um compositor Que já gravou com o Dilcinho Vários compositores Mandou assim Leandro Eu concordo com tudo Tudo que você falou aí Mas Se não fosse o compositor Nada estaria acontecendo E realmente cara Ele me mandou essa frase Eu falei velho Tem razão É porque Eu acho E posso estar equivocado também Porque eu não sou dono da razão De porra nenhuma Mas eu acho que O compositor É a matéria-prima É a matéria-prima do negócio Sem dúvida E assim Imagina Sem música E não digo só Compositor Que faz música Pra cantar não Tem compositor De música instrumental Tem compositor De N tipo de música Imagina a vida Da gente sem música Imagina um filme Sem música Não tem como Imagina um Uma novela sem música Sem ter rádio Sem ter música Por isso que na época Rolou uma pica aí Do direito autoral Que não queria se meter A gente ficou pensando nisso Beleza Não quero pagar Toda a nossa música Imagina a nossa vida Sem música Você consegue imaginar A sua vida sem música Não tem como Imagina o Senna Sendo campeão Na época Sem aquela música No final Não ia tirar O mérito dele Tá ligado Mas Porra Contextualizou tudo Né cara É isso Imagina o Jornal Nacional Sem aquela abertura Imagina E tudo isso Foi feito por compositores Não que o compositor Seja mais pica Do que ninguém O arranjador É tão importante Quanto o intérprete É tão importante Quanto o músico Que grava É tão importante Quanto o cara Que mix É tão importante Quanto o dono Do estúdio O divulgador Todo mundo é importante Igual pra mim Mas acho que Às vezes O compositor Fica ainda Melhorou pra caralho Mas ainda Fica um pouco esquecido Tá ligado Eu já vi poetas Morrerem Sem serem reconhecidos Isso é uma merda Pô Tá mostrando a porra Da cerveja Não Pode mostrar Tiago Me responde uma coisa Agora pode Agora foda-se No começo No começo Eu não podia Esse caralho Não Eu tô com um contrato Aí com o ar Eu tô tentando Um contrato Pior que eu tô tentando Não Não pode nem Pode falar Não Foda-se também Se eu tivesse dinheiro Eu ia ter uma cerveja Com meu nome Mané Só pra eu não pagar Mas pra beber Tá ligado Não quero nem vender Arrumar um Para botar o dinheiro Tiagão Vamos fazer um exercício Aqui Esquece o Tiago O Tiago Cantor O que que mais Faz falta Pro compositor Hoje em dia Reconhecimento Reconhecimento Porque eu acho que Reconhecimento Engloba várias paradas Né Acho que a partir do momento Que você se nega A pagar uma liberação Pro cara Você não reconhece A partir do momento Que você não cita O nome dele Quando vai na televisão Você não reconhece E ele Em outras situações Que agora no momento Eu não vou lembrar Mas eu acho que o reconhecimento Às vezes é só o reconhecimento Que a gente precisa Pra deixar a gente feliz Não pode mais Acontecer casos De passarem Grandes poetas Por esse plano E eles Não terem a vida resolvida Com tantas obras Bonitas e escritas Isso é um dom muito bonito É só reconhecer Às vezes E reconhecer em vida Cara Tem um monte de gente aí Que precisa ser reconhecida Em vida Tá ligado Digo eu Não Tiet A gente é pouca merda Porra Digo Nego que Tá ligado Quantos compositores De samba Enredos Eram sambas Enredos Antológicos Tá ligado O nego Nem sabe Que foi o cara Então eu acho Que reconhecimento De cara Valorização E reconhecimento Vou usar essas duas palavras Se eu tiver Equivocado Vocês me perdoem Mas eu acho que é isso Boa Bom Jerão Me atualiza Eu preciso ler qual aqui A do Vitor Clemente Vamos achar do Vitor Pararam de mandar moeda Vocês Pô Fui falar Que era tudo igual Quem manda Quem não manda Vocês pararam de contribuir Cobre aí Tiago Enquanto eu acho aqui Do Vitor Clemente Vitor Clemente Achei O Vitor Clemente Mandou 5 reais Brinde Vale Com certeza Vale um brinde 5 reais Puta que pariu Valeu demais 5 mano Aqui todo dia Tem pagode do Tiago Soares Que hora que chega a comida Em cara Caralho Eu vou Cadê o Red Eu tô com um buraco Aqui velho Caralho O Red me deixou Ô Red Vou ligar pra ele daqui a pouco A minha solitária Já virou acompanhada Vou ligar pra ele daqui a pouco O O Vitor Clemente Mandou aqui Aqui todo dia Curte o Tiago Soares A galera curte o Tiago Soares No samba da feira Ah já mandou essa aqui Já leu essa aqui Não não Ele respondeu Só pra registrar O Vitor Clemente Isso Vitão Brigadaço Viu O Tiago já respondeu Tua pergunta aí Família Oliveira Show Família Oliveira Mandou assim Mandou 5 reais Brinde aqui 5 reais Vale demais É nóis Tiago Vamos tentar achar o Red Aqui da Batata Fritz Pra trazer um lanche Pra nós Vamos ligar uma chamada De vídeo pra ele aqui Enquanto isso Dá uma enrolada aí Tiagão Dá uma treinada Já te falei Pra você abrir um canal Só pra fazer Foquem na beleza Minha bebendo Ih gente Deixa ele Bota uma música de fundo aí É Deixa a imagem nele Enquanto eu ligo pro Red Aqui pedir nosso lanche Mas de qualquer maneira Daqui a pouco Tem um churrasco Do menos é mais também Viu Mas até lá Já tô com fome de novo Deixa eu ler mais umas perguntas aqui Lê aí Enquanto eu ligo aqui Pra gente pedir um lanche É Você ainda vai fazer Muito sucesso Como cantor e compositor E o Zeca vai colocar Um samba seu Pô obrigado irmão Eu recebo Amém Tamo junto Cadê o bagulho Cumpade É o cara Da dengueça Nem sei quem é Tô gritando com o cara Eu sou uma pica Não tem comida Viu Já tá falando que não tem Fudeu Olha o caô aqui Pera aí Pera aí Eu não escondo nada Né fi Tá saindo Nem tá não Né Olha como é que a vida Do produtor independente É isso aqui rapaziada Sabe o que que é foda Isso é meu Não Eu fiquei esperando Falou que ia falar alguma coisa Não Eu te aviso Aí eu falo Não falou nada Vou ficar de boa Eu até ia Mas como eu tinha bebido Tinha tomado uma mais cedo Tá errado Tá na rua Tomando uma Vai dar merda Na minha vez é foda Entendi nada Na vez Todo mundo Teve um Um petisco Alô Red Que isso Não me deixa mal Aqui com o meu convidado Pelo amor de Deus Mas a gente vai resolver Isso aí Os últimos Serão os primeiros Os últimos Com ferro serão feridos Rapaziada É foda que eu não quero encerrar Gente Como é que faz Aí o menos é a mais Já falou Vambora A carne já tá na brasa Tá mandando acabar Rapaziada O Jorge já me mandou mensagem aqui Para de falar Gente eu passei batido Com o que você fala Não falei nenhuma merda não Nada filho Foi bom pra caralho Deixa eu falar Para pra vocês Manda Pô foi difícil pra caralho Cancela não Gente inclusive Eu queria deixar um recado Pode cortar pra cá Rapaziada Eu não curti Deixa eu falar Eu não comprei Um Doril Porra Então deixa aí Continuar Na caminhada aí Se eu não falei alguma merdinha Foi sem querer Não é do fundo do meu coração Mas foi um papo bem aberto Foi bom pra caralho Que isso A gente já tá ficando bico Rapaziada Ó Espero que vocês tenham curtido o papo O podcast é isso aqui É a parada à vontade A gente bateu um papo aqui Como se a gente estivesse Numa mesa de bar Seria diferente Se a gente estivesse Numa mesa de bar Eu acho que não né Seria porque eu não ia estar De calçadinhos Eu botei calçadinhos Pra vir aqui Nunca mais faz isso comigo Mas não precisava bicho Olha como é que eu tô Eu vou adivinhar Porra Não precisava Nem eu Ainda fica a calça Da festa junina Que tem um remendo aqui Não precisava Inclusive fica a dica Para os meus convidados Não precisa nem vir de tênis Pode vir de chinelo Não tem problema nenhum A próxima vez eu vou vir pelado Daqui pra baixo Só de cabeça Gente eu queria agradecer Muito a audiência Acho que a gente bateu O recorde de audiência Fixa aqui nos podcasts E vamos Se Deus quiser Nós vamos bater No pós No pós Galera brigadaço O podcast assim É um produto Que eu tô fazendo Com o maior carinho Com o maior amor Realmente Eu acho que vocês Vão ver muitos artistas Passando por aqui A gente vai ter Um empresário Que é o Andres A gente vai ter O Douglas Sampa A gente vai ter Rodriguinho A gente vai ter uma galera aqui Billy SP Meu parceiro lá de São Paulo Seu parceiro também Você gosta muito dele E assim Leandro É importante também Essa variedade Essa gama de Sem brincadeira agora Essa gama de pessoas Que você tá trazendo Porque Você traz muita informação Do mercado Tá ligado Você traz um Um dos Um dos Realizadores De um dos maiores Festivais de samba Do Brasil Augusto Você trouxe o Augusto Você traz o Andres Que é um dos maiores Um dos maiores Empresários hoje Do mercado E aí você traz O Menos é Mais Que é um fenômeno Você traz Eu que sou Sou isso aí mesmo Você traz O O Suel Você traz Sabe Você mostra várias óticas Da parada Entendeu Então por isso que eu acho Que esse podcast Esse não como todos Os podcasts também Não é só porque eu tô aqui Que eu vou falar bem desse aqui Não Fala bem de todos Fala bem de nós também Não tô falando bem também Só não teve comida Tem que ser Não sério Tem que ser valorizado Assim Às vezes as pessoas Olham e falam Ah mas é um vídeo De duas horas Mas pô cara É maneiro Assim Tem Pô pra caralho Cuidado com os cortes Que tu vai botar aí Não não Vou te falar Na moral Vitor Clemente Pra encerrar o Vitor Se vocês mandarem mais Eu falo mais Mandaram cinco mangos Cincão Vamos dar um brinde aqui Puta que me pariu Ó o Vitor mandou assim A última A desmaiada Te abraçando na praia Teve mais casos assim Em outros shows Teve? Teve E eu não deixo Segurança tirar não Cara tem uma fã sua Que todo show Ela manda mensagem Todo vídeo ela posta Eu vou tentar lembrar O nome dela Mas enfim Vai continua Desculpa Eu não mando Porque as vezes Sobe um Vai de um fã no palco E a gente fica Gol pitbull Não deixa 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 Por exemplo A desmaiada Ela virou uma atração Do meu vídeo Ela estava feliz Era aniversário dela Segundo ela Ela subiu no palco Deu um show Foi um show De espontaneidade Entendeu? As vezes A males na vida Que vem para o bem É a bens na vida Que vem para o mal Também Entendeu? Ajuda pra caralho As vezes é uma pessoa Que tipo Tu não espera Sobe no palco Ih gente Foi mal As vezes Uma pessoa dessa Que tá lá bebendo Sobe no palco Que cara Te passa uma energia Tão boa Que não tem preço A desmaiada Foi disso Quer dizer Eu que botei o nome dela Desmaiada Eu não lembro o nome dela Foi do caralho Que vem o mais desmaiada Mas invade o palco Só na hora certa Gente No começo Não invade não Porque eu tenho que cantar Pelo menos na nuca de trabalho Depois vocês podem invadir Eu até gosto Aqui no momento É Isabela ainda Ou já tem outra? Não Por enquanto O que mais deu certo Foi A gente tentou várias Falta de tentativa Não foi Favela venceu Foi maneira de pegar mulher Mas a gente pegou mulher O povo gosta da sacanagem O povo é que nem eu É o meu povo Galera Porra Fiquei feliz com esse podcast Assim Fiquei feliz com todos Via Carioca É aqui não é? Via Carioca Foi aquele evento Que a gente fez aqui No dia que você fez gravar Veio gravar o Bebi 6 mil Hylen aqui nesse dia Ih gente Alô meu parceiro lá do Via Que eu esqueci o nome agora dele Galera Brigadaço Foi um papo assim Incrível Em breve vai ter mais papo Com o Thiago Soares Se tem certeza Depois de hoje Com certeza a gente vai gravar outro Tem Tiagão Foge não É parte 2 Ih gente Vamos dar um brinde aqui Gente Me sigam lá no Instagram Isso falei Arroba TH Soares Oficial Tô com o Como Levar Vida Sem Nenhum Pô a gente não falou Do lance da tua Da cartilha Fiz uma merda aqui Rebentei o filho Sai Rebentei o filho Só colocar O dinheiro que era pra pagar a passagem Já vai pra pagar o filho Não não Tá tranquilo Ai cara Me deram álcool Vai tá Não então Tem o Como Levar Vida Sem Nenhum Tem agora também A Gica do Titio né Como é que é a Gica do Titio Começou sábado Tu não viu não? Não vi Mostramos aqui Ah safadão Tu vai ver que é bom pra tua tosse Vamos lá Minha mulher Apara o gramado Mas não deixa Ter jogo O que eu faço? Deixa eu voltar Pera aí É só as perguntas que eu respondo Conselho do Titio Cabaré do Soares Então Me segue lá Porque eu tô precisando de um Tem um bagulho de engajamento né Tem que melhorar Então me ajuda aí Se vocês quiserem Eu vou ficar felizão Caralho que foda Esse podcast foi foda Galera Amanhã tem mais Eu não sei se eu vou aguentar Nesse ritmo aqui viu Haja academia Pra bancar aqui Vamos fazer um bloco amanhã cara Gente Um repnico Uma caixa Um surdo Vamos foder Logo com a vida do Brasil Vamos que vamos Gente amanhã As 19 horas A gente vai ter mais aqui A gente vai ter o empresário Do Dilcinho Menos é mais Mumbuzinho Que é o Andrius Que vai ser um papo incrível Pra você que tem grupo Você que almeja carreira no pagode Ele chega que hora amanhã? Cara ele chega amanhã cedo Mas ele disse que tem uma reunião À tarde ali com o pessoal Botar ele pra pagar o almoço Já não vai dar Vou tentar dar um alô nele E a gente vai ter o Douglas Sampa Na quinta-feira Que vai ser resenha também Aí fala com ele Que eu guardo eles Vou mandar Vou mandar esse alô pra ele também E semana que vem A gente tem mais convidados Ih gente Minha memória não é tão boa Mas vai ter bastante coisa boa Aqui pra vocês Semana que vem Tem mais convidados Mês que vem Tem Suel Tem Rodriguinho Tem Billy SP Olha galera Então fiquem ligados No meu Instagram Que eu vou divulgar a agenda Pra vocês Tá bom? Tem mais? Boris dia 29 O Boris dia 29 Também Meu compadizinho Meu compadizinho Pelo amor de Deus E tem o Douglas Silva Que mandou mais aqui Meu sonho é te conhecer E tomar um show Que mandou 2 reais Vamos dar um brinde aqui 2 reais Ih gente Au Douglas obrigado Obrigado a todos vocês Que mandaram mensagens Mesmo que vocês não tenham Utilizado o Superchat Não importa O importante é vocês Estarem aqui ligados Aqui no canal do Leandro Brito Que é muito importante pra gente A audiência de vocês também Tá bom? Agora partiu Ó recebi uma mensagem aqui no Instagram Manda ler Fala Tiago Tá vendo o podcast ao vivo do Brito Sou teu fã irmão Ainda vou tomar uma gelada com você no Caxambi Irmão Já fui em show seu no falecido Olimpo Que de tão vazio que estava Pedia a música Você trocava seu repertório E atendia a gente Você é foda Abraço Isso é foda Tá vendo? As pessoas Lembram? Tá ligado? A gente A gente A gente Deu uma ralada E grupos de pagode Que estão aí Na luta Cantores solos Eu também acho que Quanto mais tem melhor Tá? Sim Acho que tem que ter Grupos Cantores solos Acho muito bacana Os projetos que eles criam Mas eu acho Eu ainda acho Talvez daqui pra frente Possa ser que Encontre algum caminho Diferente desse Que eu vou falar Mas ainda acho que O caminho é trabalhar O Xande fala O Xande de Pilares Me ensinou muita coisa Assim Mesmo a gente não sendo muito próximo Mas as coisas que ele fala Eu absorvo muito E ele falou uma vez Que é tocar sem saber No que vai dar Acho que é isso A gente tem que se preocupar Em ser artista Depois Tá ligado? Porque Uma vez Se não me engano Foi ele que deu uma entrevista Não sei se foi pra você Alguma entrevista que eu vi Não sei se foi dele Se foi do Revela Não lembro Agora posso estar Até me equivocando Mas dizendo que as pessoas Já começam gravando um disco O caminho que eu Particularmente Eu aprendi Não é esse Primeiro eu ralava Até chegar no disco Sim O disco Era a última fase Lá na casa do caralho Então assim Grupo de pagode Vão tocar Vão pra dentro Façam as reuniões De vocês Criem os projetos De vocês Gravem Lancem Do caralho Meu irmão A gente precisa de vocês A gente que tá Hoje aqui Atuando Assim A gente que eu digo Geral Que tá atuando Precisa que daqui a 5 anos Surja mais 500 grupos novos Se não Não adiantou nada O que a gente fez Não adiantou nada O pagode 80 Passou pro pagode 90 Passou pro 2000 Passou pro 2010 Eu não posso deixar morrer em mim A missão é essa Tá ligado A gente tem que fazer a parada Continuar O samba tem que continuar E tem que ser Hoje Já acredito Já acredito Assim que Mesmo seja um ritmo Reconhecido internacionalmente O ritmo do Brasil O cara do Brasil Mas eu acho que a nossa missão Talvez seja Fazer cada vez o samba Ser mais bem visto Tá ligado E Não que seja uma disputa Não é Mas a gente precisa fazer o samba Ocupar cada vez mais lugares E essa missão Tá vindo Pra gente E pras próximas gerações Então acho que Se a gente pensar dessa maneira A gente deixa um legado melhor Pra quem vem depois Isso é uma questão De irmandade O pagode 90 Melhorou a minha vida O pagode 2000 Melhorou a minha vida O pagode 2010 Melhorou a minha vida O pagode 80 Melhorou a minha vida Que não era nem Dava nem pra viver disso Né Então talvez Hoje a minha A minha missão Né Que eu sou o pagode 2020 Vai 10, 20 Seja melhorar a vida De quem Tá vindo depois Tá ligado Então Vamos embora Meu irmão E daqui a pouco Você pensa no próximo Que pensa no próximo E a gente nunca Essa corrente nunca vai parar Esse elo nunca vai Nunca vai desatar Nós tem que pensar em unir Tá ligado Dividir não Dividir Não é pra nós não Vamos Vamos juntos Vamos se falando Vamos se abraçando Ah mandou uma mensagem Pra um no Instagram Respondeu Pô fica oportuno Às vezes o cara Toma correria Contra o nosso Pô vamos Coletividade Tá ligado Acho que assim Já é um bom caminho Eu acho que hoje A gente tem Empresários competentes Temos bons festivais Boas casas Não tantas quanto antigamente Mas eu acho que Na hora certa O mar abre Pra gente passar no meio Mas a gente tem que estar Junto Espartanos Tá ligado Daqui a pouco O nosso exército Tá grandão E o samba Tá onde ele merece Porque Mais do que eu Mais do que você Mais do que quem tá vendo O maior propósito E o maior ideal Disso tudo É o samba O samba É uma divindade maior Do que tudo isso Tá ligado Pode parecer papo de maluco Mas não é não O samba Além de uma divindade maior Ele é uma resistência Tá ligado Esses dias eu vi um Um vídeo do Ari Que era do Línguez do Júnior E do Claudinho de Oliveira E de mim Cara Que foram super importantes Nessa época Falando do quanto O samba Foi Pró-periférico Tá ligado Samba assim como Futebol E como outras Artes Que nós dominamos Pra caralho Muda a vida Da minha família Da minha mãe Que não teve perspectiva De porra nenhuma Da tua Muda a minha De fato Então é isso Tá ligado Então vamos pensar Dessa forma Gente pelo amor de Deus Quem sou eu Pra querer falar alguma coisa Pra alguém aqui Eu sou um bêbado De merda Mas eu penso Dessa maneira E quem quiser Fechar comigo Tá bem vindo Vamos pensar Na próxima geração E na próxima geração Porque o meu filho É o teu filho E daqui a pouco O samba Tá do jeito Que ele merece Tá Porque o samba Ele é Ele é Uma coisa linda E é isso E vamos parar De falar Que eu quero beber Aqui eu tô só Rapaziada Como levar a vida Sem nenhum Quer encontrar alguém Que faça tudo por você Nunca sai da casa Dos seus pais Galera Eu queria agradecer Muito vocês Que ficaram ligados Até agora Assim Eu queria agradecer Muito Primeiro ao Rogério Que me deu essa força Hoje Não é fácil Você tá aqui A gente sabe Só a gente sabe Meu irmão Brigadaço Essa qualidade Que a gente teve aqui A ajuda Que você deu De me deixar tranquilo Em bater esse papo E você cuidando de tudo Obrigadaço mesmo Eu acho que Sem essa ajuda Da mesma forma Que você não consegue Fazer um show Da mesma forma Que você não consegue Fazer um show Bebendo em segurança Sem a sua equipe A gente não consegue Fazer esse trabalho Sem a equipe Que tá ajudando a gente Então brigadaço Rogério Brigadaço Fabão Que não pôde ficar Até o final Tiagão Vou te falar uma parada Fala tu Eu acho que você Vai mostrar pra galera Nesse podcast Como exatamente É a filosofia do podcast Como a Remina Tá falando com a roteira Não rotei não Gente Gente O podcast O podcast O podcast É isso É arrotar É falar É brincar Não rotei não E é isso A gente bateu esse papo E eu quero que vocês Entendam essa filosofia Que vai ter Muito mais artistas Que vão vir aqui E vão tá aqui Desse jeito Desse jeito Que eu quero que vocês Estejam Tranquilos À vontade Vocês Ih gente Ih gente Fugiu Vou ser cancelado Ih gente Fugiu a palavra Absorvam Absorvam Caralho Eu sou pico Da melhor forma possível Gente Brigadaço Tamo junto A mulher já mandou aqui Encerrar A minha mulher mandou aqui Leandro Encerra Gente Brigadaço Tamo junto Abraço Rogério Dá um vapo Vapo Acabou? Acabou Puta que pariu Vamos beber Acho que a gente vai cair no pagodeiro Nesse dia Doidão Gente